Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a oitava sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Submeto a ata da sétima sessão ordinária, realizada no dia 7 de agosto de 2003. Em Dax, estão todos de acordo com seus termos. De acordo, Sr. Presidente. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata com abstenção daqueles que não se encontravam presentes. Antes de iniciarmos propriamente a pauta, queria cumprimentar a todos os integrantes do colegiado, o eminente corredor, o Ricardo Martins, a todos que estão presencialmente, a todos que nos assistem virtualmente. E tem um da pauta, processo CEI 2022-0001-0025-542-2023-52, eleição. Apreciação de membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, relativa ao bienio 2023-2025. Apreciação de eventos dos recursos e homologação do resultado. A eleição ocorreu no dia 21 de agosto de 2023, alcançando o seguinte resultado. Marcelo Doutor Leite, 132 votos. Valberto Fernandes de Lima, 127 votos. Patrícia Motegliost Bezzi, 121 votos. Luciana Safa Silveira, 119 votos. Rita de Cássia Araújo de Faria, 104 votos. Márcia Maria Tamborini Porto, 102 votos. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva, 95 votos. Carla Rodrigues Araújo de Castro, 95 votos. Márcia Álvares Pires Rodrigues, 91 votos. Jean-Felipe de Miranda Pianezola, 84 votos. Ângela Maria Silveira dos Santos, 80 votos. Maria Elizabeth Cardoso Antunes da Costa, 55 votos. Um voto nulo e um voto em branco. Não houve interposição de recursos. A empresa contratada para a realização da auditoria no sistema eletrônico de votação acompanhou todas as etapas, tendo emitido laudotec concluindo pela segurança, sigilo do voto de cada eleitor e confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Todos de acordo com o resultado? De acordo. Não havendo objeção, declaro homologado por unanimidade o resultado da eleição para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Bienio, 2023-2025, abstenção dos próprios candidatos. Doutores Marcelo D'Alto Leite, Ângela Maria Silveira dos Santos, Márcia Maria Tamborino e Porto, Sábio Renato Bittencourt Soares Silva e Carla Rodrigues Araújo de Castro. Bom, item 2 da pauta, processos para relatar. Eu vou inverter os itens da pauta, chamando inicialmente o item 2.2, processo C.2022-0001-0045-191-2023-2022, anteprojeto de lei complementar, alterando a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relator, procurador de justiça José Roberto Paredes. Passo a palavra ao eminente relator, doutor José Roberto Paredes, para relatório. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais pares, doutor assistência, senhores funcionários. Eu indagaria da conveniência, porque o relatório foi a todos distribuídos, é um relatório muito simples, apenas registrando os passos, se haveria necessidade da abertura. Não, não precisa, por mim não precisa. Eu indago se todos estão, concordam com a dispensa do relatório. Muito obrigado. Antes de prosseguir, eu queria aqui fazer algumas considerações iniciais, em relação à proposta, que eu queria a consideração do senhor relator, quando da apreciação do seu voto. a Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato, incorpora ao artigo 13, quer dizer, propõe uma nova redação ao artigo 13, que seria a seguinte, o Procurador-Geral de Justiça nomeará, dentre os Procuradores de Justiça, até seis Subprocuradores-Geral de Justiça, com funções de substituição e auxílio, a serem definidas em resolução. O texto atual apenas será acrescido do número 6. Em relação ao artigo 109, acolhendo... Senhor presidente, só um esclarecimento, na verdade o texto original, fala em seis Subprocuradores-Geral de Justiça, com funções a serem definidas em resolução. Então a proposta é de inserir, com funções de substituição e auxílio. Essa é a alteração. Ou seja, mantém a redação original do que está na lei, e altera só o número de... Então está ok. É, não é original do texto legal. É, da lei complementar. Isso, isso. Também, em relação ao artigo 109, acolhendo uma sugestão, acolhendo parcialmente uma sugestão do professor Sérgio André Ferreira, O artigo 109 é o artigo 109 na lei, a ter equipe do anteprojeto... O artigo 18. É o 18. É o 18. É, então vamos falar aqui em relação ao item anterior, que eu já mencionei, é o artigo 5º do anteprojeto, a redação do artigo 13. Agora nós estamos falando do artigo 109, que é o artigo 18. artigo 109, da lei complementar, que é o artigo 18 da... O artigo que seria... 109. Os proventos de aposentadoria dos membros do Ministério Público observarão a legislação de regência. Por não? Talvez fosse interessante, assim, para a gente facilitar o acompanhamento, como é que está a redação proposta e qual é a redação que está sendo oferecida alternativamente? Estou de acordo? Sim, sim, de acordo, senhora. A redação proposta do 109. Vamos lá. Então, voltando, já para a gente caminhar, então... Vai ler a redação proposta do 109. É, no artigo 13, a gente fez a inclusão das palavras com substituição, com funções de substituição e auxílio. Agora, no artigo 109, havia uma proposta, inicialmente enviada, nos seguintes termos. Os proventos da aposentadoria dos membros do Ministério Público serão pagos na mesma data e na mesma folha de pagamento em que for creditada a remuneração dos membros em atividade. A partir dessa proposta do professor Sérgio André, eu estou apresentando aqui a seguinte redação. artigo 109, que eu vou encaminhar para o relator, para ele fazer também as considerações em seu voto. Os proventos de aposentadoria dos membros do Ministério Público observarão a legislação de regência. Parágrafo 1º. Mantém-se preservados os direitos à integralidade e paridade de proventos dos membros do Ministério Público que, tendo ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, tenham preenchido os requisitos constitucionais exigidos para sua aquisição até a data em que se der a aposentadoria. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria serão pagos na mesma data e na mesma folha de pagamento em que for creditada a remuneração dos membros em atividade. O outro dispositivo... Só um minutinho. É. Qual a... Ah, deu... Vou só lembrar aqui o artigo, peraí. Já sei aqui, peraí, vou achar. É o ouvinte. Não. Aqui, aqui, eu já localizei, já colizei. Vamos, nós vamos agora ao artigo 10 da lei que no anteprojeto é... no anteprojeto é o artigo... O artigo 4º do projeto que foi enviado em que, acolhendo a sugestão da Amperd, foi inserida a palavra publicação da convocação. Então, o artigo 10, parágrafo 2º, nos seguintes termos, ocorrendo a situação de vacância de que trata este artigo, as causas de ineligibilidade previstas no inciso 4º e no parágrafo 1º do artigo 9º, terão seu prazo reduzido ao período compreendido entre a data da publicação da convocação da eleição e sua efetiva realização. Feitas essas considerações que apresentam o colegiado e ao eminente relator, que, para consideração em seu voto, passa, então, a palavra ao doutor Paredes para proferir o seu voto. Doutora Ana de Masi, a senhora não tem a palavra, a palavra é do relator, mas não tem no momento adequado. Por favor, a senhora não tem a palavra. Eu sei, mas a senhora está falando, a palavra está, a senhora está interrompendo. Mas, por favor, o momento certo de apreciar será mais à frente. Por favor. Até para que o relator possa apreciar nas considerações dele e colocar o voto dele. Apenas por isso. Encaminhei uma solicitação dirigida ao colegiado. Mas, se fosse excelência... Não, não, não. Vamos considerar, claro. Vamos apreciar agora os requerimentos de pronunciamento. Eu faço aqui. Nós temos dois requerimentos de... Eu queria só dar ciência ao procurador, relator, das minhas indagações, para que depois ele possa proferir o seu voto. Então, a senhora... Eu vou responder aqui. Temos dois pedidos de sustentação. Um do... Do presidente da Amperge, doutor Cláudio Henrique, e um da doutora Ana de Maze. Eu vou deferir a palavra ao representante da nossa entidade de classe para que ele faça o pronunciamento em nome... Pela representatividade que tem e indefiro as demais solicitações, especialmente a da senhora, doutora Ana de Maze. Democraticamente, em nome do Ministério Público, inauguramos uma nova página na história em que se certeia a palavra. Como qualidade, como integrante do órgão especial... Doutora, por favor, corta o microfone, por favor. Vamos estabelecer o respeito ao colegiado. Aqui não é assembleia. Por favor, vamos respeitar. Aqui nós temos o representante da classe para fazer o uso da palavra. Só esclarecendo, doutor Cláudio, o senhor, por uma analogia ao que temos de previsão no regimento, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua sustentação. Com a palavra, já peço que considere o tempo. Excelentíssimo, senhor procurador-geral, doutor Luciano Matos, excelentíssimo senhor corregedor, doutor Ricardo Martins, excelentíssima senhora decana do órgão especial e da instituição, doutora Maria Cristina Palhares Telecheia, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do órgão especial. Cumprimento especial também ao relator, doutor Paredes, cumprimento também aos colegas que estão presentes participando dessa sessão. recebemos o anteprojeto, já é do conhecimento de vossas excelências, encaminhamos um expediente da Amperge, reunimos a diretoria da associação que achou por bem compartilhar com todos os colegas o texto. Assim foi feito, marcamos uma reunião que aconteceu na última quarta-feira, ocasião em que pudemos conversar, debater, e a Amperge preparou uma espécie de extrato das sugestões que foram encaminhadas por inúmeros colegas que já foi encaminhado também para vossas excelências. Então, diante do tempo, que é muito pequeno, 15 minutos, eu vou procurar ser bem objetivo e dizer assim, que inicialmente a preocupação nossa e dos colegas foi exatamente com a falta de oportunidade do debate sobre o projeto. anteprojeto, é um anteprojeto amplo que altera muitos dispositivos da nossa lei, então nós gostaríamos que houvesse mais oportunidade para conversar, trocar ideia, percebemos hoje que algumas sugestões foram atendidas pela administração, outras, talvez merecesse maior reflexão, maior debate entre os colegas, estou vendo o doutor Jatayi, e lembro que no livro do doutor Jatayi, excelente obra sobre princípios funcionais, ele relata que quando a nossa lei orgânica foi aprovada, cerca, houve mais de 300, 300 participações, sugestões por parte dos colegas, então, assim, é desconfortável pensar que o debate do órgão especial com a classe vai se restringir a 15 minutos, que é o tempo regimental para conversar sobre o anteprojeto, então, esse é um ponto importante, e, assim, a grande preocupação nossa é que um projeto tão amplo também, e de muitos colegas, que até se manifestaram em listas, que esse anteprojeto possa ir para uma assembleia que não se sabe, há um ditado que diz que todo projeto, ou anteprojeto, projeto de lei, todo mundo sabe como começa, não sabe como termina, a partir do momento que a gente mexe em inúmeros dispositivos da lei orgânica, é possível também que venham diversas emendas tratando dos assuntos relacionados ao Ministério Público, emendas que podem vir do Parlamento, a gente sabe que, com certeza, o Procurador-Geral terá o cuidado de negociar antes com a Assembleia, com o governo, mas sabemos também que não são apenas os deputados, mas nós mesmos, o Ministério Público, já tivemos oportunidade de apresentar projetos relacionados a outras instituições, porque nos desagradavam, enfim, tratavam de questões que nós entendíamos que eram questões do Ministério Público, então, é possível que, mesmo negociado com o Parlamento, com o governo, outras instituições possam vir a apresentar emendas. Então, o primeiro questionamento, na verdade, dois questionamentos, por que, qual a pressa para a apresentação desse projeto, por que não haver mais amadurecimento, mais debates, e o segundo ponto, por que não tratar dos assuntos de forma fatiada? Então, tem uma série de questões, por exemplo, de corrigidoria. Não seria muito mais prudente, muito mais cauteloso que as questões de corrigidoria fossem tratadas e separadas, encaminhadas para a LERJ, negociadas? Acredito que não haveria dificuldade de aprovação e não traria tanto risco para a instituição. Eu vou ser objetivo e tentar resumir as principais preocupações. A primeira se tratava a questão dos aposentados, em que pese todos sabermos, houve até uma mensagem do doutor Marfan nesse sentido, que a questão das aposentadorias, de aposentadoria, é uma questão constitucional, o sistema previdenciário está na Constituição, quando a Lei 106 foi aprovada, também já estava. Então, é claro que quando a Constituição de 88 já tratava da questão das aposentadorias. Então, é claro que quando a nossa lei orgânica, a Lei 8625, a Constituição Estadual, prevê questões que já estão na lei na Constituição Federal, então, por exemplo, está lá, os nossos princípios do Ministério Público estão na Constituição Federal. Não é por isso que a Lei Estadual vai deixar de tratar também. Tudo isso faz parte de um sistema de garantias, de integrações entre a lei. Então, entendemos, sim, que seria inconveniente a nossa lei não tratar, simplesmente, ignorar o assunto. Veio a sugestão, a administração fez aí algumas observações que eu confesso que não tive acesso. Então, me parece que mereceria realmente uma maior reflexão às considerações que foram feitas pela administração, prevendo a garantia da paridade, da integralidade. Então, eu não tive acesso à redação, mas acho que já é um avanço a administração de alguma forma pretender que esse assunto continue na nossa lei orgânica. Outro ponto que nos preocupou e nos chamou a atenção, são os artigos quinto e sexto que fazem alterações ao artigo 14 e 15 da nossa lei orgânica. Por que a preocupação? Primeiro que o artigo 14 inicialmente estava sendo esvaziado, só se previa uma procuradoria a mais, uma subprocuradoria a mais, tirando totalmente quais seriam as funções. O artigo voltou, também, já há uma sinalização da administração, que ouviu as nossas ponderações, porque já houve ações de constitucionalidade, uma dica com relação à lei de Sergipe, por exemplo, que questionou cargos em comissão, e a gente tem vivido isso no Brasil afora, questionamentos a respeito de cargos e comissão do Ministério Público, em que a lei não traz as atribuições do cargo. Então, tem o enunciado Supremo, 10-10, já encaminhamos também, que exige que os cargos em comissão tenham lá a previsão expressa das atribuições desse cargo. Então, deixar completamente sem previsão, isso podia tornar a gente vulnerável a uma inconstitucionalidade. Assim, honestamente, aumentar de 5 para 6 e na exposição de motivos, foi dito que não há previsão de se instalar essa sexta promotoria logo. Na exposição de motivos, não diz por quê, qual seria a função dessa sexta procuradoria. Então, o que nos pergunta é o seguinte, vale a pena encaminhar uma modificação que pode sofrer uma emenda? Então, por exemplo, hoje está dito lá que essas procuradorias, esses cargos de subprocuradoria, seriam exercidos por procuradores. Então, basta uma emenda supressiva na Alerj para tirar que são exercidas por procuradores e esses cargos podem ser exercidos por qualquer pessoa, inclusive de quem não é membro do Ministério Público. Então, imagina o retrocesso que isso poderia representar para a instituição. Então, a pretexto de um cargo futuro que não tem especificação agora, até porque a lei, o regime de recuperação fiscal não permite aumento de despesa, criar cargos com aumento de despesa, vale a pena esse risco dessa alteração? Me parece que não. O artigo seguinte é que trata dos cargos comissionados, qual o sentido desse artigo 15 da nossa lei? Bom, esse artigo repete um artigo da lei orgânica federal. O sentido dizer que promotores e procuradores, o procurador geral pode ter em seu gabinete promotores e procuradores para o exercício de cargo em comissão é exatamente para permitir o afastamento do membro de quem ocupa cargo no Ministério Público da ativa para exercer uma função no gabinete do procurador geral, sem que se questione, por exemplo, que ele está exercendo uma outra função pública, o que é vedado pela Constituição Federal. Então, é essa a razão de ser do artigo. E a nossa lei até então repetia a lei federal. Então, essa alteração que está sendo feita, permitir colocar lá ativos e aposentados, ela, além de trazer um risco de constitucionalidade desse artigo, e aí houve uma de Pernambuco, em que houve uma alteração nesse dispositivo, especificamente, eu tenho a decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, então, a gente corre o risco de se entender que se está pela lei local alterando o que é norma da lei geral e que não poderia ser alterada pela lei local. E qual o benefício para o aposentado? Nenhum. Aposentado, ele pode exercer cargo na administração, como já vem exercendo, ele pode exercer cargo no judiciário, comissionado, ele pode exercer cargo, enfim, no executivo, ele pode tudo, pode advogar, pode, enfim, não tem nenhuma vedação que nós temos. Então, além de não trazer benefício nenhum, esse acréscimo, ativo e aposentado, ao contrário, ele pode trazer um questionamento a respeito da constitucionalidade desse artigo. Chama atenção também, e isso nos parece muito importante, a possibilidade, alteração que está proposta, da ação civil para perda do cargo ser proposta antes do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Não desconheço que o órgão especial já teve entendimentos assim, mas a questão da alteração legislativa, quantos estados hoje têm uma previsão conforme a que se está propondo? Nenhum. Só o Rio de Janeiro teria um artigo como esse. ao contrário, na pesquisa que nós fizemos, salvo engano, Santa Catarina, não vou falar o segundo porque não está me ocorrendo bem, tem previsão exatamente ao contrário. Bom, pesquisa de posições do Supremo Tribunal Federal, encontramos cinco votos, dois, do ministro Lewandowski do Barroso, próximo presidente do Supremo, entendendo que a ação para perda do cargo tem que ser proposta depois do trânsito injulgado da ação penal. Existe uma decisão, inclusive, mais recente do ministro Toffoli, entendendo que não é necessária. E tem duas outras decisões, tenho aqui comigo, que não enfrentam, são ações cautelares, que foram propostas relacionadas a afastamento, questão de vencimento, que não enfrentam abertamente a questão da possibilidade da ação civil para perda do cargo que você proposta antes. Bom, vossas excelências sabem, não quero chover no molhado, mas o Ministério Público vive hoje um momento difícil, sob o ponto de vista político, com tentativas de influência na atividade dos promotores, através de órgãos colegiados de controle. Então, assim, por que que nós, de nós, internamente, vai partir uma proposta de lei, uma proposta de alteração legislativa para mitigar o princípio da vitaliciedade? Por quê? Qual o benefício? Ah, se diz, não, se propõe a ação e lá ela vai ficar suspensa, aguardando, só que o Código de Processo Civil determina que a suspensão é por um ano. Aí eu pergunto, depois de um ano, o que vai ser feito dessa ação? Ah, ela deve ser extinta sem exame do mérito. Bom, isso nós achamos. E se o juiz que estiver lá quiser extinguir com o mérito? Estou dizendo o seguinte, olha a complicação que vai, ou quiser julgar procedente, mandar executar. Nós, a instituição, vai abrir mão da propositura da ação e deixar que o judiciário resolva, que o judiciário tenha o bom senso, vai suspender depois vai extinguir, porque em um ano todo mundo sabe que não termina um processo criminal. Ah, mas tem a questão da prescrição. E aí, eu encontrei voto do Superior Tribunal de Justiça, deixa eu ver se eu acho, estou preocupado aqui com o tempo, que expressamente prevê e é intuitivo que não pode correr um prazo de prescrição enquanto não há o direito. então, se não há o direito à perda do cargo, não se pode correr prazo prescricional com relação a isso. Eu achei aqui, é um voto do ministro Og, Og Fernandes, segunda turma, um voto de 2017, recurso especial número tal, e que ele diz lá, ainda que se considere a pena em concreto, depois de aplicada na seara do processo penal, o que no caso corresponderia a um lapso prescricional de quatro anos, não haveria prescrição. Tratando do caso, eu estou resumindo aqui. E por um motivo simples, quando a lei determina que a ação civil para a perda do cargo somente deve ser interposta após o trânsito em julgado da sentença penal, nos casos em que a falta funcional corresponde também a uma conduta criminosa, por decorrência lógica, o prazo de prescrição somente pode iniciar-se no bojo da ação civil de perda do cargo, contando-se do trânsito em julgado, ao menos para a acusação da sentença condenatória. Então, assim, até a preocupação de que vai prescrever, vai levar a uma impunidade, com todas as vênias, não se aplica, porque se não há a ação, não havia possibilidade de propor, não há decisão transitada em julgado, não havia possibilidade de propor a ação. nos preocupou também bastante a questão da extinção totalmente dos grupos de atuação. Nós reconhecemos que o modelo que está na Lei 106 nunca foi implementado conforme a lei, o que é até um motivo de um certo constrangimento para a gente, para a instituição. Então, a lei tinha uma previsão e nós vamos reconhecer que nunca cumprimos o que a Lei 106 determinava. Mas, assim, ao menos, nós vamos tirar totalmente o grupo da previsão legal. Não, esse modelo não é bom. Volto à questão, isso não mereceria um maior debate. Ouvi os colegas que atuaram em grupos. Vamos tirar totalmente da lei a previsão? Ah, mas esse modelo, é isso que eu gostaria que fosse melhor debatido. Os colegas foram ouvidos que atuam em grupo? Será que cabe mesmo? Ah, o Supremo Tribunal Federal reconheceu há pouco tempo o GAECO e ele não se fundamentou. Eu já vou, só para eu concluir, doutor... Conclui, por favor. É. Então, assim, isso nos causa preocupação. Teria outras questões a falar, como o próprio decanato do órgão especial. Eu sou um procurador de justiça, já integrei esse órgão especial por minha honra, foi um momento de muita experiência, aprendizado, foi muito importante para mim, dentro da minha história no Ministério Público. E o sistema, como hoje, é claro que há uma contradição na lei, essa contradição precisaria ser resolvida, mas a minha posição é que a divisão de poderes sempre é importante. Então, se para substituição, no caso, afastamento, falta, impedimento, é o decano do órgão especial, por que não o dec... Perdão, o decano do Conselho, eleito do Conselho Superior, por que não uma hipótese de renúncia, que é uma hipótese, inclusive, muito mais grave, é uma situação de muito mais perplexidade, gravidade para a instituição, não seja o decano descolegiado, seja lá quem for, quem estiver na situação, nesse momento, que ocupe, por um prazo determinado, a chefia institucional. Então, também faço essa colocação, teria outras observações, inclusive, sobre essa questão... Obrigado, a única pessoa, a única colega que requereu, conforme o regimento, para fazer uso da palavra aqui, é uma procuradora, que foi a doutora Ana Maria de Maze, então, eu gostaria, de nome dela, de outros colegas, apelar para o seu espírito democrático, apelar para o espírito democrático do colegiado, que não se faça uma descortesia de um colega procurador de justiça, aliás, eu acho que... Doutor Cláudio, a sua fala, por favor, pode encerrar. Sim, então, eu estou encerrando, doutor Luciano, com esse requerimento. Obrigado. Que se possa dar a palavra. Tudo bem. A questão já foi decidida, a questão já foi decidida, passo a palavra ao eminente relator, doutor Paredes. Peço silêncio, que o relator vai fazer o voto. Peço a consideração, já ouvimos as palmas. Com a palavra, o eminente relator, doutor Paredes. Renovo as minhas saudações, antes feitas a todos, a distinta assistência, os senhores funcionários, naquela hora, esqueci, aos que nos ouvem também através da videoconferência, doutor Dourado tem um termo que eu não vou falar aqui agora, porque nós ficamos aqui vendo. E, então, a todos que nos acompanham. tinha colocado aqui, acho que talvez caiba, em função dessa colocação toda, que a sistemática de tramitação de anteprojeto e dos seus legitimados, ela é balizada pela nossa lei complementar 106. e eu me permito iniciar pela leitura do artigo 11, compete ao Procurador-Geral de Justiça, inciso 5, encaminhar ao Poder Legislativo, após aprovação pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. Já o artigo 19, a mesma lei, reza que compete ao órgão especial dos Procuradores de Justiça, 1, inciso 1, aprovar a linha G, projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. No nosso regimento interno, que hoje será objeto de um item específico para ser atualizado, mas ainda continua valendo, no seu artigo 5º, é o seguinte, o teor compete ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, como órgão da Administração Superior do Ministério Público, inciso 1, aprovar por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a linha F, projetos de lei de iniciativa do Ministério Público, inclusive, hoje, alteração da lei orgânica estadual. Ou seja, esta questão de submissão, análise e aprovação de projetos de lei de iniciativa ministerial, inclusive, aqueles de alteração da lei orgânica estadual, é matéria reservada exclusivamente ao Procurador-Geral e ao órgão especial. Vejam só, nem ao Colégio de Procuradores, nem ao Pleno, é ao órgão especial, como órgãos da Administração Superior do Ministério Público, artigo 4º, inciso 1 e 2, da mesma lei. o que já demonstra por si só, data máxima vênia, com todo respeito aos que entendem de outra forma, não haver esse debate da forma como é pretendido. Até porque, para isso, está aqui o órgão especial. Feito essa breve preliminar, que eu até nem iria fazer, mas, em função do que foi falado aqui, eu acho que cabe, porque estamos cumprindo exatamente a lei, eu passo a análise. No artigo 7º, que é o artigo 1º, do anteprojeto, eu tenho apenas, já falei isso aqui, o doutor procurador-geral, que introduz a ouvidoria como órgão auxiliar do Ministério Público. A ouvidoria surgiu em 2004, com a emenda constitucional 45, a denominada reforma do judiciário, e lá se encontra no artigo 130, parágrafo 5º, leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado, quanto a membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive, quanto a seus serviços auxiliares, representando diretamente o Conselho Nacional do Ministério Público. feita essa introdução na Lei Máor, em 2006, a emenda constitucional na Constituição do Estado introduziu, no artigo 173, parágrafo 5º, da Constituição do Estado, a ouvidoria, lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, observando, o disposto no artigo 173, parágrafo 2º, que fala da função ser exercida por integrantes da carreira. Por exemplo, a gente sabe que o ouvidor da defensoria, nossa vizinha, é um ouvidor externo, não é um integrante. Aqui tem que ser um integrante. E esse órgão tem que homologar a indicação do nome. Passa aqui pelo crivo do órgão. Criará a ouvidoria do Ministério Público. Então, todos esses diplomas legais de ordem constitucional falam assim ouvidoria do Ministério Público, que é a atual denominação do órgão, hoje ocupada pelo doutor Augusto Vian. E aí depois nós tivemos, inclusive, também a lei estadual 6.451 e a lei cria a ouvidoria do Ministério Público. Então, todos os diplomas falam da denominação ouvidoria do Ministério Público. Então, na minha proposta, eu estou pedindo que exclua-se o adjetivo geral, porque esse objetivo geral, eu até concordo que todos nós somos ouvidores, nos seus órgãos, nas suas funções, mas a lei não assim o quis. E a gente é agora custos e úris, fiscal do ordenamento jurídico. Então, a minha sugestão é que apenas se retifique e tire o adjetivo geral, senhor presidente. Em relação a isso, está, estou de acordo e pode ser incorporado ao texto. Então, vou seguir. O artigo segundo, essa posição não foi sustentada, talvez, pelo tempo, pelo doutor Cláudio Henrique, mas na sua manifestação ele questionou. É o artigo segundo que dá nova redação ao artigo oitavo, parágrafo terceiro. É permitida a votação eletrônica nos termos do artigo 19, inciso 3, dessa lei complementar, de forma remota ou presencial, sendo vedado o voto por procurador ou portador. Em síntese, nada mais, nada menos, se fez do que extinguir o vetusto voto postal nas eleições ministeriais, que tornou-se, a toda evidência, inteiramente dispensável e obsoleto, a partir da implementação do SEVE, que é o sistema eletrônico de votação, já utilizado há vários anos aqui na casa, e em diversos pleitos, com todo sucesso. Então, eu estou acolhendo e aplaudindo a mudança da proposta extintiva em foco. e não se diga que essa permissão extingue a possibilidade de votação não eletrônica, porque é uma simples facultatividade, vejam como é colocado o dispositivo, é permitida, permite-se. E ainda, para sepultar, relembre-se que o órgão especial, este órgão especial, regulamenta todas as eleições previstas nesta lei, conforme o artigo 19, inciso 3º. Posso prosseguir ou quer colher se há alguma... Prossigo. Não, o que tiver de sugestão de incorporação, aí o senhor me pergunta que eu analiso se... Tá bom, tá certo. Artigo 3º. Ele modifica o artigo 9º. É aquela questão, essa foi tratada. também não foi tratada. Mantém-se o prazo naquelas hipóteses de inelegibilidade, é um trava-língua, para a candidatura ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. O artigo nada mais, nada menos fez do que aclarar as hipóteses do artigo 104, fixando 1, 4, 5 e 6. 1, exercer cargo efetivo ou a ele concorrer observada a legislação pertinente. 4, ministrar ou frequentar com aproveitamento cursos ou semanários de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior de duração máxima de dois anos, mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 5º, filiar-se a partido político. E 6, integrar o Conselho Nacional do Ministério Público ou o Conselho Nacional de Justiça. eu julgo que a mudança filtra com acuidade as hipóteses impeditivas a tal mistério e deixa de modo claro as regras do jogo. Então, eu também estou concordando. É uma modificação qualitativa. O artigo 4º foi aqui bastante objeto de debate. É o que altera o artigo 10. no curso da vacância durante o bienio. Bom, eu não vou ler porque a grande todos estão aí com o projeto. Aqui adequa-se em equiparação às hipóteses de vacância a nomenclatura que já existe a Lures. Membro eleito do Conselho Superior mais antigo na classe. Que é a sistemática constante de substituição do procurador-geral no artigo 20 para o primeiro inciso 2º. Artigo esse que inclusive como eu também já falei é objeto e acredito como já informei deixará de ser porque ele acrescia uma preposição aditiva e vacância que na realidade já consta da lei. Eu tive o cuidado de conferir e essa redação foi dada pela lei complementar 159 barra 2014 inclusive no livro Eletrônica e Legislação do MP quarta edição que o nosso eminente doutor Emerson Garcia como diretor da revista tem sempre o cuidado de atualizar. E constou sim, errado foi na consolidação isso também nós apuramos promovida pela Assembleia tomando como base esse ajuste. Então esse artigo 9 é descabido que a gente vai analisar depois na frente e como tal deve ser extirpado o material renumerando-se os dispositivos seguintes. E apenas caberia oficiar a LERJ para que promova nos seus registros a devida corrigenda quanto a esse teor porque o E vacância já consta. Afora isso reduziu-se de 15 para 10 dias aí Vossa Excelência colocou a publicação da convocação para a nova eleição fixando o prazo para a sua realização que deve ser realizado em até 30 dias contados da sua convocação. O parágrafo segundo fazendo proporcionalmente reduz os prazos ocorrendo essa situação de vacância de que trata esse artigo quanto às causas de inelegibilidade e desincompatibilização previstas lá no inciso 4 e parágrafo primeiro do nono que terão seu prazo reduzido ao período compreendido entre a data agora da publicação da convocação da eleição e a sua efetiva realização o que também eu sou favorável e também em nada prejudica o presidente da associação. Parece-me de bom tamanho esses ajustes objetivando voltem à instituição em prazo breve a contar com o PJ efetivo pelo que eu estou acolhendo as propostas. A questão do decano não é contra A, B ou C a sistemática foi feita e hoje esse artigo como consta ele já estaria inclusive diante do que ali está revogado. Foi a sistemática adotada na ocasião e tem a sua explicação não vou aqui ficar batendo no mesmo dispositivo mas estou aberto acredito talvez que esse ponto haja uma discordância. Bom nesse dispositivo que foi feita a inclusão da palavra publicação o senhor concordou e já que o senhor tocou no artigo nono com as explicações que na verdade esse artigo era só para colocar um E e ele não isso está no site da Alerj estava na informação geral mas a publicação original contém a palavra essa conjunção portanto eu retiro o artigo nono da minha proposição só para o senhor prosseguir. De acordo enfim nada contra ninguém realmente então é a sistemática essa sistemática já vige hoje além do mais eu acho que também é um período tão curto pelos prazos que são ali colocados que eu não vejo eu da minha parte não vejo mas estou aberto se eu inclusive me convencer posso até posteriormente até a proclamação do resultado rever o meu posicionamento não vim com questões fechadas artigo quinto ele muda o artigo treze o excelência também alterou e já explicou né o voltando a a a redação original né com as especificações das funções também estou de acordo ali ali realmente a questão era mais a criação da sexta subprocuradoria eu com relação a essa parte né enfim já temos algum tempo né de ministério público o redimensionamento quantitativo das subprocuradorias gerais permitirá no futuro a reorganização dos órgãos de apoio direto ao procurador com foco na especialização isso que está na justificativa é mera previsão já foi esclarecido é que não será implementado agora e as estruturas ouvidas o DRH e a secretaria de planejamento e finanças descartam o aumento de despesas relevantes inexistendo inexistindo impactos de ordem orçamentária em função dos artigos 15 e 16 da lei de responsabilidade fiscal eu não vejo a priori portanto nenhum óbvio a possibilidade do aumento de mais uma subprocuradoria geral de justiça o processo de criação das subprocuradorias né quem tem algum tempo já vem sendo feito ao longo dos anos né se não me falha a memória nós começamos antigamente eram inclusive numerados lembrando primeiro sub segundo sub terceiro sub e aí depois realmente como foi aumentando tiraram né o a designação numeral dos subprocuradores para inclusive distribuir a matéria geralmente isto é feito quando daquela resolução do novo procurador-geral de justiça que praticamente é sempre o primeiro ato de gestão organizando o seu gabinete então se há isso eu não vejo já foi falado que não vai ser agora não tem condições ora quando tiver e houver necessidade porque o crescimento né do ministério público eu acho que é indiscutível né quem como muitos dessa bancada aqui do concurso 83 lembra-se que o ministério público quando nós entramos era avenida nilo peçanha 12 segundo e terceiro andar tudo ali e hoje nós temos esse complexo de prédios sede e periféricos tem que ver realmente que esse crescimento tem que ser acompanhado porque cada vez mais nós teremos necessidade de especialização não é agora mesmo no segundo grau nós tivemos por força do tribunal a criação das câmaras de direito público e de direito privado então me parece que a gente tem que olhar para o futuro então como é uma mera previsão não tenho nada a objetar estou concordando o artigo sexto mero o artigo 14 também deu alguma discussão procurador geral poderá ter em seu gabinete no exercício de cargos ou funções de confiança procuradores e promotores de justiça ativos ou inativos por ele designados ora isso já acontece como foi dito aqui o próprio doutor Cláudio Henrique na tribuna falou já acontece há muitos anos né a gente pode recordar agora querida doutora Vera Leite coordenadora da movimentação dos procuradores de justiça é uma inativa o doutor Adolfo Borges é o vice-diretor da revista do ministério público também enfim já tivemos aqui outros grandes nomes o próprio doutor Biscaia foi assessor em época do doutor Marfan no gabinete do procurador geral no exercício desses cargos ou funções de confiança então eu acho que nós estamos aqui colocando uma realidade né que eu não vejo qualquer problema qualquer óbvio realmente e aqui neste órgão nessa nessas últimas sessões que nós tivemos despedidos do doutor Hugo Gerck doutor Adolfo Borges doutora Luísa Tereza que eu tenho a honra de ocupar o lugar a valorização da experiência funcional do membro já foi clamada aqui por esse órgão especial pelo que eu aplaudo e estou acolhendo a proposta evidente é né também já foi falado que isso não quer dizer absolutamente que tal mudança abrangeria né como não pode ter um inativo como subprocurador geral de justiça né e aqui já 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 nós falamos então eu não vou até porque quando a própria lei complementar quer se referir a inativo o faz expressamente referindo-se ativo inativo eu teria aqui fiz uma pesquisa um, dois, três, quatro, cinco e outros né é então quando diz que o o artigo 13 procurador geral de justiça nomeará né dentro de procurador de justiça subprocurador geral de justiça está se referindo forçosamente a um procurador de justiça ativo né ainda que não conste expressamente então essa discussão a meu sentir é bizantina realmente até porque a lei maior fala que tem que estar em atividade né poderíamos também citar o próprio artigo 15 né quando há uma vedação aquela que saiu entrou para compor listas sextuplas né que tem que obedecer um prazo uma quarentena então logicamente a pessoa tem que estar em atividade não tem o menor sentido se cogitar ainda mentalmente que possam inativo ser procurador geral o artigo 7º volta-se em face do artigo 17 né o parágrafo único do artigo 17 com relação a questão das decisões desse colégio de procuradores serão motivadas e publicadas por extrato com ressalva das hipóteses de sigilo acertou-se né acertou-se a redação de uma forma que muitas vezes vem aqui e na hora causa problema ou seja ela restringe a publicação por extrato agora exclusivamente as hipóteses legais de sigilo não há mais a publicação por extrato como consta por deliberação da maioria dos seus integrantes né ou seja um sigilo criado o sigilo único que é admitido é o sigilo legal então correta a exclusão feita é que a regra é a motivação a publicidade a transparência e reuniões e decisões que somente ficam excepcionadas nas hipóteses legais de sigilo eu estou acolhendo e acompanhando a alteração o artigo 8º do anteprojeto dirige-se ao artigo 19 inciso 6 a linha D quanto a questão é da disponibilidade por interesse público ou em razão do disposto no artigo 134 parágrafo 7º desta lei bem como de remoção compulsória e afastamento provisório ou cautelar de membro do ministério público são hipóteses de julgamento de recursos dirigidos ao órgão especial melhor aclarando com ajustes redacionais não se muda muito então eu estou acolhendo também a modificação o artigo 9º do anteprojeto ele vai em face do artigo 20 parágrafo 1º inciso 2 da lei é aí sim a questão que foi falado aqui reportando os comentários já expendidos com relação ao artigo 4º acima quando se tratou da substituição da vacância do PJ e o E já foi falado aqui consta da redação da lei complementar 159 então não vou me deter o artigo 10 modifica o artigo 22 inciso 5 e 6 e o primeiro parágrafo 1º do 22 determinar pelo voto da maioria absoluta ou de seus integrantes segurada ampla defesa a remoção compulsória e a disponibilidade por interesse público ou em razão do artigo 134 parágrafo 7 e o 6 decidir sobre o afastamento provisório ou cautelar do membro do Ministério Público o primeiro também falando das reuniões do Conselho Superior observando sistemática análoga a que a gente já viu quanto ao órgão especial são a hipótese decisão do Conselho Superior melhor aclarada no 22.5 com os ajustes redacionais o afastamento cautelar vem expressamente previsto no inciso 6 e no parágrafo 1º adota a mesma sistemática como eu falei observada para esse órgão quanto à restrição de publicação por extrato exclusivamente as hipóteses legais de sigilo é a mesma razão onde é a mesma razão a mesma fundamentação artigo 11 do anteprojeto modifica o artigo 24 da lei complementar inciso 9 aí é uma alteração que já vem acredito que tenha vindo na doutor Ricardo advinda da própria corredoria do Ministério Público que é de celebrar acordo de não persecução disciplinar nas hipóteses de infração funcional a que seja combinada pena de advertência ou censura observada a disciplina estabelecida na regulamentação própria que é da corredoria é o parágrafo único né o também faz uma outra uma outra bom vamos vamos comentar logo essa insere no artigo 9 do do 24 que estava antes revogada hipótese já contemplada no âmbito interno da corredoria geral do Ministério Público do ANPP sendo assim dispondo celebrar acordo de não persecução disciplinar para infrações que tenham sido combinadas penas de advertência e censura isso já é praticado então estamos incorporando na lei o que já vem sendo praticado parágrafo único é a questão da remessa de relatórios de correção né e inspeção ao órgão especial aos casos de manifesta relevância mantendo o inciso 2 que é a remessa do mesmo artigo 24 alteração que eu aplaudo de pé mais uma vez a outra que eu aplaudo de pé porque o que nós vimos dessa alteração a alteração pode ter sido bem intencionada mas ela atravancou esse órgão especial nós perdemos boa parte do tempo e o nosso tempo do próprio procurador-geral do corregedor-geral de todos nós com outras funções é um tempo muito caro né então o que nós vemos vem tudo vem a correção que procedeu ou a inspeção que procedeu na maior tranquilidade e aqui cada um tem um posicionamento doutor Dourado doutora Ângela não eu só tomo ciência assim como procurador-geral já tomam ciência né outros fazem um relatório mais alentado eu me incluo porque aí eu vejo também qual foi o tipo de observação mas é que é de ordem administrativa né e isso é providenciado mas eu dou o devido cuidado né fui também da corredoria fui corredor fui subcorredor acho importante que o colega tenha oportunidade naquele espaço né e sempre falava isso quer dizer agora até são remotas as correições né no nosso tempo lá campus era no carro quatro horas então a gente não ia só a turismo se o colega diz que tem um problema esse problema tem que ser colocado no papel ou agora na tela encaminhado a administração que irá resolver de uma forma ou de outra então eu aplaudo né e as remessas se limitarão como diz a lei a casos de manifesta relevância então estou inteiramente de acordo o artigo 12 do anteprojeto diria isso é o artigo 26 caput né e aí a similitude né tentando agilizar um pouquinho que eu já me lembro fiquei vendo esse voto ontem já sei praticamente o voto de cor é também aumenta né mais uma subcorredoria até três procuradores de justiça eu acho também estive lá inclusive com o doutor Ricardo na época né era dobradinha é quer dizer antes do doutor Renato França depois ele veio e enfim privamos do melhor contato possível e hoje é o corredor a criação da terceira subcorredoria geral eu penso que pela quantidade de trabalhos de uma corredoria geral hoje em dia é medida que se justifica inteiramente só reforçar que a partir de 2019 a lei foi alterada para incluir dentre as atribuições da corredoria as inspeções nas procuradorias também então houve um um acréscimo significativo de mais 180 órgãos né é na nossa atribuição e a gente não pode esquecer que as sindicâncias e PAD só podem ser presididas por subprocuradores então aumentou subcorregedores desculpa subcorregedores aumentou em muito né o trabalho na corredoria exatamente já era grande e aumentou ainda mais e doutor Parias nós voltamos para a estrada tá já estamos nas correções já não mais rebota então boa viagem partiu sei lá campos né cuidado com os caminhões na atividade o que for lá aquelas estradas cuidado com os caminhões é bom então agradeço a intervenção né que coincide com a nossa e não vejo agora aí claro também a similitude da 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 sexta subprocuradoria será visto na melhor oportunidade ou quando puder fazer uma uma equação de cargos enfim saiu o RH a sub a sub de secretaria de de finanças e planejamento sabe dizer melhor é o novo parágrafo fundos atuais parágrafo primeiro e segundo não tem maior relevo realmente artigo 13 o inciso 2 de 79 é trata também da inamovibilidade salvo por motivo de interesse público mediante decisão do conselho superior por voto da maioria absoluta de seus membros esse quórum já fora fixado lá pela 45 também né artigo 128 parágrafo 5 inciso 1 a linha B da constituição federal então é uma mera atualização da letra da lei eu quero nesse ponto aqui para deixar mais tranquilos colegas né que há recurso da decisão de remoção por motivo de interesse público para esse órgão quer dizer essa decisão pode ser revista artigo 19 inciso 6 a linha D o 14 é mira no artigo 97 observadas as condições do artigo 95 agora entramos naquela parte né que foi atualizada em função dos benefícios conceder-se a licença gestante por até 6 meses prorrogáveis por até 90 dias em caso de aleitamento materno majora a licença gestante de 4 para 6 meses 2 meses normalmente é o que vem ocorrendo e também a mesma prorrogação né no caso do aleitamento materno 60 aí aumenta um pouquinho né para 90 dias consolidando praxe já aplicada a gente vê pelo diário pelos colegas né porque uma coisa segue a outra né a licença gestante se tudo correr bem provavelmente ela aleitará e fará ajuste então também não tem oposição o 15 vai no 99 é também ligado a isso imediatamente após o término do período de fruição da licença a gestante é ou em caso né sua prorrogação de aleitamento materno será concedido a usufrua e dora uma palavra até que foram ver consta dicionário a seu pedido né terá a possibilidade de gozo e licença especial quer dizer um prolongamento né uma vez que conquistou aquele direito aí vai poder ou não exercer então acresce o parágrafo terceiro no sentido que imediatamente após o término do período de fruição da licença gestante ou a sua prorrogação no caso do aleitamento materno né já examinado será concedida a usufruidora a seu pedido o uso de licença especial que faça ajuste eu acho que também é um outro ajuste que se faz justiça e não tem a nossa oposição o 16 é tem em mira o artigo 106 caput é uma mera atualização da da questão da idade que já de muito passou a 75 né e no caso da aposentadoria voluntária ela se reporta a legislação de regência realmente uma hora uma outra vem aqui acular altera alguma coisa ficou uma redação né melhor não fere qualquer direito também acho que não tem grandes inovações e estou de acordo o artigo 17 vai com relação a 108 caput e aí o que nós temos é uma atualização da nomenclatura da aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente mantido seus requisitos então é uma atualização eu também em coerência estou mantendo e concordo o 18 do anteprojeto aí foi aquele que deu um pouquinho de também em função do que foi escrito foi colocado doutor Marfan nos grupos explicou mas realmente concordo que é até justo embora como disse para alguns colegas que perguntaram ninguém iria criar um dispositivo legal que um dia vá fazer o uso dele quando se aposentar e ficar prejudicado seria o caso até de se isso ocorresse fazer um incidente de sanidade mental então em boa hora de o doutor Luciano nós tivemos aí o já foi lido por vossa excelência essa nova redação do professor Sérgio Andréia e aqui eu quero prestar as minhas homenagens né porque o doutor Sérgio Andréia foi meu professor de direito administrativo na UERJ nossa nossa é e enfim de várias pessoas no caso da minha turma né Dora aí o substituindo o Caetácito eu inclusive na ocasião já que estão falando eu tirei média 10 e era regime seriado quer dizer eu gosto de administrativo já gostei um dia pelo menos e depois para nós tivemos oportunidade de no nosso concurso eu fiz o curso do professor Sérgio Andréia que tem aquele livro que é um é um ícone e para variar e na hora do almoço nós comentamos disso quando eu fiz o livro o meu livro da inquirição direta das testemunhas no júri né um trabalho o primeiro júri que eu fiz lá em Itaguaí que virou uma tese né acabamos chamei o Sérgio Andréia para fazer o prefácio embora o doutor Pinheiro na revista tenha feito o comentário né do trabalho do livro então o doutor Sérgio Andréia só esse nome né hoje está muito na moda é continuará sendo sempre um um ícone um uma pessoa dentro daquelas que eu considero orconcur então não poderia vir de outra pessoa e em boa hora né uma uma redação logicamente que contém o que é realmente a realidade mas para que não se tenha espíritos né que fiquem preocupados ele com a sua né acuidade fez uma redação que é perfeita muito boa e eu estou então diante da 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 própria justificativa que apresentou estou encampando como já foi apresentado por vossa excelência o 19 vai no 113 né com relação pensão por morte devida aos dependentes dos membros do ministério público e enfim ajusta a redação ao pagamento da pensão devida por morte aos dependentes a similitude né da sistemática observada então não não estou também fazendo fui rápido né estou sendo procurando ser o mais rápido possível o artigo 20 já caminhamos para o final ele mira o artigo 116 inciso 4 também achei acho que foi da parte do da congedoria né doutor Ricardo para extensão de estágio forense ou não foi não mas enfim pode ser também porque tem o estágio instituído pela procuradora geral de justiça e o que que fez para efeito de cômputo integral de disponibilidade de acréscimos inclui o tempo de estágio forense prestado em caráter oficial no âmbito dos poderes e órgãos da união dos estados parte final do inciso 4 antes era limitado ao prestado pelo ministério da união e dos estados eu acho que nós temos em outras instituições até coisas maiores eu não vejo né eu fui também tive a honra de ser estagiário da procuradora geral do estado por concurso e aprendi muito ali inclusive estagiário com uma procuradora talvez os mais velhos conheçam Sônia Paredes que não é minha parente porque o Paredes dela é da família do Mato Grosso e era campeã de xadrez foi campeã de xadrez e uma pessoa que aprendi muito também então acho salutar isso porque o estágio em qualquer lugar pelo menos aqueles que levam a sério é uma forma da pessoa aprender então parabéns pela alteração artigo 21 é mira o artigo 134 no parágrafo 8 esse esse dispositivo foi objeto da sustentação do eminente doutor Cláudio Henrique presidente da nossa associação dizendo que a propositura de ação civil para decretação de perda do cargo ou cassação da aposentadoria ou da disponibilidade na hipótese de prática de crime incompatível com exercício do cargo independe do trânsito em julgado da sentença penal condenatória observando-se quanto a aplicação da pena o disposto do inciso 1 a linha A desse artigo o que quer dizer isso a propositura da ação civil para decretação da perda do cargo ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade nessa hipótese de crime incompatível com exercício do cargo independe para sua propositura do trânsito em julgado isto já é observado hoje aqui neste colegiado nós seguimos essa regra aqui então pelo menos a mim não espantou nada porque nós a praticando acho que a incorporação da Tavênia de entendimentos em contrário ela é salutar porque não tem sentido isso infelizmente antigamente nós contávamos nos dedos de uma das mãos essas hipóteses hoje já ultrapassa uma das mãos não sei até se já vamos precisar recorrer ao dedo dos pés para contar então acho que não dá para ficar esperando agora é evidente quanto a aplicação da pena nós temos que aguardar a decisão judicial condenatória transitada em julgado então eu acho que a incorporação ela reflete o que vem sendo aplicado na prática e merece todos os elogios também o 22 vai no parágrafo terceiro do artigo 140 aí já começa a matéria do do nosso corregidor né e o na realidade aí eu vou procurar qualquer cor depois do doutor Ricardo Martins com maior capacidade pode dar os esclarecimentos nesse dispositivo 140 parágrafo terceiro o que há um aumento né basicamente são aumentos de prazo 60 para 90 dias o prazo para a conclusão da sindicância na corredoria com prorrogação por igual prazo sem mais aludir a necessidade de serviço quer dizer automático bom eu acho que essa majoração como a gente já falou aqui doutor Ricardo falou do acréscimo né ela é imperativa pela quantidade de serviço eu hoje não tenho dúvida que pelo que a gente vê pelo que o próprio conselho nacional de justiça em suas resoluções ou recomendações né é tem feito e eu divulgo lá pelo nosso informativo do do calo procuradorias ela é uma quantidade um aumento de quantidade de serviço permanente acho que agora é só aumentar não diminui não vai diminuir nunca e embora desculpa doutor pareça embora possa parecer que só beneficia a procuradoria a corredoria é um benefício também para o investidor eu vou falar acho que uma maior dilação do prazo muitas vezes é um benefício que é produzir uma prova com mais tranquilidade e tudo mais então eu acho que é salutar para todo mundo sim eu não vejo também eu vejo mais abaixo estou procurando né como eu conheço aqui ser mais sintético mas ela é benéfica porque acho que todos querem né que a instrução eu vou comentar mais abaixo né enfim toda a tramitação seja a gente sabe que esses prazos são prazos fixados lá atrás né quando nós não tínhamos o que nós temos hoje inclusive com relação a questão de prova eletrônica né uma série de coisas que a o progresso né é acabou trazendo então eu acho que não prejudica quem está sendo sindicado quem está sendo investigado e a congedoria tem capacidade tem tranquilidade para fazer o seu dever legal então estou acolhendo o 23 já a mesma coisa no o 146 né o que que ele faz aí já está falando no processo disciplinar ordinário aquele que tem comissão aumenta o prazo de prorrogação 60 para 120 dias que são processos mais complexos né e a exemplo né do anteriormente falado a majoração se mostra imperativa né e benéfica porque são prazos que tornam atividade correcional viável na prática o 24 anteprojeto vai em direção do 147 o que que é feito aqui eu fiz mais ou menos um resumo né modifica provas e diligências que entender necessários por provas e diligências que deverão olha o caráter cogente aí deverão ser produzidos evidenciando e reforçando o caráter cogente da instrução a ser realizada né muitas vezes aqui o próprio órgão questiona né prova então agora vai ter que ser feito realmente então se vai ter que ser feito o prazo também tem que ser um prazo mais dilatado é acresce ainda expressamente a apresentação da defesa preliminar quando da citação e nos parágrafos o que que faz para primeiro há um melhor detalhamento das formalidades da citação para quem esteve né na na congedoria sabe né que por incrível que pareça né doutor Ricardo as dificuldades de muitas vezes citar um colega parece uma uma história da carochinha né mas não é e isso exatamente o prazo né o reloginho tá ali girando contando o parágrafo segundo trata da citação presencial e formalidade do edital e o terceiro da publicação do edital por três vezes no diário oficial quer dizer veja a que ponto é preciso chegar de publicar uma citação né uma citação de talice mas ocorre e não são raras vezes então são mudanças salutares para agilizar o procedimento como eu digo doutor Ricardo sem comprometimentos defensivos né isso tudo não afeta o direito de defesa o 25 caminhamos para o final mira no artigo 148 da lei complementar 106 o que que se fez aqui antigamente também a gente sabe pelo menos criminalistas penalistas o indiciado agora no modo e o também até no próprio ECA né frações crianças e adolescentes depoimento fica para o final do processo então tirou-se deslocou-se o depoimento do indiciado para o final do processo e vai partir da citação tem-se a defesa prévia na citação então também eu não me oponho até por coerência né até porque se não fizer isso o advogado vai arguir isso e várias vezes já foi arguído então já acontece na prática já acontece na prática 26 do anteprojeto vai mira o 150 da lei complementar cerrada a produção de provas designar-se a data uma mesóclise aqui a data data para oitiva do indiciado como eu falei que a contato do seu interrogatório terá o prazo de 15 dias para apresentação de razões finais ou seja oitiva do indiciado ao final da instrução com posterior apresentação das razões finais e na esteira né do entendimento atual ninguém questiona né que ele fala depois de produzidas todas as provas para não dizer que está sendo surpreendido com nada né ele sabe tudo que já foi produzido e aí apresenta a sua aviação se quiser né doutor Ricardo também que tem muitos que ficam calados também não discordo estou aprovando 27 preciso 4º do artigo 55 aqui o prazo de conclusão com prorrogação né do processo aí do processo majorado de de 30 discos era de 60 passa para 90 também em função já que eu estou concordando com todas as prorrogações também não me oponho 28 fala do artigo 161 né aqui é um artigo que se incorpora e foi um caso recente desse órgão especial para incluir suspensão exatamente inclui a penalidade de suspensão entre as passíveis de objetos de cancelamento após o prazo né legal 5 anos né é automático esse caso foi julgado aqui na ocasião inclusive do doutor Márcio Klang foi voto vencido é contra a esmagadora maioria do colegiado porque entendi que não estava previsto na lei ele até agora já falou bom agora está previsto ou seja eu acho que aperfeiçoa a redação do dispositivo né inclusive com uma linguagem mais técnica também que fala é anotações e seus assentamentos funcionais linguagem anterior era um pouquinho né menos técnica e não tem razão para não se contemplar o cancelamento né ainda que que ou melhor suspensão é previsível de cancelamento porque ao contrário a pessoa suspensa eventualmente qualquer prazo teria um estigma né ad eterno se não fosse admitido isso acho também que não é esse o objetivo da lei no caso inclusive ali não quero cansar os outros é a coisa veio através do próprio conselho nacional né não sei se estão lembrados e aí o conselho depois deu uma uma maneirada então acho que a questão do tempo lógico que vai ter que ver se durante esses cinco anos né a pessoa se comportou direitinho não teve mais nenhum problema e faz jus a esse cancelamento bom penúltimo é aquela extinção dos grupos especializados de atuação funcional e a atuação junto ao tribunal de contas de alçada do MP especial que isso aí também né começo por essa que é mais fácil é o ministério público especial por algum tempo entendeu fazer a parte do MP estadual depois foi foi separado o MP especial e colegas até que estavam tiveram que voltar né é aqui o ministério público estadual quer dizer não tem o menor sentido esse dispositivo ficou obsoleto realmente de procurador geral em relação aos grupos né é a justificativa diz que a supressão da norma escrita no artigo 6º em si o 6º e seu paragrafo único jamais foi implementada em prestígio a sistemática historicamente adotada no estado do Rio de Janeiro que se orienta no sentido da manutenção de estruturas destinadas a prestação de auxílio com sentido ao promotor natural tal sistemática que melhor se ajusta ao princípio da inamovibilidade não permite o afastamento involuntário do promotor ou procurador do pleno exercício de suas atribuições deve ainda ser enfatizada aí não eu já estou falando já do do outro artigo então nunca foi implementado é os grupos funcionam muito bem e uma coisa que foi criada talvez no momento e a gente refletindo melhor ver que isso não não traria a meu juízo com todas as vendas nenhuma nenhuma qualidade os grupos que nós temos e podem ser criados e daí inclusive foi aqui falado hoje que eu talvez o principal o GAECO é grupo de apoio especializado ao crime organizado faz um trabalho brilhante e aqui eu faço os meus elogios por pegar realmente quem trabalha na área na seara penal ver o nível de denúncia que é feita uma denúncia que é feita por capítulos que as testemunhas são arroladas para falar de fatos específicos naquela denúncia ou seja é um trabalho primoroso e quando vai para o segundo grau seja em procuradorias de câmaras criminais seja em procuradorias de habeas corpus nós temos um trabalho de qualidade e com relação a sua constitucionalidade em boa hora foi espancada e nem poderia ser de modo diferente porque é uma especialização por fim o artigo tradicional da vigência que é o 30 que a lei trará em vigor na data da sua publicação senhor relator mas a proposta é de retirar o grupo especializado com maior execução é isso? sim é o que eles estão propondo e a excelência eu estou acolhendo porque realmente não vejo em função até de outros problemas que eu não vou transitoriedade isso que foi falado também está ali na exposição mais detalhada que foi colocada ali mas eu não tive tempo porque você acha que não deve mais ser órgão de execução sim como eu coloquei aqui me louvando na justificativa isso que eu li está na justificativa do projeto e qual é a justificativa? é que o jamais foi implementado em prestígio a sistemática historicamente adotada do Estado que se orienta no sentido de manutenção das estruturas destinadas a prestação de auxílio com sentido ao promotor natural então ele até está prestigiando é uma coisa sempre que é questionado ele tem uma 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 o doutor dourado eu queria só esclarecimento não não é não é acabar com o grupo acho que agora eu tenho que fazer um esclarecimento de fato sim sim é por isso que eu gostaria extinção extinção desse essa regra de 2006 nunca foi implementada de lá pra cá sempre foi o modelo atual que é da anterior a minha gestão de inúmeras outras funciona bem a minha resolução foi questionada em 2021 a resolução de 2021 foi questionada no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sistemática do auxílio como respeita o princípio do promotor natural perfeito então é só por isso sim para que não tenhamos duas sistemáticas no nosso presidente que poderia gerar outros questionamentos está um esclarecimento a respeito exatamente desse ponto não acaba que isso como acaba as resoluções foram validadas como órgão de execução quem é o órgão de execução é a promotoria é a promotoria é esse esclarecimento que eu quero deixa de ser órgão de execução especificamente o grupo notadamente com as especificidades que existiam na nossa lei com mandato e coisas do gênero que é necessário então só para repatéria de fato e essa sistemática que vem sendo adotada há quase 20 anos embora tenha sido recorrente mais uma vez foi consolidada no Supremo Tribunal Federal então nós estamos aproveitando o ensejo e definindo que esse é o modelo que seguiremos como sempre fizemos posso dar um esclarecimento por favor então eu queria dizer o seguinte diferentemente do que afirmou aqui a Amperge nas suas considerações nós temos hoje no Brasil alguns estados que não dizem nada sobre o grupo não tem nenhuma regra sobre o grupo nas suas leis orgânicas mas eu fiz o levantamento tem aqui os textos que eu posso disponibilizar para quem quiser lê-los na verdade só quatro estados tratam dos grupos como órgão de execução dois deles copiando assim sem cerimônia a regra do Rio de Janeiro que é de 2006 e quem se lembra eu era o procurador-geral na época quem me convenceu da pertinência da adequação da oportunidade de fazer aquilo foi o doutor Emerson Garcia depois nós verificamos a dificuldade de implementar esse modelo porque esses órgãos são de provimento temporário então como é que faria o indivíduo se remove para um grupo o grupo é extinto e ele fica onde? ele não pode voltar para o seu órgão de execução porque a essa altura já está provido por outra pessoa enfim havia uma série de dificuldades práticas que tornavam difícil a implementação desse modelo e nós adotamos um modelo que acabou sendo chancelado pelo Supremo porque o que nós temos são grupos de auxílio estão postos aí abertos nenhum deles tem atribuição e o promotor na ponta pede o auxílio do grupo seja a GAEC seja a GAEC seja o que for ele pede o auxílio esse auxílio então é prestado de forma consentida ou seja o promotor natural participa dessa decisão de o seu processo ir para o grupo e ali o grupo trabalha com ele ou sem ele isso aí é algo que é acertado entre o grupo e o próprio promotor porque ele pode querer continuar também atuando esse modelo foi questionado no Supremo Tribunal Federal pela ADPOL numa ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada há bem pouco tempo não me lembro exatamente mas foi acho que esse ano ainda e nessa ação direta de inconstitucionalidade o que se apontava era exatamente que havia ali violação ao princípio do promotor natural e nós demonstramos nas nossas informações que na verdade não é isso o promotor é que solicita o órgão de auxílio que em princípio não tem atribuição nenhuma ele está ali apenas para prestar aquele auxílio que topicamente é pedido pelo promotor e ali ele atua com a estrutura que esses grupos têm então este é um modelo que melhor se concilia com o princípio do promotor natural não há desvio do promotor natural para se alocar isso ao grupo por algum processo que se estabeleça que pode gerar até a reclamação do promotor mas isso da origem é minha eu sou titular da PIP da delegacia tal esse caso é da delegacia tal porque ele está indo para o grupo e não para mim enfim isso geraria uma série de problemas e a decisão do Supremo que foi decisão se não me engano unânime não sei se foi unânime Luciano doutor Luciano alô eu estou abrindo o acordo por unanimidade estou vendo a data aqui que foi no dia 6 de julho deste ano deste ano o acordo unânimo o Supremo por unanimidade entendeu que a sistemática de grupos adotada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que é adotada por outros 17 estados da federação 17 contra 4 que adotaram um modelo que nós escrevemos mas não praticamos dois deles copiando exatamente a mesma regra e que também não implementar quais foram as ciências desculpa os estados nós temos aqui eu vou lhe fazer eu vou passar desculpa a interrupção é porque eu estou fazendo isso esclarecer não tudo bem peço até a excusa de ter interrompido o voto do relator é muito bem porque o relator concluir gostaria eu até peço desculpa doutor esse relator mas é porque poderia causar essa perplexidade não porque me parece que poderia surgir um pensamento de que deixaria de existir os grupos poderia ser uma coisa que teria foi importante o senhor esclarecer isso porque na verdade nessa metodologia que nós adotamos com a resolução 24.01 ao invés de extinção de grupo nós implementamos a extinção o acréscimo de grupo nós temos várias modalidades força tarefa grupo temático temporário grupo de atuação especializada e mais os grupos de acervo são quatro modalidades que nós implementamos foi até um modelo que foi semifinalista ou pré-selecionado na premiação do Conselho Nacional do Ministério Público e prestigiando incrementando uma atuação que seja colegiada mas sem esbarrar na figura do promotor natural este modelo que aliás tirando a questão da modelagem de grupo temático e força tarefa que a gente fez para um melhor desenho permitindo uma ampliação sem impactar por exemplo a movimentação foi e está sendo utilizada com toda a sua e os grupos todas as suas possibilidades e tem sido cada vez crescente e os modelos tradicionais também coexistem com eles e é uma modelagem de grupo de atuação que vem de longa data eu estou vendo que eu acho inclusive senhor presidente eu acho que esse modelo é um modelo que permite a atuação sob várias formas atuação coletiva hoje ela não fica resumida ao grupo de atuação especializada há também como já foi dito aí a força tarefa os grupos de apoio de acervo enfim há outras modalidades de atuação coletiva que tem o mesmo padrão de atuação ou seja é o auxílio consentido e se nós tivéssemos amarrados nesse sistema além das dificuldades de implementação pelo fato de ali ter uma titularidade temporária com relação a qual não se saberia o que fazia posterior quando o grupo fosse extinto nós temos um grupo permanente que vai atuar sempre e sempre acionado por quem estiver na ponta e necessitar daquele daquele auxílio para dar cabo da sua tarefa e o colega que estiver no grupo ele está lotado não tem lotação ele é designado é designação o modelo nacional é esse é designação pelo procurador geral com permanência por longo tempo o histórico dos grupos é de permanência por longo tempo na maioria das vezes é o próprio promotor que depois de um certo tempo pede para sair como deixa de ser órgão de execução deixa de haver lotação então e essa lotação e essa lotação se faria num primeiro momento por remoção o que significaria dizer que ele deveria deixar o seu órgão permanente para ir para um órgão temporário sem se saber o que fazer com ele a posteriori eu estou tentando confirmar o meu entendimento obrigado obrigado então doutor Marfalto eu vou concluir eu vou concluir dizendo o seguinte o comentário e agradeço peço desculpa porque eu vi aqui não daria para botar mas foi na justificativa original que é exatamente essa ali eu até elogiei o Gaeco ali na minha fala eu queria concluir pelo seguinte eu acho muito importante todas essas alterações porque eu acho também que uma lei complementar ela tem que espelhar a realidade inclusive para aqueles que vão estudar e fazer concurso para o Ministério Público e ter uma lei atualizada nós vimos aqui por essa retrospectiva que eu procurei fazer como estava defasada como está defasada a nossa lei complementar seja em prazos uma série de questões então isso é muito importante uma lei ela tem que estar atualizada refletir o seu tempo o seu momento e então acho que no geral realmente não vi nada de mais pode ter um pontinho ou outro ali como será aí talvez objeto de debate mas ela vem em boa hora com relação às preocupações também creio foi aqui por vossa excelência doutor Marfan também acentuado que enfim dentro desse trabalho de entendimento de poderes de alergia de Ministério Público já há um entendimento com relação e todas as mudanças que ali tem não são mudanças realmente que um deputado alguma coisa será facilmente esclarecido que isso aqui não tem nada de mais e apenas como está na justificativa aperfeiçoa os mecanismos e outras situações institucionais então parabenizo e no geral estou acompanhando e propondo aos colegas que nós como órgão especial aprovemos realmente o anteprojeto muito obrigado muito obrigado doutor Paredes parabenizo um pequeno intervalo eu vou fazer um intervalo então de cinco minutinhos enquanto isso eu só vou aqui então parabenizar o doutor Paredes pelo voto pela como se dedicou com profundidade abordando todos os temas do anteprojeto e se suspendo por cinco minutos e voltaremos bom mais uma vez boa tarde a todos e a todas cumprimento todos os integrantes corredor secretária que eu esqueci na saudação inicial doutora Carla e demais todos os que nos acompanham virtualmente e os que nos acompanham presencialmente antes de prosseguir nós tivemos o voto a conclusão do voto do eminente relator mas aqui eu fui alertado pelo doutor Marcelo Doutro apenas dois erros materiais o artigo 14 que faz uma alteração no 97 fala em parágrafo terceiro mas nitidamente é um erro material na verdade é só alteração do 97 porque lá não tem parágrafo artigo 14 da lei não do anteprojeto não desculpa não é o 15 não não é o artigo 14 do anteprojeto o artigo 14 modifica o 97 isso ah pela minha redação aqui o 15 é que é o artigo que modifica o 97 é o 14 é o 14 o artigo 97 da lei complementar fica crescido do parágrafo terceiro não existe parágrafo terceiro mas esse não é o 15 não não esse é o 15 só se eu estou com a mesma lei que a redação da doutora telecheque pelo meu é o 15 o Ricardo é o 15 que fala no 97 é então é o artigo 14 senhor presidente correto é que na tela aqui do meu da tela está dando o 15 a versão do último material de reunião eu estou aqui com o material de reunião e no meu é o artigo 15 é o artigo 14 só para retificar no 15 tem o parágrafo terceiro e existe mesmo no 14 é que não existe é isso é isso só ver se é só confirmar aqui se os as os peço perdão que eu estou com o texto aqui desatualizado o erro material existe realmente o artigo 97 não tem nenhum parágrafo então se tivesse que acrescentar algum parágrafo seria o primeiro ou o único e por outro lado a mudança se dá no caput é isso se dá no caput então tem que corrigir só 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 que fica registrado que eu acho que o que tem a correção que tem que ser feita é a seguinte o artigo 97 da lei complementar 106 de 3 de janeiro 2003 passa a vigorar com a seguinte redação é isso é isso tudo bem e vamos agora também também é material no o artigo 25 no artigo 25 é só incluir a palavra caput porque tem dois dois ou três parágrafos aí então a alteração desculpa qual é o artigo que o juteu não 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 é isso não no anteprojeto pega no anteprojeto o artigo 14 o artigo 14 do anteprojeto está no material de reunião mas está inteiro o processo C então tem que ser o último o último tem que ser a última versão a versão consolidada porque ela foi alterada é porque faz menção aí um parágrafo terceiro que não existe na verdade o artigo seguinte tem um parágrafo terceiro e aí talvez tenha sido um erro na hora de formatar e no artigo 25 é também é só incluir porque esse dispositivo 148 tem outros dois parágrafos primeiro e segundo e esclarecer que aqui a alteração é para esclarecer mesmo é que é o caput então o caput o artigo 148 da lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação mas peraí a gente tem que dar uma olhada que pode ser que esteja pode olhar mas na verdade o caput é um padrão que está adotando nos outros artigos quando o artigo tem outros parágrafos ele põe caput se a gente está alterando só o caput aqui também teria que ter caput só para ter uma expressa refogação dos parágrafos não tem exatamente é uma alteração da corrigidoria importante para a corrigidoria e a ideia é manter os dois parágrafos 148 é foi isso que eu imaginei que os parágrafos seriam mantidos correta a objeção é caput a retificação é necessária realmente caput o artigo 148 da lei complementar 106 de janeiro o artigo 148 caput passa a vigorar com a seguinte é isso então está incorporado também ao texto o doutor Paredes está aí? tá então o doutor Paredes fez a votação ele apresentou dois 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 questionamentos que eu incorporei como proposta nossa aqui para fazer fazer parte do voto e ele votou favoravelmente as propostas de alteração do texto que eu que eu apresentei no início da nossa sessão portanto eu vou prosseguir com a votação considerando esses aspectos além desses erros materiais que corrigimos agora na verdade senhor presidente são cinco erros materiais dois apontados pelo doutor Paredes sim sim um de um dispositivo que não tem que lá estar porque não está corrigindo nada o eixo existe outro porque está geral errado e agora os três que foram apontados pelo doutor Marcelo são cinco erros são dois os dois indicados pelo doutor Marcelo doutor Marcelo apontou dois erros 14 e 25 quatro erros materiais e além daqueles os dois que o doutor Paredes incluiu que é o geral da ouvidoria e o e que aí eu tirei o artigo 9 do outro projeto depois a gente vai ter que renumerar e as três alterações que promovi com a redação do 109 a questão as três questões que eu apresentei no início da sessão vamos lá para resgatar aqui o texto é o 10 parágrafo segundo publicação 10 parágrafo segundo é a redação do 10 parágrafo segundo incluindo acolhendo a sugestão da APRD incluir a publicação a palavra publicação da convocação o 109 o 109 com a redação do professor Sérgio André parcialmente acolhida e o artigo 13 que eu apresentei resgatando a redação da lei apenas alterando o número a quantidade de 5 para 6 senhor presidente com relação a essa alteração a alteração então se limita a de 5 para 6 e resgata a expressão funções de substituição e auxílio é isso? eu vou ler para não ter dúvida sim o procurador geral de justiça nomeará dentre os procuradores de justiça até 6 subprocuradores gerais de justiça com funções de substituição e auxílio a serem definidas em resolução ok? então vamos prosseguir com todas essas observações esse é o texto então que será votado e que é incorporado no voto do relator eu passo portanto a palavra ao eminente doutor Anderson Buquerque de Sousa Lima senhor presidente eu acompanho o bem elaborado voto do doutor Paredes relator muito obrigado doutor Anderson como vota a doutora Heloísa Maria Alcofra Miguel agora com essas explicações dadas dúvidas tiradas atendimento a pretensão dos aposentados e futuros aposentados explicação do grupo que eu realmente estava fazendo confusão eu acredito que agora dá para aceitar o anteprojeto em sua integralidade algumas coisas talvez não agradaram muito mas vamos ver então a senhora acompanha o relator acompanho obrigado doutor Augusto Dorado senhor presidente eu vou pedir permissão apenas para algumas observações como eu tinha falado com a vossa excelência espero ter feito saudações na minha primeira intervenção se minha memória não tiver traído primeiro eu queria observar que o artigo que fala que é permitida a votação eletrônica se não me engano quem está tratando do regimento interno sabe que nós também nós discutimos isso por questão da força maior no regimento quer dizer nos comentários a esse artigo foi feita uma observação a respeito de força maior se não for possível a realização da votação eletrônica mas acho que nós chegamos a discutir isso quando falamos do regimento interno que também tratamos até discutimos se era por força maior caso fortuito para não realização da votação eletrônica mas como o artigo prevê que é permitida isso é uma faculdade pois é como o artigo prevê que é permitida a votação eletrônica me parece que não há problema em continuar constando assim que não vai prejudicar na prática nenhuma atuação de como transcorrer como for possível realizar a votação eu queria voltar aqui a um assunto que sempre eu costumo me manifestar justamente sobre as correições e inspeções que são realizadas que o doutor corregedor tem sempre se manifestado também de como são feitas agora passou a ser feita é porque a redação inicial da nossa lei ela diz o seguinte artigo 24 antigamente a redação era a seguinte a corregidoria geral do mistério público é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do mistério público incumbindo-lhe entre outras atribuições antes era assim realizar correções e inspeções nas promotorias de justiça o inciso 1 era assim e o inciso 2 era realizar inspeções já existia esse artigo realizar inspeções nas procuradorias de justiça remetendo relatório reservado ao órgão especial do colégio de procuradoras de justiça ou seja antes mesmo dos procedimentos que nós temos feitos aqui já existia a previsão de realizar inspeções nas procuradorias de justiça que fosse remetido o relatório reservado ao órgão especial com relação a isso me parece eu sempre opinei aqui no sentido que nós simplificássemos ao máximo isso inclusive vossa excelência hoje tem na pauta vários processos para serem relatados e até sugiro a vossa excelência que simplesmente dissesse que são os números tais e tais da pauta sem necessidade até nem de ler o número porque nós temos ciência dos processos nós temos ciência da pauta não há contraditório não há advogados tem publicidade não vejo necessidade de ficar lendo número por número isso me ajuda bastante mas espero também dependendo aqui do desenrolar mas por favor e me parece o seguinte que se não me engano a redação atual diz que artigo 24 inciso primeiro diz realizar correções e inspeções nas procuradorias de promotores de justiça bem como nos grupos especializados de atuação funcional eles deixando de ser órgãos de execução eles permanecem sendo objeto de correções e inspeções sim sem problema nenhum eles vão continuar a ser objeto de correção e inspeção sim está no nosso dia a dia nosso rol de então independentemente deles não serem mais órgãos de execução eles vão continuar sendo correcionados o inciso segundo o inciso segundo diz que encaminhar ao procurador de auto justiça e ao órgão especial os relatórios incumbe ao corregedor encaminhar ao procurador de auto justiça e ao órgão especial do colégio os relatórios das correções e inspeções realizadas nós estamos modificando para casos de manifesta relevância no caso o corregedor eu encaminho todos ao procurador geral e para o órgão especial só aqueles que foram de manifesta relevância esse juízo da manifesta relevância vai ser feito pelo ministro corregedor geral ou claro o procurador geral ah sim então passa primeiro pela ciência do procurador geral que vai verificar se tem relevância é para aumentar um pouco mais esse espectro e evitar que venham todos para cá isso exatamente eu até claro que isso já foi discutido em outros pontos eu não sei na verdade eu não sei quais foram os argumentos que eu já trouxe aqui a respeito disso mas eu nem me parece que seria o caso de relator para cada caso mas nos manifesta relevância talvez sim então no restante dos itens eu estou internamente de acordo eu acho que já foram esclarecidos alguns pontos inclusive o que eu perguntei sobre o grupo especializado já foi esclarecido pelo doutor parede inclusive eu estava enganado até foi bom para eu mesmo me esclarecer a respeito dos grupos especializados já tive contato também do doutor já está aí que me esclareceu muitas das coisas da prática que ele teve porque também já estou num grupo de atuação especializado de atuação e entrando até em detalhes da sua atuação né doutor já está aí então em relação ao restante eu estou inteiramente de acordo com o voto relator acompanho integralmente assim obrigado muito obrigado doutor augusto dourado passo a palavra doutor Alexandre Ararip Marim senhor presidente eminente relator meus ilustres pares primeiramente quero cumprimentar o nobre relator pelo percurciente voto proferido com muita tranquilidade muita profundidade e que realmente atacou ponto a ponto cada uma das modificações legislativas propostas pelo eminente procurador geral de justiça eu não quero me alongar teria até algumas considerações a fazer mas eu não quero me alongar porque eu concordo em gênero e número e grau com tudo que foi dito pelo doutor parede com os esclarecimentos todos prestados não só pelo eminente procurador geral como os questionamentos que me antecederam e eu não tenho nenhum destaque a fazer não é não me reservo evidentemente ao direito de em havendo debate sobre algum ponto manifestar ou modificar minha posição pontualmente mas eu estou votando então pelo pela aprovação integral do projeto nos termos do voto do eminente relatório é como voto senhor presidente muito obrigado doutor Alexandre Ararito Marinho como vota o doutor José Antônio Leal Pereira eminente presidente eminente corregidor eminentes pares sinto-me sinto-me agora mais confortável confesso que vim para cá profundamente preocupado com a situação daqueles que se já estão em gosto de aposentação e aqueles que podem que vão entrar como nós futuramente ou daqui a um ano ou dois ou três ou quatro ou cinco ou dez quem não morrer se aposentará esse é o curso exato todos nós chegaremos lá então com a sugestão do nosso colega eminente Sérgio de André Ferreira eu creio que os aposentados estejam mais tranquilos e não mais com aquela espada de Damocles pairando sobre a cabeça de todos nós eu quero te dar os meus parabéns ao eminente relator que colocou uma pá de cal sobre todas as questões trazidas para cá foram bem elaboradas e sua excelência foi bastante feliz eu o único senão que eu tenho eu peço venha para dissentir é no tocante ao desprestígio do decanato quando é investido no cargo o membro eleito do conselho superior mais antigo e digo isso porque aquele que que é votado ele fica digamos assim jungido a um grupo já que ele necessita de votos para estar naquela função já o decano é uma pessoa independente não deve favores nem a A nem a B e nem a C ele não vai digamos assim se comprometer já que não necessita do apoio de quem quer que seja por razões que saltam aos olhos o único senão que eu faço um destaque seria esse daí quanto ao mais eu voto no sentido da aprovação integral daquilo que sua excelência relatou é como voto você permite uma parte doutor Zantônio vossa excelência então estaria propondo que se voltasse a redação original por iniciativa do próprio projeto de lei o projeto de lei teria de se recolocar na posição de quem entende que caberia o exercício do decano a conclusão seria essa se fosse possível o que o senhor está propondo aqui nós temos o artigo 9 que a gente fazia aquela inclusão que trata do mesmo assunto eu já retirei porque a gente verificou que não há nenhuma necessidade temos aqui o artigo 10 que ao disciplinar a questão da vacância nova eleição a gente se reportou ao que já existia uma norma de 2014 que foi amplamente debatida na época inclusive em audiência pública na PERD que era uma combinação da antiguidade com a legitimidade democrática do colegiado era um modelo já existente em alguns outros estados então naquela oportunidade na ocasião eu era presidente da associação nós debatemos bastante esse tema por isso aqui na verdade eu só estou repetindo para que não haja nenhuma ficássemos com dois textos antagônicos mas prestigiando na verdade a norma que foi posterior a essa regra do artigo 10 então o que a gente pode se o senhor achar conveniente depois a gente fazer um debate e ver se essa é melhor mas o que temos agora é o artigo 10 isso é contra o artigo 10 é isso mas é porque ele tem ele teria várias outras consequências senhor presidente ele está aprovando com ressalva do destaque ele destacou o artigo 10 para a discussão separada para a gente debater depois debater então tá obrigado então seguindo a votação aqui doutor acho que sou eu não doutor Leone passa a palavra doutor Zé Maria Leone Lopes de Oliveira que está virtualmente acompanhe o voto relator parabenizando pelo seu voto é bastante percociente analisou tudo acompanhe o voto relator muito obrigado doutor Leone com a palavra agora doutor Marfão Martins Vieira senhor presidente iluso corredor eminentes pares eu queria inicialmente também cumprimentar o relator pelo voto brilhante que ele acabou de proferir examinando o processo o projeto na sua integralidade e trazendo subsídios importantes que foram aqui muito bem recebidos pelo colegiado eu obviamente acompanho também o relator inclusive com as modificações que foram incorporadas por vossa excelência na sua reconsideração com relação ao projeto que é de sua iniciativa e queria apenas aproveitando aqui a colocação do colega José Antônio esclarecer sobre sobre esse ponto que ele levanta que é da do decanato dizer o seguinte o artigo 10 a modificação que está no artigo 10 não está na cabeça do artigo na cabeça do artigo até há uma modificação que é o prazo o prazo que tem aquele que substitui o procurador geral no caso de vacância em primeiro lugar até para dar uma organicidade a minha exposição eu quero dizer o seguinte esse artigo trata de uma situação excepcionalíssima que é a vacância do cargo de procurador geral o procurador geral morre fica doente com a doença incurável renuncia enfim são aquelas situações extremas e no curso do biene acontece essa situação então nós estamos tratando aqui nesse artigo de uma situação excepcional como é que se resolve esse problema a regra atual não estabelece prazos e eu acho que com isso eu respondo a vossa excelência não estabelece prazo algum então nós achamos por bem considerando que os prazos de desincompatibilização e os prazos de impedimento são prazos longos de 60 dias ou mais que se houver um caso desse de vacância nós vamos tomar conhecimento no dia da vacância não há tempo de se programar uma eleição por que que nós temos prazos tão longos no processo ordinário porque nós sabemos que o mandato no Ministério Público termina no dia 17 de janeiro como a eleição tem que ser realizada em até 30 dias antes no mínimo e até 60 dias no máximo do término do mandato o prazo antecedente de mais dois meses é um prazo que pode perfeitamente ser administrado para as desincompatibilizações eu mesmo muitas vezes tive que me desincompatibilizar da função que eu exercia de presidente da associação quando concorri várias vezes etc tudo isso dentro de uma programação que é perfeitamente possível de fazer quando se trata de uma sucessão ordinária do procurador geral que acontece dentro de uma sistemática que é previsível quando há vacância não a vacância pode acontecer por um caso de morte por exemplo e ninguém espera isso ninguém tem bola de cristal para prever isso então havia necessidade de ajustar essa questão das dos prazos foi o que nós fizemos aqui não mudamos a cabeça do artigo em relação ao que já era embora aqui estivesse escrito coisa diferente porque esta redação original ela é contemporânea a lei orgânica de 2003 e quem fazia a substituição do procurador geral neste caso de vacância era o decano deste colegiado só que em 2014 isso foi modificado pela lei complementar número 159 que estabeleceu o seguinte está aqui a lei o texto vigente da lei diz assim o procurador geral de justiça bom muito bem tem isso tem aquilo sendo substituído no exercício das atribuições previstas nos artigos 11 e 39 ou seja 11 administrativas 39 de órgão de execução 1 pelo subprocurador geral de justiça que indicar em suas faltas férias e licenças bom se ele está se ele falta se ele está de férias ou está licenciado por algum motivo obviamente ele pode indicar o seu sub que vai atuar como longa manos dele mas estabeleceu-se o seguinte pelo membro eleito do conselho superior mais antigo na classe nos casos de impedimento suspeição afastamento e vacância então a vacância pela lei orgânica vigente dá aso dá ensejo a que a substituição seja feita pelo decano eleito do conselho o que foi que nós fizemos na redação desse dispositivo estava dito aqui vagando no curso do bienio cargo de procurador geral está tudo igual será investido interinamente no cargo aí nós substituímos o que aqui estava estava em descompasso com uma norma que todo mundo sabe aqui todo mundo passou pelo segundo ano da faculdade sabe que uma lei revoga a outra quando expressamente o declara ou quando com ela é incompatível é o caso aqui nós temos uma lei que diz que é do decano eleito do conselho a substituição em caso de vacância então fizemos o ajuste colocamos aqui no cargo pelo membro eleito do conselho superior mais antigo na classe não houve mudança houve adequação do texto à realidade a norma que aqui estava já é uma norma que não tem não tinha eficácia e no restante manteve-se a cabeça do artigo e criou-se especialmente a regra do parágrafo primeiro que é uma eleição em 30 dias para não alongar muito a interinidade ele está ali interinamente e se nós não estabelecemos prazo nós já tivemos até isso na história do Ministério Público eu não vou citar nomes mas quem é mais antigo deve se lembrar de um procurador geral interino que ficou seis meses não vou nem dizer nome porque não é o caso mas é exatamente isso para não alongar a interinidade até porque quem dirige o Ministério Público tem que passar pelo crivo da classe numa eleição tem que integrar uma lista tríplice e tem que ser escolhido pelo governador que vem com um lastro de votação também de milhões de votos então é isso é dessa forma aqui não há possibilidade de se fazer isso porque o projeto é o projeto do Ministério Público que nesse caso é representado pelo Procurador-Geral se ele não concordar com essa mudança isso sequer pode ser submetido na verdade nós podemos aqui como órgão fiscalizador da atividade do Procurador-Geral no que tange a encaminhamento de projetos de lei para a Assembleia Legislativa aprovar ou não aprovar sim, claro não é possível modificar não, não vai ser assim vai ser de outra forma porque essa é uma iniciativa aliás, o Dr. Marcelo esses dias falou muito claramente sobre isso sobre a possibilidade que o órgão especial tem de ingerir num projeto cuja iniciativa é reservada ao Procurador-Geral ele só pode retirar aquilo com o que não concorda não pode acrescentar nem modificar então eu não estou dizendo que o Procurador-Geral não pode ser sensível a uma postulação etc mas a questão é essa e aqui se nós fizermos isso nós estamos indo contra o sistema contra o sistema nós estamos reintroduzindo um uma um dispositivo no dispositivo da lei uma situação que já está revogada que tratou a questão de forma diferente então é esse o esclarecimento que eu queria agradeço a vossa excelência os esclarecimentos obrigado obrigado então doutor Mafal acompanha o relator como vai doutor Márcio Clang senhor presidente ilustres colegas senhor relator em primeiro lugar também eu quero registrar aqui que eu gostei muito da maneira como o relator tratou o assunto com muito cuidado com muita percussiência sua excelência está de parabéns com relação ao projeto em si eu estou de acordo que ele vai ser encaminhado mas eu tenho destaques a fazer o primeiro destaque é o seguinte se é verdade que nós não podemos alterar a redação de um anteprojeto elaborada pelo senhor procurador-geral também é verdade que a gente pode apresentar sugestões senão a gente ficaria aqui dizendo sim não sim não sim não não me parece essa a tarefa do órgão especial do colégio de procuradores então a iniciativa do projeto de lei é sim do procurador-geral e só dele mas nada impede que ele ouça os representantes de um colégio de procuradores que podem ter opiniões novas opiniões divergentes que é o caso que eu faço como já colheu muito bem então eu digo isso pelo seguinte não se trata de eu achar que o o decano do órgão especial tenha que continuar tendo essa essa tarefa de no caso de vacância do órgão do procurador-geral ele ser o interino não é isso o que eu acho é que antiguidade é posta em qualquer instituição não estou falando aqui dos militares não estou falando aqui de qualquer instituição tem um conselho de decanos tem um decano de ciências sociais da PUC tem um decano de toda e qualquer universidade toda corporação que se preze eu não estou falando novidade nenhuma tem um decano e o decano aqui agora tirando tudo que já lhe foi tirado não vai fazer mais nada ele vai ser só honraria como se diz no hebraico kavod sua excelência você é linda e maravilhosa ponto não passa disso e eu acho que isso é injusto com o decano olha que eu não sou decano e poderei não vir a sê-lo porque eu posso morrer antes mas vai ser não posso mas vai ser do Vasco do Botafogo todo mundo pode morrer vai que tem um cataclisma não é bom então mas tudo leva a crer que com a aposentadoria precoce da doutora Cristina Telecheia que fez 26 anos ano passado ela quer se aposentar quer que eu posso fazer eu venha a ser decano e então mas eu não sou decano então eu não tenho impedimento algum de suscitar isso né e eu acho por pouco tempo mas se é de quanto não é se é de quanto bom eu posso morrer antes por exemplo para a alegria de vossa excelência bom o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte se o procurador não vai ser nas suas vacâncias enfim o decano não vai ocupar o cargo que se atribua alguma coisa a ele porque eu acho profundamente injusto gente eu vou fazer 46 anos do Ministério Público tem gente aqui que não tem isso de idade eu já podia estar em casa desde 2004 eu recebi a cartinha do então procurador-geral Pinheiro dizendo que eu podia me aposentar e eu estou aqui porque eu gosto porque eu amo o Ministério Público né eu escolhi essa profissão quando eu fui tomar posse num gabinete todo rasgado a minha mãe disse você está ficando maluco isso aqui é falido mas eu quero ser promotor não adianta eu quero ser eu ganho muito mais de um escritório de advogados de banco e eu quis ser promotor então o que eu quero dizer com isso é o seguinte eu acho injusto você chegar ao decanato e não fazer nada você não tem uma função relevante não tem desculpe doutora Cristina mas não tem apenas eu estou falando do decanato eu não estou falando do membro do órgão especial membro do órgão especial eles também são e não são os decanos é isso que eu quero dizer nós não temos uma função específica não temos uma uma enfim eu já me fiz entender bom esse é o número 1 e o número 2 eu tenho um outro destaque então eu peço esse destaque tá esse é o 10 e o número 2 é o seguinte é a questão peraí que eu esqueci ah sim aqui eu quero fazer um é o artigo a lei 134 parágrafo 8 a questão do independe do trânsito em julgado para a propositura da ação civil parágrafo 8 eu fico realmente entre a cruz e a caldeirinha aqui se por um lado eu concordo com a sustentação do doutor isso aí eu vou debater se for Claudio Henrique que a gente não deve dar munição ao inimigo e o MP tem assim uma fartura de inimigos né de amigos são poucos tem muitos inimigos por outro lado a gente sabe muito bem que pelo andar da carruagem enferrujada e enguiçada do poder judiciário daqui a 97 anos você vai ter o trânsito julgado depois de 49 mil recursos na área penal de forma você então e propor outra ação que vai demorar outros 99 anos os nossos tataranetos vão ver o resultado sendo otimista né doutor sendo otimista é sendo otimista bom então eu acho assim mas por outro lado você está dando munição ao inimigo é um fato eu não posso negar que esse fato existe os nossos inimigos de plantão o doutor Marfan sabe disso porque ele frequenta todas as áreas de Brasília ele sabe muito bem que o que não nos falta é inimigo mas o que é a propositura de ação civil bom o que eu quero dizer com isso é o seguinte é uma escolha de Sofia aqui é uma escolha de Sofia agora eu tenho a gente teve casos aqui no órgão especial que se a ação civil não tivesse sido movida ainda no curso da ação penal o nosso ilustre colega estava recebendo aposentadoria não porque ele não estava aposentado salário sem trabalhar por 40 anos é isso faz mal a imagem do Ministério Público também não é excelência e me faz papel de bobo faz mal faz mal a imagem do Ministério Público nós ficarmos inertes não é verdade então aí é a escolha do menos pior eu faço um destaque a favor do que está escrito aqui independe eu também eu também eu também estou de acordo eu só quis destacar isso isso é uma coisa difícil mas aí é a fundamentação do seu voto então tá sim exatamente então não vou considerar um destaque na verdade o senhor concorda com não 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 eu quis realçar a importância disso o destaque é só do artigo 10 e eu também quero e acompanho a vossa excelência é é artigo 10 do anteprojeto na verdade é artigo 4º do anteprojeto e 10 da da proposição doutor Márcio eu agradeço doutor Márcio só pedi doutor Márcio peço licença para acompanhá-lo nesse destaque favorável porque se vossa excelência abrisse a discussão eu também discutiria mas estaria inteiramente de acordo com vossa excelência me parece que o trânsito em julgado no Brasil atualmente não há como esperar trânsito em julgado e a inércia do Ministério Público em propor uma ação civil de pé do cargo é contrária à moralidade da própria instituição só não resolve nada ela depende do trânsito exatamente para se for o caso aplicar a sanção isso está ressalvado no texto inclusive e já tivemos aqui inclusive situação em que eu fui uma das vítimas do episódio não fosse a ação proposta e todas as garantias que foram dadas as garantias são todas mantidas não teria sido aplicada a sanção da perda do cargo ou seja o cuidado que nós temos que ter eu sou um destaque que eu faço aqui é que nós temos que garantir as nossas prerrogativas mas prerrogativa que gera impunidade pode ser um efeito extremamente contrário é um privilégio incabível isso eu agora agradeço o Tomás então computado o voto e já estou anotado o destaque passo a palavra então com todas as honras de estilo a nossa decana que é muito prestigiada prestigiada por todos nós com todas as referências as reverências e as referências que tem nossa instituição com muita alegria passo a palavra da doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos de Telexé a nossa decana muito obrigada muito obrigada senhor presidente eu queria também cumprimentar o doutor Paredes pelo voto minucioso pelo voto detalhado depurado que abordou todos os aspectos queria cumprimentar os meus colegas integrantes do órgão especial pela disponibilidade pela mobilização em assunto tão sensível que provocou angústias anseios dúvidas por que não dizer a mobilização de uma classe o que é justificável na medida em que a alteração da lei complementar ela é diretamente proporcional a tudo que esperamos sendo ela um dos patrimônios institucionais que nós precisamos preservar aqui foi falado sobre a questão da votação eletrônica e eu vou pedir licença aos meus pares apenas embora eu sei que isso não provocou maior discussão eu fui a relatora do processo que introduziu a votação eletrônica e naquela oportunidade com dificuldade doutor Marfan salvo engano era procurador geral nós conseguimos realizar a primeira eleição e fomos nos aprimorando e hoje em dia o nosso processo de votação eletrônica ele é inclusive referência a perplexidade que poderia causar pelo fato de não estar disponível o sistema em alguma oportunidade a redação de dispositivo diz apenas que é permitida a votação eletrônica nos termos do artigo 19 terceiro da lei complementar até então nós vínhamos procedendo a votação eletrônica sem respaldo na lei complementar hoje nós estamos buscando o respaldo na lei complementar e como desde então acho até que mesmo antes quando a votação ainda se fazia de forma física eu venho presidindo todas as eleições institucionais e posso garantir que dentro do procedimento eletrônico se algo acontecer se intercorrência houver nós estamos preparados para um plano de ação subsidiário que interrompe adia e prorroga o processo eleitoral de modo a dar a todos a oportunidade do voto então isso eu posso dizer e só faço questão de fazê-lo por ter uma experiência individual nessa situação com relação ao projeto eu também após os enfim hoje as novas redações que foram trazidas pelo relator e porque já tinha sido objeto de apreciação e também de acolhimento enfim pelo procurador geral eu vou votar com o projeto eu tinha uma preocupação com relação ao artigo 13 onde eu entendia que o fato dos subprocuradores poderem exercer funções a serem definidas por resolução seria um artigo aberto como diriam os penalistas quase uma norma penal em branco então a partir da adequação feita e a volta ao texto original com funções de substituição e auxílio eu não tenho dúvida de que qualquer dúvida ou qualquer angústia está completamente espancada vou me permitir falar muito brevemente sobre o decanato doutor Marfan também há de se lembrar nos idos de 2014 quando a lei orgânica foi alterada e o projeto veio ao órgão especial eu fui sorteada a relatora na época eu não era decana e naquela oportunidade me posicionei contrariamente ao decanato ser exercido pelo membro mais antigo eleito do conselho superior e foi assim a minha posição como relatora porque entendi naquela oportunidade que não fazia sentido se retirar do colegiado o órgão especial do colégio procurador essa função a história mostrou que o destino foi outro não aconteceu conforme a minha indicação de voto naquela oportunidade acho até que no órgão especial prevaleceu mas depois a redação foi alterada mesmo na esfera parlamentar mas eu quero dizer ao querido doutor Márcio Clang que vai me suceder no decanato de que eu não me sinto em momento nenhum inútil menor eu acho que a posição de decano da instituição ela é algo que é intrínseco ela significa alguém que pela experiência chegou a essa posição ela pode ser valorizada e reconhecida dependendo da forma como a liderança é exercida eu acho que limitar a função da decana ou do decano no seu caso a substituição de vossa excelência que eu não estou desprezando mas nos casos de impedimento suspensão e não vou adentrar a vacância porque seria desastroso mas eu entendo que limitar a importância do decanato a esta circunstância seria aí sim diminuir um papel que alguém que e eu faria não vou completar os 50 anos de instituição porque eu vou me aposentar meses antes mas eu acho que esse papel de liderança ele pode ser exercido sim ainda que formalmente o Márcia é como eu vejo sim eu posso discordar de você eu não consigo imaginar que eu só possa ter liderança efetiva sendo formalmente ungida a posição de decana por isso me antecipei dizendo que na primeira votação no primeiro momento eu me posicionei contrariamente a que esse papel recaísse sobre o membro eleito do conselho superior mais antigo mas eu só quis responder ao doutor Márcio que ele fique tranquilo que se ele quiser desejar e arregaçar as mangas eu não tenho dúvida de que não será uma posição inútil é como voto excelência pedindo desculpa pela digressão doutora Maria Cristina palhares dos anjos telecheia muito obrigado parabéns pelo voto assim saiba que a senhora tem todo o nosso respeito nossa consideração no exercício dessa na condição de decana da nossa instituição e eu tenho certeza que isso é reconhecido por todos nós não só do órgão especial do colégio procurador mas por toda a classe então a senhora acompanha o relator eu passo a palavra ao eminente corregedor doutor Ricardo Ribeiro Martins ilustre presidente doutor Luciano nobres colegas minha decana eu fico com pena doutor Márcio Clang o sarrafo olha lá em cima olha quem o senhor vai substituir a nossa doutora Maria Cristina eu não sou suspeito graças a Deus sou partido compartilho da sua amizade então eu até nada do que disser aqui será isento mas primeiro também queria saudar a plateia eu acho muito salutar esse debate não me assusta eu sei que tem percalços e tudo mais mas eu gosto desse debate gosto de ver os colegas participando ativamente de uma votação que envolve a lei complementar então eu fico feliz aqui e hoje nós vimos como a contribuição da Amperge foi importante gerou várias modificações significativas na lei então eu vejo isso como um movimento democrático salutar e sempre fico muito feliz da nossa instituição permitir que esse debate aconteça cada promotor é um eleitor cada procurador geral cada procurador de justiça é um eleitor então esse debate eu acho salutar e que os percalços eventualmente ocorridos fiquem só restritos ao âmbito da luta institucional esse projeto foi muito importante para a corrigidoria atendeu várias demandas da corrigidoria e todos os aspectos que me preocupavam foram devidamente esclarecidos repito graças ao intenso debate que se colocou então eu voto com o relator o trabalho muito importante e de qualidade nenhuma surpresa quando vem o doutor parede então eu voto pela integralidade do projeto junto com na forma preconizada pelo relator excelência muito obrigado doutor Ricardo Ribeiro Martins nosso eminente corrigidor passo portanto a palavra em prosseguimento a doutora Carla Rodrigues Araújo de Castro secretária do nosso colegiado por favor bom inicialmente cumprimento a todos os presentes parabenizando o doutor parede pelo empenho pela dedicação não tenho dúvidas que ele foi demandado muito tempo na apreciação desse projeto também quero cumprimentar já foi feito pelo corrigidor mas o doutor Cláudio Henrique presidente da nossa associação que mobilizou a classe aqui eu vejo presente alguns diretores da Amperge vou cumprimentar na pessoa da minha querida Luísa Tereza diretora dos aposentados então essa presença é importante o debate é importante tão importante que uma das sugestões que foi promover encaminhadas pela Amperge já foi encampada e hoje já estamos aqui debatendo nos julgando sobre essa sugestão que foi encaminhada pela associação então aqui vai os meus cumprimentos ao doutor Cláudio Henrique toda a associação e aí todos os colegas eu tenho que começar falando da minha admiração pelo decanato tem muitos pontos importantes mas eu estou aqui na posição diametralmente oposta a mais nova nesse colegiado o que todas as sessões eu acho a gente está aqui completando o nosso bienio e faremos aqui as homenagens devidas aos que sairão nos assuntos gerais mas eu acho que todas as sessões eu fiz algum tipo de homenagem ao decanato e não poderia deixar de fazê-lo nesse momento doutor Márcio Clang irá receber todas as referências no ano que vem farei isso todas as minhas homenagens mas nesse ponto eu vou concordar com a doutora Telecheia eu acho que o decanato é muito maior do que substituir o procurador-geral que é muito importante mas em termos de referência para a instituição a doutora Maria Cristina Telecheia é uma mulher adoro essa parte de ser mulher mas que inspira a todos nós eu tenho certeza doutor Márcio Clang que quando ocupar essa cadeira também será uma pessoa de inspiração a todos os colegas então isso é muito importante no decanato esse artigo 10 que nós estamos falando é uma adequação em relação ao tempo mas se foi é objeto de destaque eu vou discutir e votar em relação a isso mas pontos que eu acho tão importantes quanto esse e que me levaram a um estudo e reflexão foi a questão dos aposentados que foi a Dampers por isso nem vou falar me delongar mas que não é muitos dos que estão aqui são aposentados e foi contemplado pela proposição acatada aqui pelo procurador-geral outros pontos que eu vou acompanhar presidente o relator mas eu não quero deixar de mencionar aqui que são a questão da proposição da ação civil pública sem o trânsito em julgado nós sabemos que nós temos no nosso direito um infindável número de recursos e não podemos ficar esperando para propor uma ação civil pública até o trânsito em julgado pelo menos é assim que eu entendo a questão das subprocuradorias a sexta subprocuradoria ou a possibilidade de ter mais de dois procuradores na corrigidoria que aliás é o que acontece hoje nós temos três procuradores de justiça na estrutura da corrigidoria da corrigidoria não me pelo menos não me parece razoável que um procurador não possa exercer aquilo que um promotor também faz e devido a demanda acho muito justa a criação de três subcorrigidores e por último eu quero finalizar fazendo uma referência em relação aos inativos dentro da administração da administração nós temos pessoas hoje que integram a administração e que integraram ao longo do tempo pessoas que chegam como doutora Telecheque não me conformo que já vai se aposentar mas que chegam com experiência com competência e que seria uma perda se nós não pudéssemos tê-las na administração então esses são alguns motivos algumas razões umas reflexões que eu queria fazer mas acompanho o relator muito obrigado doutora Carla com a palavra o doutor Marcio José Nobre de Almeida presidente boa tarde uma salvação a todos os colegas que acompanham algo especial que nos acompanham também na votação agradecer ao seu relator pelo seu voto que tanto nos esclareceu e que incorporou sugestões que melhoraram o projeto evidentemente queria apenas observar que como ex-promotor de justiça titular de promotoria de investigação penal considero muito boa a solução definitiva dessa disciplina dos grupos especialmente do GAIA que é o grupo de maior visibilidade no Ministério Público que nós estamos com uma disciplina que permite que ele seja exercido de maneira temporária de maneira ágil mas que ele não se transforme em mais um órgão de execução em mais um acumulador de acervo em mais um monstro com armário cheio e que perca eficiência as correções certamente estão observando que uma quantidade excessiva de procedimentos num grupo transformam esse grupo num órgão ordinário comum o que perde totalmente a finalidade por essa razão eu acho que a solução que já vinha se praticando e que agora vai se consagrar na lei é a melhor assim sendo eu acompanho o relator muito obrigado doutor barço nobre eu quando passei a palavra da doutora Carla para o doutor Márcio eu não me apropriei de uma fala dela queria fazê-lo um cumprimento especial para a doutora Luísa Tereza que aqui diretora de aposentado da Amperd que muito nos honra com a sua presença também me associo excelência eu queria que me apropriando da do gancho da doutora Carla registrar com satisfação a sua presença aqui ex-integrante aqui exatamente que sempre honrou aqui o decanato que é tão prestigiado por nós eu acho que nossa instituição não só na figura da decana na figura do decano é uma instituição doutor José Antônio que na sua composição prevê nesse colegiado metade dos mais antigos eu acho que isso é a valorização da antiguidade nem todos os órgãos possuem essa composição então quando nós temos o órgão especial do colégio de procuradores 10 eleitos e 10 mais antigos está sim valorizando a experiência a maturidade permitindo que nessas votações possamos debater com maior profundidade então e que é ser louvado e sempre agradeço e as contribuições são sempre muito positivas essa é uma experiência que a gente tem aqui no âmbito do nosso colegiado em prosseguimento passo a palavra ao doutor Sávio Renato Bittencourt Soares Silva Presidente demais pares boa tarde eu queria fazer duas observações muito rápidas primeiro o elogio já reiterado ao doutor Paredes pela serenidade com que proferiu o voto quer dizer não é só um voto percorciente no sentido de ter os aspectos técnicos necessários para afastar grandes dúvidas que podiam ainda pairar a respeito de alguns dispositivos desse projeto mas a forma serena que se coloca também é muito importante porque eu acho que a nossa classe está precisando dessa serenidade e aqui ficou claro para mim na justificativa do meu voto presidente que os aposentados estão prestigiados não só pela manutenção ou seja só pelo não afetamento de qualquer questão vestimental ou de qualquer prerrogativa que tenham adquirido pelo tempo de serviço quer dizer o projeto não afeta negativamente direitos de aposentados atuais aposentados futuros aposentados estando isso claro parte do motivo digamos de uma certa preocupação exacerbada com o projeto decai isso foi trazido muito terenamente pelo nosso relator explicado aqui pelos outros pares que inclusive o doutor Marfan de forma de forma que isso também nos acalma no momento do enfrentamento dessa questão uma outra observação que faço é que os aposentados também estão sendo prestigiados quando há referências positivas no projeto alargadoras da sua utilização no Ministério Público após a aposentadoria que já foi experimentada inúmeras vezes por excelentes por excelentes colegas que abrilhantaram o Ministério Público com sua experiência e aqui os aposentados porque nós somos a favor dos aposentados de tudo tanto na questão dos vencimentos quanto na questão do seu aproveitamento no Ministério Público a experiência que tem e também a questão outra questão que eu acho que talvez tenha sido equivocadamente colocada em alguns debates que eu pude acompanhar a questão dos grupos que são formados para atuar no Ministério Público o regime atual mantido que é o regime que prestigia o promotor natural que foi uma luta de gerações e gerações do Ministério Público para afirmar o promotor natural na sua independência funcional e recentemente aqui tivemos várias discussões a respeito e defesas exercebadas da independência funcional por conta de outros assuntos que tratamos no órgão especial então os grupos são necessários para que o promotor independente e autônomo na sua função tenha força e apoio da instituição para exercer aquilo que lhe cabe a sua atribuição e eu acho que o então o nosso projeto corrige uma anomalia que nós próprios criamos numa determinada numa determinada situação em que não se teve a previsão da inviabilidade da forma que aqueles grupos seriam instituídos naquele momento ou seja a experiência mostra que os grupos funcionam e funcionam bem numa outra medida que já estamos exercendo e queremos manter então assim acho que aquilo que assustava mais a questão da autorização para o processamento civil do colega que comete um crime contrário impróprio para um membro do ministério público nós enfrentamos aqui várias vezes estamos agora cristalizando algo que já fazíamos e que também está já consolidado na jurisprudência nacional então nada é novo nada nada é assustador então eu acho que isso colocado da forma que o Paredes colocou traz para quem tiver boa vontade de entender o que realmente está acontecendo aqui a transparência e a necessária compreensão de que aqueles medos que foram levantados no debate foram superados inclusive com a incorporação de alguns de algumas sugestões que vieram a bom termo então eu voto com o relator e congratulo me congratulo com ele pela forma serena e responsável que tratou a questão muito obrigado doutor Sávio vamos passar portanto a palavra para doutora Márcia Maria Tamborini Porto desculpe excelência é porque doutor Marfão olhou para mim e riu porque ele já sabe que eu tenho destaques porque lamentavelmente o meu rosto expressa a minha emoção então por isso eu gostaria de falar com a minha decana que todos sabem o quanto eu admiro quanto respeito e o carinho especial que eu tenho uma outra expressão foge ao meu controle mas não significa dizer rejeição talvez uma surpresa com um outro posicionamento como tive agora com o doutor Marfão ele rindo eu reagir é absolutamente normal até porque está aqui eu quero cumprimentar a todos bom quero cumprimentar a vossa excelência os meus pares mas especialmente a plateia que se distanciou dos seus afazeres do seu trabalho diário e nós sabemos que todos nós tem uma sobrecarga excessiva estiveram aqui não para nos desafiar mas para nos apoiar essa questão embora submetida ao órgão especial acho que interessa a toda classe e acho até que toda e qualquer alteração em nossa lei deveria previamente passar por discussão se não diante de toda a categoria ou seja promotores e procuradores de justiça pelo menos do colégio de procuradores então até em resposta ao doutor Marfan quero dizer que o filho dele está presente e é uma pessoa que eu tenho um carinho especialíssimo viu Bernardo já lhe disse pessoalmente reafirma aqui ah puxou a mãe com certeza pelas minhas diferenças com o pai puxou a mãe então ele mais ainda viu Bernardo bom eu não posso deixar de dar um abraço especial a essas pessoas um outro amigo querido tem vários aqui Alexandre Schott um amigo querido Vinícius Cavaleiro com quem eu trabalhei uma pessoa especialíssima um membro que muito honra o Ministério Público porque é competentíssimo seríssimo no que faz Débora enfim eu não posso mencionar todos mas tem um amigo muito querido ali também o Túlio bom eu fico muito feliz porque o nosso relator eu fiquei muito feliz em ouvir que o eminente relator ele não está fechado a proposições e aí eu me sinto mais ainda à vontade para fazer alguns destaques primeiro ao contrário do que disse sua excelência de que o artigo 10 em vigor se encontra revogado eu trago a colação as lições de Flávio Tartucci para lembrar aos colegas e não é só Flávio Tartucci isoladamente mas Carlos Maximiliano também que chama atenção em sua obra de hermenêutica jurídica que as antinomias não são resolvidas pelo critério cronológico ao contrário o critério cronológico a que sua excelência fez referência é o menos utilizado porque em havendo antinomias entre a mesma entre a lei o que se faz é resolver a antinomia por metacritério o que são metacritérios é a conjugação de dois critérios igualmente relevantes na verdade eles têm uma gradação hierárquica o primeiro deles é o critério hierárquico e o segundo deles o critério de especialidade no artigo 10 em vigor nós temos essas duas características primeiro ele é hierarquicamente superior ao que dispõe o artigo 20 parágrafo 1º inciso 2 hierarquicamente superior por quê? porque ele está inserido num capítulo destinado à Procuradoria Geral de Justiça ponto e ele é especial por quê? exatamente pelo mesmo raciocínio ali o artigo 10 trata da Procuradoria Geral de Justiça e lá adiante trata do Conselho Superior se levarmos em conta outro critério outro parâmetro distintivo e aí não vou falar em critério vou falar em atribuições de um ou de outro órgão o órgão especial tem a seu encargo questões extremamente sensíveis da instituição não é da Procuradoria as questões institucionais sensíveis foram destinadas ao órgão especial ao passo que as funções destinadas ao Conselho Superior do Ministério Público que diga-se é formado exclusivamente por membros eleitos não tendo o caráter híbrido do órgão especial que mantém um equilíbrio entre eleitos e natos entre membros natos lá no Conselho Superior são destinadas nós vamos nos dar conta que existem funções meramente de natureza administrativa promoção remoção e afastamento e o legislador da lei complementar 106 barra 2003 reservou o órgão especial todas as funções das mais da maior relevância institucional seja pelo critério pelo metacritério a que faz menção a hermenêutica jurídica seja também pela relevância das atribuições conferidas ao órgão especial e aí eu peço vênia ao senhor ao eminente relator para discordar e dizer que o artigo 10 que confere ao decano a substituição do procurador geral deve ser mantido como está e devendo ao contrário ser suprimida suprimido o vocábulo vacância lá do artigo 20 parágrafo 1º inciso 2 se nenhum desses argumentos for levado em conta ainda tem um outro a lei complementar 95 que trata da técnica de elaboração legislativa mostra que parágrafo e isso eu acho que todos nós sabemos o parágrafo apenas complementa o que diz o caput e com ele deve guardar coerência até porque a própria exceção ao caput tem que vir expressamente prevista no artigo no parágrafo ele não pode excepcionar sem fazer menção a exceção pois bem se nós olharmos com um pouquinho de atenção ou com olhos de ver como o doutor marfan lembrou muito bem aqui nós vamos ver que o inciso 2 do parágrafo primeiro do artigo 20 não tem correlação nenhuma com o caput então ele está fazendo o que lá é o que eu me pergunto então por essa razão senhor presidente acho que a mim me parece mais adequado manter o artigo 10 caput como se encontra previsto embora admita que aquelas referências aos prazos como ali colocado na alteração proposta sejam absolutamente pertinentes o que eu discordo é transferir atribuição do decano para o conselho superior porque acho sim que há um esvaziamento da relevância do órgão especial bom não é só isso no artigo 5º o o eminente relator entendeu que a seu juízo parecia bizantina qualquer outro acréscimo ou qualquer outra inclusão nesse dispositivo mais uma vez discordando e lançando mão da lei complementar 25 mais especificamente o artigo 11 caput inciso 2 e a linha a é recomendável sim evitar redações que sejam desprovidas de precisão ou seja a lei tem que prever e usar redação ou vocábulos que ensegem uma perfeita compreensão do objeto da lei evidenciando com clareza o alcance que o legislador pretendeu dar a norma então ouso discordar mais uma vez do nosso relator nesse aspecto em relação ao artigo 6º gostaria de lembrar que o artigo 37 2 e inciso 5 da constituição da república faz uma distinção entre funções de confiança essas destinadas a cargo efetivo e cargos em comissão esse sim de direção chefe e assessoramento e aí voltando a lei complementar 95 me parece adequado que no artigo 14 coloquemos uma vírgula e especificemos nos termos do artigo 37 2 e 5 da constituição da república porque aqui inativo só pode exercer cargos de direção chefe e assessoramento nada além disso portanto como a própria lei e aí no artigo 11 inciso 2 deixa claro precisamos sim deixar com clareza o alcance que o legislador quis dar a questão tratada em um dispositivo legal e essa e esse alcance e clareza me parece só serão alcançados se incluirmos essa expressão nos termos do artigo 37 2 e inciso 5 da constituição da república eram essas as minhas considerações eu teria outras excelências mas como aqui foram acolhidas sugestões da própria Amperge que eu quero parabenizar e dizer nessa oportunidade que o doutor Claudio Henrique conseguiu resumir com precisão temas que incomodavam e que atemorizavam toda a categoria de membros do ministério públicos sejam ativos inativos enfim todos nós ele conseguiu resumi-los muito bem quero parabenizá-lo e mais uma vez dar um abraço carinhoso a cada um dos colegas que dispuseram a estar aqui a se fazer presente e também registrar também insistindo que eventual discordância faz parte do debate democrático eu sou democrata sou por excelência democrata então com a minha origem embora eu tenha uma origem italiana e tenha um período negro na história da Itália eu sou democrata e estou sempre aberta a debate do mesmo jeito que respeito a opinião de todos essa reciprocidade há de ser dada obrigada excelência senhor presidente a questão do destaque eu gostaria de voltar a isso eu queria esclarecer um ponto que a senhora destacou o artigo 10 da lei que é o artigo 4º que já tinha sido destacado não é isso é o artigo 4º do anteprojeto que se refere ao artigo 10 que foi o destaque já que tinha sido feito então eu anotei errado aqui eu podia me repetir o que ela destacou é não então eu estou revisando com ela artigo 4º que se refere ao artigo 10 isso agora em relação ao artigo 5º sim que se refere ao artigo 13 da proposta era apenas a inclusão de inclusão de inclusão de nos termos do artigo 37 2 e 5 da constituição da república federativa do Brasil nos dois artigos no 5º e no 6º não excelência só no 6º ah então o 5º o 5º não tem no artigo 5º é o que fala dos subprocuradores gerais com a inclusão que nós fizemos das não me desculpe não era o artigo 5º porque o artigo 5º é só o 6º é só o artigo 4º isso exatamente tá bom tá bom sim o 5º era o artigo 14 do anteprojeto isso daí 13 o 5º é o artigo 13 Marcia você está se referindo acho que a questão dos ativos ou inativos você está se referindo da inclusão aqui nesse artigo ao 6º sim mas em relação ao 5º que o senhor procurador-geral de justiça observou eu ia sim pedir uma inclusão mas me parece que a a sugestão já foi isso já sanou a minha preocupação foi no sentido que eu falei exato subsiste só o artigo 4º que é do anteprojeto que é o artigo 10 em vigor devidamente esclarecido só um destaque dois destaques não tem os acréscimos da constituição então são dois ela está sugerindo o destaque para fazer essa pergunta para debater o primeiro com relação a questão do decanato que ela volta a questão do decanato mantido o artigo 10 tal como ele se encontra hoje redigido e o segundo destaque é no artigo 6 que da nova redação artigo 14 né que seja incluído na forma do artigo 37 remissão expressa remissão expressa remissão expressa bom vamos lá então perfeito está anotado devidamente compreendido vamos agradeço o voto doutora Márcia Tamborini passo portanto a palavra doutora Ângela Maria Silveira dos Santos presidente pela ordem me parece que a doutora Márcia quando falou no destaque do artigo 4º do anteprojeto referente ao artigo 10 não foi só isso ela disse também que ela opinava no sentido de ter modificado o artigo 20 não me lembro o inciso não não parágrafo 1º inciso 2 para retirar a vacância retirar vacância o vocábulo vacância porque se se mantém lá no 10 você tem que excluir no outro exatamente não mas só para ficar claro esse dispositivo foi retirado da minha proposta porque havia na verdade um erro material daquela conjunção E que foi não está mais em discussão porque se identificou que na publicação da lei estava correto e quando se fez consolidação no site da Ampert se excluiu é só isso então ele não está é só essa questão do artigo como voto então doutora Ângela Maria Silveira dos Santos excelência boa tarde desejo cumprimentar o senhor em nome dos outros colegas também cumprimento quero parabenizar o trabalho do doutor parede foi muito bem feito de maneira paulatina de uma maneira clara com a fala de todos os colegas parabenizar a atuação da própria administração em aderir as sugestões feitas pela Amperge que foram fantásticas as sugestões eu estive na reunião da proposta pela Ampert no sentido de verificar perto dos aposentados o que estavam sentindo quanto àquelas situações trazidas à tona e pude ver no rosto de cada um que eu sempre fui promotora de atuação nunca fui encastelada sempre gostei de ir nos locais para verificar pessoalmente o que estava acontecendo e fiquei impressionada com o movimento ali exposto um movimento muito bonito e que gerou efetivamente efeitos muito positivos nós estamos podendo verificar agora que muitas das sugestões foram aceitas e agora especificamente as ideias e as sugestões da doutora Marcia Tambonini como sempre uma mestre de direito administrativo que vem dando banho uma aula muito bem dada e eu adiro a essas duas propostas dela mas no todo eu efetivamente eu apoio eu estou com o voto do nosso relator e com as alterações feitas aqui ok muito obrigada e boa tarde muito obrigado doutora Angela doutor Marcelo D'Altro Leite com a palavra só um minuto aqui que eu estou desculpa ela pelo que eu entendi ela acompanha o destaque da doutora Marcia Tamborim exatamente já foi iniciada a votação do destaque excelente não 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 vou terminar de votar o texto principal depois votamos os destaques muito obrigado senhor presidente queria parabenizar o doutor Paredes por quem tem uma enorme admiração e carinho pelo voto eu estou acolhendo o voto do doutor Paredes com exceção de um artigo e antes de tratar disso queria também parabenizar vossa excelência senhor presidente por ter aceitado algumas sugestões e também por ter sugerido ter também modificado o artigo que tratava que tinha tirado o artigo 13 que tinha tirado a substituição e auxílio como função da sub que eu também teria destacado isso agora não vou mais destacar porque preferia que mantivesse a redação original embora concorde com o aumento do número de subs então também queria assim já que eu estou não quero tratar propriamente do destaque que eu prefiro discutir o meu destaque no momento oportuno porque eu entendo que é uma questão sensível eu queria fazer algumas ponderações aqui com mais vagar a respeito do meu destaque mas eu queria quanto aos grupos dizer que também reconheço que os grupos não são eficazes que há uma uma dificuldade prática de instalação desses grupos por isso eu acho que a respeito como o doutor Marfan falou da definição das atribuições eu acho que isso cria uma insegurança jurídica que a gente não precisa mais hoje e a gente pode ter investigações anuladas futuramente por instalar grupos temporários que estariam conflitando com atribuições de promotores e outros promotores criminais enfim eu prefiro hoje já que nós temos uma situação consolidada manter a situação que está sem grandes riscos jurídicos então eu estou concordando com a com a retirada dos grupos da nossa lei desses grupos como órgão de execução bem entendido como órgão de execução é claro estou concordando com isso estou concordando também com a questão do artigo paravoitavo do artigo é é aquele que 134 que é o artigo 21 do projeto né por que vou esclarecer já que isso foi motivo de discussão e eu entendo que esse artigo vem até em defesa da do membro do ministério público e prefiro ler aqui porque tem algumas referências de decisão enfim eu digo o seguinte a jurisprudência do STF é firme inclusive em decisão colegiada no sentido de que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não é condição para o juizamento da ação civil para a perda do cargo como exemplo lembro da seguinte decisão colegiada agravo regimental nos embargos de declaração na ação originária 2645 da primeira turma onde se decidiu colegiadamente que não havia essa esse requisito de primeiro transitar em julgado essa condição de procedibilidade seja lá o tempo que se dê não bastasse isso o CNMP em precedente do procedimento de controle administrativo número 00 00 0015 56 barra 2010 83 originário deste ministério público decidiu que a propositura de ação civil de perda do cargo independe do trânsito em julgado da ação penal não há também em razão do precedente do CNMP que afastou decisão do órgão especial do MPRJ e determinou a propositura da ação civil precedente do TJRJ então em razão da decisão do CNMP nós tivemos que propor uma ação aqui e essa questão foi levada ao TJ e o TJ reafirmou o que o CNMP já tinha dito ou seja que não há vinculação entre o trânsito em julgado da ação penal e a propositura da ação civil pública para a perda do cargo assim digo eu aqui a vinculação para a perda do cargo não depende do trânsito em julgado logo a vinculação da aplicação da pena de demissão ao trânsito em julgado da ação penal é medida e eu reforço aqui porque a inovação aqui é que nesse dispositivo ao final dele consta sim observando-se quanto a aplicação da pena no disposto no inciso 1 a linha A deste artigo ou seja a vinculação que aplica e vincula a aplicação da pena de demissão ao trânsito em julgado da ação penal então você vai ter a ação civil proposta mas a execução da sentença vai depender do trânsito em julgado é isso que nós estamos botando aqui eu acho que cria um sistema de garantias considerável porque hoje o que nós temos é o seguinte se a ação civil terminar antes da ação penal você vai cumprir a ação civil nós estamos vinculando aqui uma a outra então eu prefiro manter do jeito que está ou seja com a proposta da presidência com a proposta do PGJ feitas essas considerações eu vou me reservar então a discussão do artigo 10 e também destacar aqui o artigo 6 embora eu esteja destacando o artigo 6 que está sendo alterado pela o artigo 6 que está alterando o artigo 14 isso então do projeto de lei eu estou destacando o artigo 6 que está alterando o 14 mas por outros motivos que não os da doutora Márcia então vou fazer essa sustentação e aí vou ter oportunidade de discutir o artigo 10 também muito obrigado e destacar aqui doutor Marfona que realmente eu penso que na prática nós só podemos aprovar e desaprovar porque se a gente modifica o procurador geral pode retirar a proposta então na prática o que nós fazemos aqui é aprovar ou desaprovar muito obrigado muito obrigado doutor Marcelo Doutro em prosseguimento deixa eu confirmar aqui só que eu já estava doutor Marcelo Doutro voltando aqui para minhas anotações doutor Marcelo Doutro doutor passa a palavra então o doutor Carlos Roberto de Castro já está aí senhor presidente demais pares colegas que estão assistindo a esse plenário eu gostaria inicialmente de parabenizar doutor Paredes e aí eu vou reiterar o que o nosso querido sábio falou pela serenidade pela tranquilidade com que proferiu o seu voto abordando cada um dos aspectos da discussão dois tópicos que estavam me afligindo mais e acompanhei tanto as colocações nos grupos as colocações feitas pela associação recebi li atentamente as questões propostas pela associação fico muito feliz que vossa excelência tenha ratificado a proposta do professor Sérgio Andréa para que não haja nenhuma discussão no que concerne ao regime previdenciário mesmo sabendo que essa matéria hoje está disciplinada na constituição federal no que concerne aos grupos e aí é uma questão estava conversando com meu querido Augusto participei do primeiro grupo especial de combate ao crime organizado tive debates com o professor Alexandre Marinho no nosso exercício funcional há muitos e muitos anos e eu acho que a forma como foi instituído o grupo e reconhecido pelo Supremo é perfeita até porque é a questão da titularidade ou seja você institui um órgão de execução dá a ele titularidade depois terminada aquela aquela objeto daquele órgão o que que isso vai se fazer com os titulares eles vão entrar em disponibilidade o tribunal de justiça agora acabou de alterar porque na regra do tribunal de justiça quem ia para os órgãos da administração perdia a titularidade acabou de alterar exatamente porque é um exercício periódico uma função determinada e hoje os desembargadores vão para a presidência e mais mantém a sua lotação no que concerne a questão dos inativos eu acho que já foi absolutamente discutido inclusive a questão de mais uma subprocuradoria geral ou mais uma subcorregedoria geral e eu portanto estou votando com o relator sem nenhum destaque muito obrigado doutor já está aí passo a palavra doutora Elisabeth Carneiro de Lima boa tarde para todos e boa tarde para essa assembleia qualificadíssima quero cumprimentar antes de iniciar o meu voto o doutor Cláudio Henrique presidente da nossa ampercha o nosso representante da associação pela brilhante exposição e pelo movimento que trouxe algumas contribuições para o anteprojeto muito obrigada pela sua atuação eu gostaria presidente já foi esclarecido que os sostaques serão apreciados após então quero eu me debrucei sobre essa matéria como aliás é meio hábito eu conversei com colegas ouvi atentamente o objetivo didático voto do brilhante doutor parede a quem eu tenho uma grande admiração mas eu tenho conversado sobre esse assunto desde a minha participação na comissão da nova redação do estatuto do regimento e eu concordo inteiramente com a doutora Márcia de que não havia como a modificação do artigo 20 da lei complementar modificar o artigo 10 ela é muito melhor do que eu eu sou penalista não sou administrativista mas eu sei perfeitamente que a hierarquia ali prevalece ou seja um adendo ao artigo sobre o conselho superior não vai jamais em tempo algum revogar o artigo que fala sobre a procuradoria geral e eu me apreciei agora analisei os termos da lei complementar 159 e em momento algum ela fala em revogação do artigo 10 então eu realmente eu vou seguir esse destaque da doutora Márcia e eu gostaria de indagar a vossa excelência apenas para esclarecimento no artigo o artigo 6 nós temos a redação vigente o procurador geral de justiça poderá ter em seu gabinete no exercício de cargos e funções de confiança procuradores de justiça e promotores de justiça vitalícios por ele designado na nova redação não consta vitalícios e consta ainda continuou porque não houve modificação do artigo 23 me parece que o corregidor geral nomeará promotores vitalícios eu indago não vamos deixar aqui uma brecha para ver promotores substitutos ou seja sem vitalicidade sem confirmação na carreira exercendo funções no gabinete isso eu indago de vossa excelência vamos debater esse tema no destaque então eu faço esses dois destaques isso consta da minha discussão que eu vou travar oportunamente também então eu faço esses dois destaques do artigo do quarto do anteprojeto e do artigo sexto do anteprojeto pelo que a doutora Márcia acrescentou e mais essa discussão sobre a vitalicidade dos promotores ocupantes de cargos do gabinete obrigado muito obrigado doutora Elizabeth como vota o doutor Antônio Carlos da Graça de Mesquita senhor presidente boa tarde boa tarde aos demais colegas boa tarde a excelência assistência pouco me resta a falar depois de todos praticamente já expuseram os pontos possivelmente controversos o Carlos Henrique falou comigo que não é oportuno inconveniente esse projeto aqui hoje isso não pode ser discutido precisa da conveniência e oportunidade do procurador geral se foi da conveniência dele e ele achou oportuno ele coloca como bem colocou agora o colega ele de repente também pode tirar de votação o projeto então isso tem que ficar destacado porque se não o Joaquino já responde que não gosta que a autoridade dele não está sendo de acordo com o que deveria ser então daqui a pouco o procurador geral também não vai ter autoridade nós temos que respeitar a autoridade do procurador geral se ele achou conveniente e oportuno ele coloca em discussão o tema e como a Márcia Triborini falou a classe toda deve ter conhecimento ou também os membros mas nós tivemos conhecimento nós todos tivemos conhecimento todos os integrantes do colégio colégio não do órgão especial tivemos conhecimento das alterações propostas então eu parabenizo o Paredes por ter colocado item por item enfim praticamente está havendo um consenso se votou tudo na calma na tranquilidade e finalmente o projeto está seguindo faltam dois destaques que nós vamos debater eu voto então com o relator e aguardo a colocação dos destaques em votação muito obrigado muito obrigado doutor Mesquita com a palavra doutora Nelma Glória Trindade de Lima não está saindo som doutora Nelma agora tá sim boa tarde senhor presidente aos caros colegas e eu voto pela aprovação do projeto acompanhando o relator e ratificando em toto todos os elogios os louros que foram dedicados ao doutor Paredes ao relator não só com relação a percussiência do voto quanto e especialmente pela serenidade que conduziu o seu voto e expôs e os ajustes que vossa excelência também acolheu me parece que eram alguns pontos que poderiam ser discutidos de maneira que eu voto na integralidade com o relator com os ajustes acolhidos já com vossa excelência muito obrigado doutora Nelma eu da mesma forma claro acampando aí todas as manifestações queria apenas registrar que evidentemente e aí para aqueles que não sabem eu já tenho tempo de aposentadoria é uma regra importante para toda a nossa classe e jamais faríamos um projeto que prejudicasse qualquer os interesses aliás é importante frisar eu como ex-presidente da nossa entidade de classe por três mandatos seis anos e diretor por mais três ou seja por mais seis sempre tive essa participação e são legítimos os interesses da classe foi bem-vinda a sugestão as reuniões a gente está sempre aberto a conhecer dessas questões mas é importante registrar que jamais faríamos um projeto aqui que prejudicasse qualquer direito e em relação a conveniência de se alterar esse dispositivo é porque o dispositivo estava ele tem dois preceitos inseridos no artigo 109 que é o que mais causou uma preocupação alguns colegas aposentados inclusive me indagaram ele tem dois preceitos um flagrantemente inconstitucional e o outro que nos interessa manter na lei que é o direito a recebimento da mesma folha no mesmo dia então poderia ter o risco de uma inconstitucionalidade ser declarada e por arrastamento essa importante regra ser também declarada inconstitucional então era importante fazer esse esclarecimento e diante dessa polêmica e no intuito de acalmar os ânimos de deixar as coisas a gente acolheu a sugestão do já festejado e iminente professor Sérgio Andréa que nos trouxe uma contribuição de uma na verdade uma redação declaratória porque todos sabem que o regime previdenciário hoje é previsto na construção então a gente fez essa adaptação que eu creio que teve acolhimento de todos aqui em relação aos grupos a gente já teve oportunidade de dizer que no ar pelo contrário que e aí falo na minha gestão a gente valorizou incrementou aumentamos o número de grupo com outras formatações criando uma estrutura de controle porque nós criamos uma coordenação geral para acompanhar antes os grupos eram estáticos todos permanentes e eles mesmo decidiam quem em qual caso ou não ia atuar hoje a gente tem uma instância que aprecia o preenchimento dos requisitos e a maior parte desses grupos são temporários tem um grupo temporário com função de órgãos de execução tem a força tarefa tem o grupo de acervo e todos com um acompanhamento melhor com relatórios bimestrais verificando se ele está alcançando a sua finalidade e como ex-dirigente classista devo dizer a doutora Márcia que fez essa menção que é importantíssima a participação da classe em todos os debates mas também nós aqui estamos também uma representatividade institucional e também é muito importante para a sociedade tudo o que nós estamos debatendo aqui então não são só os interesses classistas que devem ser considerados então todo esse aspecto tem que ser analisado por quem está aqui na chefia da instituição analisando os aspectos da classe os interesses da classe as garantias e as prerrogativas mas também o interesse público que deve nortear toda a nossa atuação e como já foi amplamente dito aqui eu também já acompanho essa questão da propositura da ação civil pública aliás o projeto em si em grande parte são regularizações do que a gente já pratica algumas questões são novas mas no geral são questões essa é uma delas que a gente já aqui amplamente aqui nesse colegiado o corredor está aqui que me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada nós já aplicávamos isso e esse é um precedente concreto na nossa instituição de que a depender do trânsito julgado para o juizamento da ação que por sua vez tem prescrição geraríamos não uma garantia constitucional não uma garantia das nossas prerrogativas e sim a garantia da impunidade o que nós não podemos em hipótese alguma praticar ou festejar no âmbito da nossa instituição então aquele que comete um grave delito uma grave infração será devidamente processado na corrigidoria depois será apreciada a questão aqui e estamos fazendo a devida ressalva ele não pode ser condenado por esse aspecto sem que haja o trânsito julgado estamos expressamente lançando essa questão no dispositivo portanto eu anuncio com essas consideranças já falamos de outros temas aqui o texto em sua expressiva maioria alcançou o consenso agradeço as contribuições do professor Sérgio André e da Amper das pessoas que me ligaram e de todos os senhores aqui que estão sensíveis importantes nesse debate tão relevante para a nossa instituição que aliás é uma rotina um encaminhamento de projetos de leis pela nossa instituição e isso é importante deixar claro também que o projeto será enviado no momento oportuno na verdade nós estamos fazendo um debate autorizando o procurador geral a enviar esse projeto de lei portanto alcançamos por unanimidade a aprovação do projeto ressalvados os destaques pelo que pelo meu minhas anotações aqui temos dois destaques temos o destaque ao artigo quarto do anteprojeto e ao artigo sexto do mesmo não é eu portanto eu volto a rodada da nossa de debate para que possamos especificamente apreciar esses dois pontos senhor presidente na verdade como os destaques são repetidos eu acho que a não ser que haja fundamentação diversa ou proposta diversa que eu acho que há mas o que ficou ajustado na reunião administrativa é de que haveria a sustentação pelo que primeiro levantou o destaque então por exemplo no artigo quarto dez eu acho que todos os destaques tem o mesmo ponto no outro não no outro há divergência alguma divergência então com relação ao artigo quarto que se refere ao artigo dez são são cinco cinco pedidos de destaque o o nas seis mas o o doutor zé antônio eu acho que já já recuou é vai passar para o doutor março clangue fazer a sustentação então o doutor março clangue teria sido o primeiro e ele fará a sustentação do artigo quatro que modifica o artigo dez estão todos de acordo o doutor março faria a sustentação do destaque em relação ao artigo dez quarto quarto do anteprojeto quarto do anteprojeto dez da lei orgânica e em seguida eu encaminho o a votação recomeçando com o doutor parede e o outro e o outro destaque o outro destaque é o artigo sexto do anteprojeto quem começa que o outro destaque é o artigo sexto que se refere ao artigo catorce mas aí há fundamentos diversos tem que ver a situação de cada um para depois tirar o voto médio sim e o artigo sexto o doutor março eu risquei aqui não é doutora marcia tamborini com a palavra do doutor março senhor presidente do artigo sexto eu também preciso falar porque os fundamentos da minha divergência são distintos da doutora marcia eu acho que todo mundo que tiver fundamento divergente tem que tem que ter ele vai sustentar eu indago quem fez o destaque do artigo dez o 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 foi feito por quatro pessoas doutora marcia doutora angela doutor marcelo doutor e doutor elizabeth carneiro aí é verificar depois perguntar para cada um os fundamentos alguns já adiantaram mas o o o doutor marcelo ainda não então não doutor marcelo diz que é diferente do da doutora marcia então vamos lá doutor marcia bom seu presidente é o artigo dez da lei complementar cento e seis na sua readação atual fala o seguinte e ele está no capítulo esse artigo dez dos órgãos de administração da procuradoria geral de justiça é o artigo dez né logo no início da lei ele diz vagando no curso do biene o cargo de procurador geral será investido interinamente no cargo de procurador no cargo o procurador de justiça mais antigo na classe convocando-se obrigatoriamente eleições tarará 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 e a proposta de alteração diz vagando no curso do biene o cargo de procurador geral de justiça será investido interinamente no cargo o membro eleito do conselho superior mais antigo na classe por que que eu me insurjo e pedi destaque com relação a isso são alguns os motivos o primeiro como muito bem ressaltado pela doutora marcia tamborini é uma questão de hermenêutica o artigo 10 está no capítulo das normas gerais da procuradoria geral de justiça enquanto que o artigo 20 que mexe no assunto de uma forma paralela está no conselho superior mas além desse aspecto de pura exegese eu penso que existe uma questão de ordem material aí de ordem objetiva que é o seguinte o conselho superior por mais que isso desagrade o doutor Mafan o conselho superior é hierarquicamente conforme ele coloca é hierarquicamente inferior ao órgão especial só um minutinho depois você só fala tanto é verdade que cabe recurso de decisões do conselho superior ao órgão se ele não fosse hierarquicamente superior você não poderia recorrer para um outro órgão que é igual ou inferior você só recorre para a instância superior eu não estou desfazendo do conselho superior muito antes pelo contrário eu tenho maior apreço pelo conselho superior porém a instância máxima da classe é este colegiado e não o conselho superior porque se fosse conselho superior não seria este órgão às vezes dizem que eu sou acaciano mas a gente tem que ser acaciano para dizer o óbvio se dois mais dois são quatro não é três porque se fosse três não era quatro então você não pode dizer não agora eu vou chamar de um outro colegiado para dar alguém para vir aqui presidir porque não tem gente aqui apta para isso como assim porque eu tenho que me servir de outro colegiado para trazer para cá para presidir uma sessão é uma coisa até meio constrangedora porque ele não faz parte desse colegiado eu já me vi nessa situação constrangido não estou dizendo nem de A nem de B nem de C eu estou dizendo que a figura que vem aqui presidir não é integrante desse órgão aí vem alguém cai de paraquedas aqui e vem presidir a sessão a troco do que? por que nós não podemos nos presidir? por que tem que ser alguém do outro conselho? ele é melhor do que nós? não é nem melhor nem pior agora ele integra um órgão colegiado que na hierarquia da lei é assim doutor Mafan inferior ao órgão especial na hierarquia da instituição por mais que o senhor não goste de ouvir isso isso é verdade tudo bem você pode não concordar mas é o meu ponto de vista só porque o órgão especial é órgão revisor de algumas então tá bom então o tribunal de justiça é igual ao juiz de primeiro grau é completamente diferente na nossa estrutura não existe hierarquia entre o órgão especial e o conselho estruturalmente doutor já está aí que é institucionalista talvez possa até trazer outro subsídio mas são dois órgãos da administração superior deixa eu terminar como eu fui citado por isso eu fiz a intervenção eu sei mas estou aqui quietinho conheço o senhor desde que você entrou na instituição bom então o que eu quero dizer é o seguinte é eu acho como diz muito bem o doutor nosso colega aqui é uma cápsula de minúsculo eu não gosto de usar muito latim não mas nesse caso eu acho perfeito quer dizer a gente precisa ter alguém emprestado de um outro colegiado que aqui ninguém tem competência pra isso tem que ser alguém lá do órgão de um outro colegiado porque não conhece nunca mora em Niterói não se chama Manuel e vem aqui de paraquedas e cai eu acho isso estapafúrdio e eu sei que isso foi casuístico quem me disser o contrário está mentindo é mais velho que andar pra frente desde 2014 isso foi casuístico por causa de uma inimizade de A com B aí não quiseram que B fosse o interino fizeram uma lei pra tirar ele da história eu não nasci ontem nem anteontem não sou obrigado a engolir isso isso foi casuístico é igual a lei Hermenegildo doutor Chagas Feitas queria botar uma intervenção no conselho superior e fez a lei de Hermenegildo de Barros pra botar ele membro vitalício do conselho superior foi exatamente a mesma coisa uma cópia mal feita o que eu quero dizer com isso é o seguinte é estapafúrdio pode nem atribuir ao decano que eu não vou ficar benindrado agora chamar alguém de um outro colegiado pra vir presidir aqui é dizer todos vocês não tem competência pra isso só o conselho superior que pode fazer isso como assim eu tô falando português claro porque é a minha característica eu não fico usando egrégios nem ícritos eu falo português claro não preciso agradar nem desagradar ninguém quem não gostar paciência gostasse é o meu ponto de vista então eu acho assim que a redação que está no artigo 10 tem que ser mantida isso tem que ser rejeitado porque isso é estapafúrdio isso tem caso é um caso antigo que está se mantendo se perpetuando lá de 2014 de um colega nosso que infelizmente é nome de prédio mas faleceu e se faleceu muito por causa desse aborrecimento eu me lembro perfeitamente disso então é perpetuar uma coisa que foi casuística passou não agora quer perpetuar pra tudo eu não posso concordar com isso não posso independentemente de eu ser o decano ou deixar de ser amanhã eu posso me aposentar não preciso morrer mas eu posso me aposentar e não ser decano de coisa nenhuma agora eu acho estapafúrdio você chamar alguém do conselho que tem lá sua pauta e tem assumido não hoje tem reunião você que vai presidir aí ele vem aqui faz doido pra acabar a reunião pra ir embora pra atender lá o conselho superior eu falo português claro senhor presidente eu não fico aqui que 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 eu falo português claro então por essas razões eu sou contra que eu gostaria que fosse votado a minha proposta de destaque pra tirar a redação que se propõe do artigo 10 senhor presidente muito obrigado por favor só pra pra contribuir com o doutor Márcio só pra lembrar porque na verdade eu até esqueci e seria conveniente oportuno lembrar que disposição do MP de Minas Gerais artigo 8º MP do Rio Grande do Sul artigo 4º parágrafo 2º MP de Santa Catarina artigo 11 parágrafo 2º MP de Pernambuco minha terra artigo 8º parágrafo 7º e MP de Goiás artigo 8º parágrafo 1º todos conferem essa função ao decano claro é a ordem natural das coisas só pra reforçar e ratificar muito obrigado doutora Márcia só uma questão de ordem só uma questão de ordem é porque a minha dúvida é a seguinte o artigo aqui tem parágrafos nós estamos discutindo só o caput então os parágrafos em tese estão aprovados é isso? estão aprovados o questionamento foi só com relação aliás até se for rejeitado a cabeça podem permanecer os parágrafos não há problema tá bom obrigado eu queria já que fui citado explicar exatamente qual foi o fundamento o que se discute o que tem se discutido e o que se discutiu na ocasião é que o mais antigo membro do colegiado permanece substituído pelo menos na regra antiga permanecia substituindo o procurador-geral só porque era o mais antigo e o nosso sistema de investidura do procurador-geral é um sistema que envolve um processo eleitoral a integração em uma lista tríplice a escolha pelo governador o que dá a ele a legitimidade que ele tem então nós entendemos que o substituto do procurador-geral naqueles casos em que o procurador-geral não pode funcionar por impedimento por suspeição por afastamento ou por vacância e está escrito expressamente lá vacância isso deveria ser feito por alguém que tivesse a mesma legitimidade um membro eleito só que o membro eleito mais antigo do órgão especial deste colegiado já substitui o corregedor então nós adotamos o modelo de São Paulo que foi o único estado que não foi dito aqui em São Paulo quem substitui por este fundamento pela legitimidade democrática que ele tem falou-se tanto aqui em democracia por ser eleito é o decano eleito do conselho que é um procurador como nós como nós aqui do órgão especial eventualmente pode ser até alguém mais antigo do que o decano desse colegiado então não há nenhuma invencionice nisso o texto do conselho superior que trata do conselho superior é verdade ele se refere a essas situações eu vou ler o dispositivo e todo mundo vai acho que vai entender o procurador-geral de justiça além do voto de membro terá o de qualidade isso se referindo ao conselho sendo substituído no exercício das atribuições previstas nos artigos 11 e 39 ou seja são os da procuradoria geral 11 as atribuições administrativas 39 as atribuições como órgão de execução então em todas as atribuições dele administrativas e processuais vamos chamar assim ele é substituído da seguinte maneira se ele faltar se ele tirar férias ou se tirar licença é o subprocurador que ele indicar vai lá o doutor Eduardo que está aqui acompanhando desde o início e preside a sessão isso tem acontecido mas se for em caso de impedimento que ele não pode escolher o longa manos dele ele está impedido como é que ele vai escolher alguém ou suspeição se ele está suspeito como é que ele vai escolher alguém se ele está afastado como é que ele vai escolher alguém e se ele se o cargo está vacante ele não existe mais o procurador-geral desapareceu fugiu sumiu então nestes casos nestes casos a lei é clara diz é o membro eleito do conselho superior mais antigo na classe não tem que se invocar a regra de hermenêutica aqui isso aqui é de uma clareza interpretácio cessa-te inclares esse não é não é isso mesmo doutor Zé Antônio nosso consultor para assuntos latinos aqui é de uma clareza que obriga o uso de óculos escuros é vacância só tem uma vacância a única vacância é quando o cargo de procurador-geral se invaga e na vacância ele é substituído para as funções não do conselho mas para as funções do artigo 11 e 39 que esses dois artigos esgotam o rol de todas as atribuições do procurador-geral e nestes casos ele é substituído pelo decano eleito do conselho a escolha não é arbitrária a escolha ela tem inclusive um padrão onde nós fomos buscar que é o de São Paulo tem o lastro eleitoral ele é eleito para integrar o conselho e só não se escolheu o decano que seria a doutora Nelma decano porque ela substitui o corredor e se um dia houver necessidade de fazer a substituição de ambos ela não pode infelizmente embora seja uma pessoa polivalente representar os dois numa assembleia votando pelos dois ou de alguma forma tomando decisões substituindo a ambos então é uma coisa muito simples não tem segredo nisso não tem nada isso aconteceu dentro de um contexto aconteceu dentro de um contexto tudo acontece dentro de um contexto isso aqui inclusive que está acontecendo hoje está acontecendo dentro de um contexto também político político institucional não estou reclamando nem dizendo que não deva ser assim mas é assim é dentro de um contexto então como fui citado faço essas considerações o que nós não estamos inovando nada de duas uma ou se mantém o dispositivo ou se retira o dispositivo se ele for retirado vai continuar do jeito que está quem sentará aqui num caso de vacância será o membro eleito do conselho superior do ministério público que é o que está dito nesse artigo que é posterior e que expressamente se refere a vacância então a revogação é mais do que expressa é uma revogação clara com uma luz do dia e para que finalidades para as finalidades do artigo 11 e 39 ou seja o enfeixe de todas as atribuições do procurador-geral é isso só em dar o se podemos votar a matéria doutor paredes bom em primeiro lugar agradecer aos colegas os elogios realmente que me foram dirigidos e informar realmente que eu me dediquei a essa relatoria muito difícil realmente e procurei fazer o que foi ressaltado por vários ficar sereno né até porque a serenidade não estava dominando o ambiente então eu não iria aumentar né procurei fazer isso eu vou nesse ponto voltar ao que eu coloquei no voto eu levei duas dois fins de semana fazendo esse voto porque nesta semana veio esse material da Amperg que como relator né não participando da reunião da Amperg que inclusive eu tornei público meu despacho acho que eu não poderia participar a ponto até de criar uma eventual suspensão pra mim né coloquei-me na posição de realmente magistrado procurando olhar imparcialmente como nesse caso fiz e vou reler no artigo quarto que que mira né o o dez no no caput e depois na na adequação do prazo mas no caput que está sendo objeto aí aqui adequa-se em equiparação na hipótese de vacância a nomenclatura já existente a Lures membro eleito do conselho superior mais antigo na classe que já consta na sistemática de substituição do PGJ do artigo vinte parágrafo primeiro inciso dois mas citar a técnica não prima na nossa lei né tem outras coisas nós temos dois parágrafos únicos por exemplo eu posso citar de cabeça que você deveria referir primeiro parágrafo único segundo parágrafo único isso doutora Marcio Tamborini eu acho que é muito pior né ter dois parágrafos únicos então a lei tem seus pecadilhos como toda de qualquer lei é o que eu falei aqui eu concordo a doutora Maria Cristiane Telesher sabe da minha idolatria por todos os lugares onde eu passei né ia substituir o CEAF vários outros lugares vendo o brilhante trabalho eu concordo plenamente com ela que é a pequena muito decanato né esta briga por causa de uma substituição em vacância cujo período da vacância é mínimo e nas circunstâncias em que ocorrer seja por morte ou por fuga agora se criou né ou porque desapareceu foi sequestrado o que foi colocado ali é a regra então já que é a regra sequestrado eu não tinha pensado ainda não é talvez seja a possibilidade sequestrado reduzido por desjuvador vai bater na madeira também é o que eu digo é o seguinte eu acho que eu estou seguindo viu doutora Massa sem entrar errado ou não errado é o critério de substituição doutor Massa e não vai aqui nenhum sentimento né pessoal só sabe da minha admiração por vossa excelência também né não é questão disso eu acho que nós eu já fui integrante né da outra bancada por seis mandatos hoje tem a honra realmente aquela sessão de posse né me emocionou realmente porque a gente vê toda uma trajetória todo um filme passar na nossa cabeça aqui e estar com meus colegas de concurso né então isso aí acho que me impõe uma serenidade e uma responsabilidade então eu nada mais fiz eu acho que a a importância do decanato está nos nossos votos está na nossa ponderação está em nós sermos pessoas que fiquem quem fiquem equidistante das partes em horas que realmente a coisa né está em abolição a nossa experiência com quarenta e tantos anos de ministério público possa falar aqui pelo menos tem mais até outros mas pelo menos o nosso concurso de oitenta e três que veja então eu eu mantenho o ponto de vista é claro que eu estava aberto mas eu ouvi não vejo não há como substituir o critério que foi traçado né doutor navega já está agora repousando teve a sua merecida homenagem sendo atribuído o nome do doutor navega ao prédio ao canavarro né isso ninguém vai tirar da história como não tirar lá da história que houve a substituição do critério agora já está feito apenas está se adequando veja que eu uso a expressão adequar não tem como aí já falaram se não concordar vai ter que tirar e fica realmente uma coisa estranha não é capacidade de presidir foi esse o sistema escolhido doutor Marfan falou importado São Paulo né que está posto aí e todas as vezes que vem os colegas vamos ser honestos né doutor Antônio José vem com toda tranquilidade também com toda serenidade e sempre fez presidências da mais alta envergadura então eu acho que esse essa coisa de começar é claro que nós somos revisores eu até brinquei com o Jatair a gente dava aula para os novos promotores do Jatair do Conselho e eu de órgão especial né não é isso que dá importância ao decanato na minha opinião então eu estou mantendo esse voto muito obrigado como lembrando aqui que nós tivemos né doutor Aripi que é integrante colegial já foi doutor Ricardo também nem sabia que eu não gostava de mim eu não disse isso doutor Ricardo como vota doutor Anderson senhor presidente eu acompanho novamente doutor Paredes pela rejeição muito obrigado doutora Heloísa acompanho o relator doutor Dourado senhor presidente as considerações da doutora Marcia Porto me impressionaram mas eu queria fazer algumas considerações realmente o problema que está surgindo vem de acordo com a lei que está em vigor atualmente não tanto em relação a mudança que está sendo feita a mudança que está sendo feita ela está só se compatibilizando com uma situação que já existe na lei atual a questão é que talvez fosse o caso de que a lei anterior fosse mudada mas isso dependeria de iniciativa de Vossa Excelência Vossa Excelência deveria querer querer fazer isso e nós não podemos nós não podemos nos imiscuir na sua vontade de mudar a lei como nessa parte que não teve sua iniciativa eu não acho eu gostaria só de tratar da questão da hierarquia também toda instituição para ser instituição toda instituição para ser instituição ela necessariamente tem de ter hierarquia mas não significa que um órgão por ser revisor do outro seja hierarquicamente superior a ele tanto o colégio de procuradores como o conselho superior do Ministério Público estão no artigo 4º são órgãos da administração superior do Ministério Público a Procuradoria Geral da Justiça o colégio de procuradores o que inclui nosso órgão especial e o conselho superior e a corregidoria são todos os órgãos no mesmo nível não há diferença de hierarquia se um órgão pode ser revisor do outro não significa que ele esteja hierarquicamente abaixo nós temos um exemplo inclusive na nossa instituição maior que é a nossa Constituição os poderes não são hierarquicamente superiores um ao outro o poder judiciário o poder legislativo o poder executivo estão no mesmo nível deveriam ser independentes e harmônicos e apenas um deles ser revisor do outro quando isso lhe coubesse por lei mas o que está sendo desobedecido por um dos poderes atualmente que é o legislativo sobre o judiciário mas a questão da hierarquia não existe nesse caso os órgãos da administração superior do Ministério Público são da mesmo nível a procuradoria geral o colégio de procuradores e seu órgão o conselho superior e a corrigidoria do Ministério Público o fato de haver revisão ou não não implica em mudança em questão hierárquica era só essas considerações no outro ponto eu fico com a posição do doutor Paris porque me parece que não há como fazer a mudança pretendida no artigo 10 sem que você já tenha iniciativa de modificar a lei anterior o artigo 20 muito obrigado doutor Dourado com o voto doutor Marinho senhor presidente ilustres pares esse assunto é até um pouco sensível para mim porque eu fui o primeiro a assumir essa função no olho do furacão na época em que ela foi em que houve essa modificação legislativa e cujo mérito não é há mil razões para que se mantém esse sistema e mil razões para que o sistema que volte ao decanato a ser contemplado com a substituição do procurador-geral eu pessoalmente acho que há mais legitimidade quando o substituto do procurador-geral é uma pessoa que é submetida ao crivo do voto da classe no caso eu era aquele membro eleito mais antigo do conselho superior do ministério público acho que modestamente desempenhei minhas funções naquela naquela oportunidade da forma com que em que nada aconteceu demais assim como o doutor Ricardo Ribeiro Martins grande com grande proficiência também exerceu essa função doutor Marcelo também eu acho que exerceu essa função e doutor Antônio José quem mais eu já não estou lembrado essa substituição vem se mostrando na prática muito muito boa porque primeiro é uma pessoa sempre vocacionada já que se submeteu ao crivo do voto da classe é uma pessoa naturalmente vocacionada a tratar das questões institucionais enquanto que o decano não estou falando evidentemente a doutora Telecheia é vocacionada doutor Márcio Clang enfim existem vários vocacionados aqui mas nós podemos nós temos que legislar para o futuro né lá para frente então é mais provável que nós tenhamos um substituto vocacionado sendo ela esse substituto uma pessoa que foi submetida ao crivo do voto eu vou pedir vênia aliás eu tenho é um problema né divergido da doutora Márcia porque a minha filha briga comigo você vai vai contarear a tia Márcia que ela se chama de tia Márcia né então é eu 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 prestei muita atenção a sua exposição com relação na hermenêutica mas lamentavelmente com ela não posso concordar eu continuo assim na minha visão binária né entendendo que houve sim revogação desta norma aqui que está sendo adequada ao texto né que ela já foi revogada ela já não está mais em vigor que está havendo uma simples adequação ao texto então pedindo vênia também ao doutor Márcio Clang a quem eu respeito e cuja acho que o decano antes de tudo é a autoridade moral do decano é que faz a grandiosidade do decanato eu sei que vossa excelência tem toda essa autoridade para exercer o decanato de uma forma de uma forma eficiente e as suas as suas ponderações as suas palavras sempre serão ouvidas pela classe levadas em consideração por mim e acredito que por todo esse órgão especial do colégio de procuradores mas lamentavelmente não posso concordar com vossa excelência de modo que mantenho a posição anterior votando com o relator e os que o antecederam muito obrigado muito obrigado doutor Alexandre Marinho doutor José Antônio Léo Pereira eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei anteriormente e parafraseando o desembargador Luiz Fernando Itaquer Tavares da Cunha ele falava sempre assim vencido mas não convencido então eu mantenho a minha proposta e acho que muito embora haja uma inocuidade eu creio que o decano pela respeitabilidade pela independência por não receber voto de ninguém teria uma legitimidade bem maior do que aquele que dependa de ser sufragado pelas urnas digamos assim muito obrigado doutor José Antônio com a palavra doutor Leone senhor procurador demais nós estamos nós estamos ouvindo baixo deixa eu ver se o problema é nosso aqui pode aumentar o som doutor José Antônio doutor Leone pois não estão ouvindo agora bem sim sim ouvimos bem eu gostaria de pontuar alguma coisa nesse destaque é a questão ficou limitada só o caput me parece do artigo 10 que a própria doutora Marcia Tamorini disse que quanto aos prazos ela não tinha nenhuma objeção e também não vi a impugnação quanto aos prazos ali previstos pelo doutor futuro decano Marcio Planck no que diz respeito ao caput eu vejo a questão de modo bastante objetivo há uma norma em vigor e que não está para apreciação deste órgão que já atribui as hipóteses de suspeição impedimento e vacância ao membro eleito mais antigo do Conselho Superior do Ministério Público nós não podemos aqui nesta sede alterar esta norma que dependeria de propositura do Procurador-Geral de Justiça esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que em que pese o brilhantismo como sempre da administrativista brilhante este órgão especial a doutora Marcia Tamborini e ela sabe disso que eu tenho o maior respeito pelas posições de sua excelência mas me parece eu prefiro ficar com uma tese ainda que aparentemente mais simplória e mais singela de que norma posterior de igual ou superior e hierarquia revoga a norma anterior me parece que esse é o caso tanto me parece o artigo 10 como está ele está revogado pela norma posterior esse é o segundo ponto o terceiro ponto que eu observo é que me parece e todo o respeito tenho pelo decanato o doutor Marcia o doutor Marcia ano que vem irá exercer o decanato pela saída já antecipadamente saudosa da doutora telecheia que vai para a aposentadoria em janeiro do ano que vem daqui a alguns meses o doutor Marcia assume o decanato mas me parece que não se deve trazer como argumento com todas as vendas em contrário o fato de que é preferível ter a substituição do procurador geral pelo decano porque ele não foi votado e o membro eleito mais antigo do órgão especial foi votado isso poderia tirar alguma legitimidade dele e parece que se assim fosse o procurador geral não teria legitimidade porque o procurador geral é eleito ele assume a posição de procurador geral somente se ele for o mais eleito pela classe e além disso ainda numa escolha de lista trips pelo governador do estado se fosse assim todo procurador geral de justiça que assume o cargo de procurador geral por voto pela eleição não teria legitimidade olha se o procurador geral que é eleito pela classe tem legitimidade não poderíamos dizer que o seu substituto também ser eleito não teria legitimidade então me parece que esse argumento com flora das médias não é ao nosso latinista desse órgão especial me parece que o fato de ele ser eleito não lhe retira legitimidade porque o procurador geral é eleito aliás do outro lado em frente à bancada agora eu estou aqui virtualmente mas da bancada dos novos todos são eleitos e ninguém diria que o voto dos eleitos aqui teria menos legitimidade do que o do lado de cá o voto dos que fazem parte do decanato e não são eleitos então me parece que esse argumento também com todas as médias me parece que não se procede por esse motivo eu continuo votando com o relator muito obrigado muito obrigado doutor leone como voto doutor mafan que já eu acompanho o relator muito obrigado doutor mafan doutor março clangue seu presidente eu fui o autor do destaque eu mantenho as minhas quero agradecer em primeiro lugar as elogios que me foram colocados aqui fico muito sensibilizado e quero também dizer que essa questão para mim é sensível não pelo fato de que eu venha a ser enfim eventualmente o o decano até porque eu não sei por quanto tempo isso vai acontecer não porque eu acho que é bom a mamboia não mas eu não sei se eu vou ficar tanto tempo assim depois que eu assumir o decanato agora é eu estou sendo eu sou ator se você não é necessário tenho um registro de ator no DRT e estou fazendo já há três anos um curso de dublagem eu estou esperando as suas dublagens estou até na expectativa de saber se alguma série já teria sua participação doutor eu quero ser dublador então estou ansioso por isso doutor se aparecer alguma oportunidade de dublagem eu vou ser dublador bom excelente porque a dublagem atualmente está péssima mas vai ser o escurridor é aquele o Drummond foi dublador até os centenários há cem anos centenário mas você tem uma voz boa de locutor exatamente eu sou locutor já fiz trabalho de locução agora dublador é uma coisa muito difícil e é um meio muito fechado é porque é ator porque se você não sabe também eu já fui locutor de rádio ora para quem sois rádio rio regulador geral embora um pouco mais novo do que os demais aqui já tem uma história também eu também já fiz trabalho de locução é eu tive um programa de rádio eu trabalhei na rádio Bandeirantes bom o que eu quero dizer é o seguinte eu continuo achando que apesar da eleição do membro mais antigo essa coisa toda quem tem que substituir um presidente de um órgão especial é alguém do órgão especial e não alguém de outro seja inferior ou superior independentemente disso tem que ser alguém daqui porque é aqui que ele vai exercer a presidência então por essas razões eu mantenho o meu destaque obrigado doutor Márcio Klein doutora Télia Cheia senhor presidente eu vou pedir vênia para ser bastante objetiva e didática eu agradeço a Márcia e a Elisabeth que convivendo na comissão conversaram longamente comigo a respeito mas aqui nós estamos diante de uma compatibilização nós estamos apenas discutindo quem substitui o procurador geral na hipótese de vacância o artigo 20 diz que é o membro mais antigo eleito do conselho superior e o artigo 10 da lei dizia ainda que era o mais antigo da classe nós estamos aqui apenas diante de uma questão de compatibilização quando me manifestei inicialmente disse que na origem sou contra a alteração que foi feita da lei e continuo sendo contra mas nem por isso deixei de ocupar a posição de decana com as atribuições que me foram dadas a lei alterada em 2014 na minha percepção ela revogou o artigo 10 então em razão disso nós não temos como agora voltar a discutir quem substitui o procurador geral nas hipóteses de vacância a menos que vossa excelência tenha a iniciativa de propor nova alteração da lei eu acho que a questão desta forma tem que ser equacionada e eu Márcio me perguntou se eu teria ficado aborrecida com ele de forma nenhuma apenas eu não vejo que já que a lei promoveu essa alteração você como decano ou qualquer outro poderá exercer a função de decano da instituição exercendo a literança como entender mais adequado pertinente o conveniente assim como voto excelência muito obrigado doutora teleche doutor ricardo martins corredor eu quando ouvi a explanação da doutora março eu me senti medíocre eu falei assim meu deus pra mim era resolvia com aquela famosa lei posterior revoga lei anterior quando com ela incompatível mas eu quando falei meu deus do céu acho que eu vou pedir vista mas aí eu me vi acompanhado pelo doutor leone e pela nossa decana agora eu estou mais confortável eu mantenho porque pra mim é uma questão simples de incompatibilidade muito obrigado obrigado doutor ricardo doutora carla eu acompanho o relator e me penitencio nesse momento por não ter feito as homenagens a doutora maria do carmo casa nova presidente que estava aqui ela estava assim não vi não vi que também se movimentou na questão dos aposentados eu queria até que o Ricardo registrasse aqui as minhas homenagens a ela obrigado eu vou aqui então acompanhar também mas eu não vi a doutora maria do carmo hoje aqui não consegui ver talvez essas cadeiras altas impediram que eu visse mas fica aqui o nosso abraço o nosso reconhecimento do trabalho da querida doutora casa nova na sequência doutor março nobre senhor presidente pelas razões já expostas especialmente pela doutora telecheia e obviamente teria todas as condições de exercer o cargo como sempre teve e que nós festejamos quando por uma coincidência recebe por distribuição algum daqueles processos mais complicados nos dar a tranquilidade de vir examinar o seu voto eu vou acompanhar o relator muito obrigado doutor março doutor sávio doutor sávio sumiu aí a vacância teve vacância agora voltou a imagem doutor sávio sequestrado sequestrado nós estamos analisando uma coisa eu faço minhas palavras do nosso colega Alexandre Araripe que resume o que eu penso primeiro nós estamos discutindo uma uma existência a retirada de uma norma que se retirada for do projeto não vai fazer efeito nenhum então nós não estamos modificando nada com a discussão que estamos travando mas no mérito dessa discussão eu queria dizer o seguinte o decanato ele é prestigiado na nossa instituição eu me refiro aos dez mais antigos nós chamamos também comumente decanato do órgão especial na sua acepção coletiva então são dez pessoas que tem experiência na instituição e que são chamadas a colaborar ativamente cada qual com a sua opinião independente mas trazendo essa essa colaboração então congelou outra vacância outro caso de vacância congelou congelamento outro caso de vacância vamos lá espera aí volta aí por favor deu uma congelada posso continuar? pois não não então é só para acompanhar o relator e dizer o seguinte a a a doutora Maria Cristina Telechê não precisa ser decana para ser quem é e para ser respeitada e admirada por todos nós se ela nunca tivesse sido decana ela ela não teria perdido nem um milímetro de prestígio e o fato de você só escolher uma pessoa por ser a mais antiga não quer dizer que essa pessoa que essa pessoa possa ser controlada em algumas qualidades e atributos essenciais para representar a nossa ser o nosso procurador geral em exercício em atividades importantes mesmo por curto período o voto faz isso quando eu voto no órgão no conselho superior eu sei que o mais antigo dos eleitos terá essa função então portanto eu tenho como controlar democraticamente a sua inserção nessa função que é importantíssima por isso eu acompanho o relator muito obrigado doutor Sávio como vota doutora Márcia Tamborini desculpa senhor presidente eu vou manter a minha a minha posição apenas esclarecendo que eu não mencionei São Paulo porque eu só fiz referência aos eu não tive tempo confesso de examinar todos os ministérios públicos e estaduais eu fiz apenas referência àqueles que aleatoriamente eu pesquisei e tinham disposições semelhantes às nossas e realmente só São Paulo que fazia que prevê diferentemente não mencionei por razões óbvias porque eu estava mencionando quem tinha a mesma disposição que nós e a menção a hermenêutica deveu-se sim a referência ao critério cronológico feito pelo doutor Paredes ele se referiu ao critério cronológico e a hermenêutica jurídica não foi criada por mim eu não tenho esse conhecimento filosófico meu filho tem muito para me ensinar e eu não tenho paciência confesso a vossa excelência para invadir para invadir essa seara um gênio prefiro ficar na seara administrativista mas eu só fiz referência à hermenêutica porque o doutor Paredes mencionou critério cronológico cronológico e a hermenêutica não diz que ele é o prevalente isso não sou eu quem estou introduzindo essa lição a lição está nos anais está na doutrina só por isso e não quero aqui longe de mim dar aula até porque essa não é minha seara isso não é direito administrativo nem direito público enfim mas eu não quis dar lição para nenhum dos colegas e o excelentíssimo corredor fez uma menção claro que muito prestigiosa e eu que tenho muito a agradecer a ele porque quando ingressei na instituição meu concurso passava duas semanas em aprendizagem com aqueles mais antigos e eu fui parar na central de inquéritos com o doutor Ricardo Martins e até hoje me lembro do arquivamento eu com aquela gana de promotora nova e ele faz um arquivamento eu como assim enfim não tive a intenção nenhuma de ensinar nada para ninguém até porque a gente pode no máximo discutir questões administrativistas fora isso nada e não ensinando e sim discutindo posições mas mantenho excelência o meu posicionamento e gostaria que vossa excelência deixasse consignado muito obrigada muito obrigado doutora Márcia doutora Ângela é voltando efetivamente depois de ouvir todos os colegas as suas posições suas ponderações eu mudo meu voto para acompanhar o voto do senhor Paredes ok muito obrigado doutora Ângela doutor Marcelo Doutro seu presidente acompanho o relator que eu entendo respeitosamente quanto ao argumento da doutora Márcia que realmente se trata de questão de norma posterior revoga anterior o que nós estamos discutindo aqui já estaria revogado e nós não temos condição de inovar porque a iniciativa não partiu de vossa excelência então eu acompanho o relator muito obrigado doutor Marcelo Doutro doutor já está aí senhor presidente eu acho que por uma questão de sistemática como já desde 2014 a sistemática foi essa no sentido da representatividade e deu certo a substituição pelo decano ela não estava no texto original que a comissão presidida pelo Antônio Vicente submeteu ao órgão especial foi objeto de uma emenda no órgão especial nós tínhamos na lei complementar 28 um dispositivo que dizia que vagando novas eleições salvo se fosse três meses antes do término do mandato e aí haveria um mandato tampão e isso isso acabou com a lei 106 então acho que a sistemática está funcionando acho que a sistemática está funcionando bem acho que desde 2014 nós temos tido essas substituições tanto o doutor Marcelo quanto o doutor Ricardo quanto o doutor Alexandre Arari caíram de paraquedas aqui no órgão especial como disse o doutor Márcio Clang mas eu vou votar com o relator acho que é uma questão sistemática e que portanto deve ser adotada em todos os dispositivos acerca do tema muito obrigado doutor Jatay doutor Elizabeth Carneiro senhor presidente primeiro data vem eu tenho que dizer que eu estou encantada não tenho outra palavra para dizer com a democracia com a maneira como vossa excelência está presidindo essa sessão tão difícil obrigado tão amigável tão aberto e eu até iria sugerir a vossa excelência quem sabe futuramente porque a iniciativa de vossa excelência vossa excelência queira mudar colocar o mais votado do órgão especial para substituir o procurador geral e o mais votado do conselho para substituir o corrigidor no meu voto eu vou explicar as razões tudo bem mas o meu voto eu vou fazer mesmo as palavras do meu querido amigo José Antônio vencida mas não convencida é o meu voto obrigado muito obrigado doutora Elizabeth passo a palavra ao doutor Mesquita eu adoro falar mas quase não sobra nada para mim isso me deixa triste o senhor já foi muitos anos do júri já falou muito hoje o senhor pode aguardar mudar uma coisa que não adianta mudar porque está em uma lei separada o voto aqui de mais no mais uma lei orgânica aqui do tempo do Pinheiro foi alterada permitindo que com dois anos de carreira o promotor seja procurador geral entendeu me veio o o o falar em hierarquia lá embaixo o promotor chegou aqui se candidatou foi eleito ele é procurador geral então quem é o decano vai ser representado pelo conselho ou se vai ser representado pelo próprio órgão especial é como disse ali o Paredes ou o Anderson tanto faz realmente e como está dando certo disse o o o o o Jatair né eu tenho propostas outras eu acho que o procurador geral tinha que ser eleito pela classe tudo bem no estado e o governador geral tinha que se meter e daí não assim que era no tribunal olha o tribunal é assim no tribunal também o cara rouba mata o que acontece ele é aposentado com todos os direitos e nós aqui é fazemos justiça e agora é isso então eu voto com o relator muito obrigado doutor Mesquita como vota doutora Nelma tá sem som tá sem som doutora Nelma senhor presidente eu acompanho o relator voto com o relator que acho que acho como bem colocou a nossa decana é uma questão de compatibilização de norma de maneira que acompanho o relator muito obrigado doutora Nelma bom antes também de anunciar dizer eu acho que as razões jurídicas já apresentadas são suficientemente claras e são por mim endossadas mas eu queria fazer um comentário em relação às sugestões que recebi sobre a iniciativa de se restabelecer o sistema anterior bom eu nutro maior respeito como disse pelo colegiado pelo decanato acho que o decanato é extremamente valorizado em nossas instituições na medida em que ele participa do órgão especial né como membro nato mas que a questão do exercício do cargo de procurador geral de justiça e essa eu estou muito tranquilo em relação a isso doutora Isabel por isso que eu não vou alimentar nenhuma esperança que haja uma iniciativa minha no sentido diverso porque eu tive a oportunidade enquanto presidente da associação de participar dessas discussões inclusive numa audiência pública aliás acalorada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e na época como presidente da associação o sentimento e até me surpreende que essa proposta venha da Amperge porque na época o sentimento era diametralmente oposto nós precisamos até de certa forma valorizar o modelo de São Paulo o interessante dele por isso ele serviu de inspiração é que ele compatibiliza de alguma forma a antiguidade com o voto não é só o voto e a antiguidade e por que do Conselho e aí Dr. Tomás ele não vem só fazer presidir este colegiado ele exerce na plenitude no cargo de Procurador-Geral no Conselho e aqui em todas as funções então ele não é que ele sai de lá e vem pra cá ele vai aqui ele vai participar ele representa aonde for em qualquer processo em qualquer situação e lá e por isso que eu estranho porque com todo respeito o decanato o próprio órgão especial que tem o colégio mas lá no Conselho tem a participação tanto de procuradores quanto de promotores ou seja o que inspirou esse movimento e naquele momento a classe apoiava era justamente isso olha nós estamos tendo uma pessoa que é mais antiga e ao mesmo tempo que tenha submetido a uma votação seja pelos promotores seja pelos procuradores é um colegiado que tem por característica essa participação mais ampla da classe então foi um modelo adotado na época eu estava convencido do acerto e já aproveitando e não querendo aqui elogiar o doutor Alexandre Maril nosso corregedor e já elogiando que esse e o doutor Marcelo Daltro esqueci de mais alguém não o Antônio José que é o atual todos eles exerceram com muita muito equilíbrio muita serenidade com muita competência o cargo de procurador geral de justiça e portanto para para mim embora não fosse apenas uma adequação eu já me antecipo que embora tenha ouvido atentamente os discursos aqui e aí eu agradeço a sua referência elogiosa porque eu fui atento em ouvir os argumentos da PERJ ouvi todo o colegiado mas eu estou absolutamente convencido de que esse modelo é o modelo que mais representa a nossa instituição tanto a classe quanto os aspectos institucionais portanto evidentemente acompanhando o relator eu declaro que esse item foi aprovado o artigo 4º do anteprojeto que tinha sido destacado foi aprovado por maioria vencido os doutores José Antônio Léo Pereira doutor Márcio Clang doutora Márcia Tamburini doutora Elisabeth Carnica não fiz a conta numérica mas esse o resultado proclamado nós temos ainda mais um destaque indago-se querem fazer uma pequena pausa de 5 minutos ou seguimos 5 minutos só porque as pessoas querem parar um pouquinho porque hoje vai demorar mas eu acho que os 5 minutos serão importantes aí pra todos por não por não fala no microfone doutor Márcio por favor nós temos mais um destaque eu queria propor que a gente encerrasse a reunião hoje e fizesse uma outra manhã ou quarta-feira antes da data que é sexta-feira pra fazer o restante entendeu nós temos nós temos pessoas que estão que estão com processos tem que entregar os processos porque termina o mandato pra muitos doutor já tá aí é o caso doutor Mesquita tem um caso importante e outras pessoas acho que doutora Ângela também tem e são pessoas que vão deixar o colegiado não há mais condições físicas eu pelo menos senhor presidente eu poderia nos meus quase setenta e cinco anos eu estou exato senhor presidente poderia renovar aquela proposta pra gente poder limpar a próxima pauta a gente poder considerar votados aqueles processos de correção eu vou arremato os processos vamos lá todos estão de acordo com a senhor presidente agora nós temos que ver uma data pra prosseguimento vou me permitir fazer uma sugestão essa semana eu tenho sessão de julgamento praticamente todos os dias na minha câmara na sessão cível uma sugestão seria o regimento interno por exemplo praticamente saem podemos votar o regimento interno e as correções o regimento interno talvez pudesse ser mais alinhavado porque nós já visitamos ele seria uma votação com alguma inclusão e é uma proposta pra compatibilizar a data que não sei se seria viável no dia da sessão solene marcarmos as nove horas pra apreciarmos os dois processos das pessoas que se retiram do colegiado é uma hipótese a posse é às onze eu acho pra gente ter mais tranquilidade considerando que após a sexta-feira na posse após a posse não é possível é verdade quinta-feira não há problema eu posso faltar mas quinta-feira eu estou em Brasília tem umas reuniões lá importantes mas não tem problema a minha presença aqui bom eu não participarei eu só queria observar que o doutor Sérgio e as pessoas estão aqui o dia inteiro eu fico com muita pena a desprestigiar o colega não eu estou aqui eu também estou muito cansada minhas costas não estão aguentando mas eles estão aqui o dia inteiro pra isso eu sabia que essa foto não ia ser exercitada é a gente até imaginava de repente eu também acho que nós como já 22 já assume o novo os novos membros do 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 especial está muito apertado pra em dois três dias fazer isso daí eu acho que de repente faz uma pausa agora preferível de 10 minutos e vamos e vamos os processos da corretoria já 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 por ser votado de maneira séria eu acho melhor a gente fazer uma pausa vamos fazer uma pausa de 5 minutos fazemos uma pausa e seguimos e vamos procurar ser mais céleres também na análise o senhor presidente vai votar as correções não é isso? rapidamente acabando o destaque eu voto tudo só pra a gente vai encerrar a transmissão por favor encerra a transmissão está suspensa a sessão estamos de volta na sessão do órgão especial após o intervalo em prosseguimento o doutor Marfan pediu a palavra é só pra dizer o seguinte há quatro pessoas que destacaram o artigo faltante o destacado é o artigo sexto que se refere ao 14 da lei orgânica isso a doutora Márcia Tamburino foi a primeira a segunda foi a doutora Ângela Silveira o terceiro o doutor Marcelo Dautro e por fim a doutora Elisabeth Carneiro destacaram também esse dispositivo agora eu acho que é importante antes de prosseguir indagar qual é o fundamento de cada um porque pode ser que todos tenham que falar se os fundamentos forem diversos e pelo que eu percebi eu gravei assim muito rapidamente no momento inclusive tive que me ausentar aqui do meu lugar mas os fundamentos são diversos eu acho que só a doutora Ângela que acompanhou o doutor Marcelo tem posições diferentes divergentes e eu não sei qual é a posição da doutora Elisabeth eu acompanhei mas eu faço uma consulta que é igual o doutor Marcelo a dúvida da doutora Elisabeth também é um ponto da minha sustentação então o que a lei ia sustentar eu também vou sustentar eu posso sustentar se ela permitir ou não eu só em razão do adiantar da hora eu ia pedir que todos nós pudéssemos adotar a tese da objetividade para que possamos concluir o julgamento uma palavra doutora Marcia Tamborini para sustentar o destaque senhor presidente em relação ao destaque que nós estamos votando agora me parece que para fazermos uma adequação ao disposto na Constituição da República até porque alterou o tratamento dado as funções de confiança e os cargos em comissão acho entendo prudente que coloquemos nos termos do artigo 37 2 e 5 ambos da Constituição da República até porque o 37 parágrafo 10 veda a acumulação de proventos com remuneração de cargo então se deixarmos especificado que aquele dispositivo se adequa ao 37 2 e 5 aí evitaremos um eventual constrangimento de nos depararmos com uma possível ação de inconstitucionalidade é como penso excelência 37 só para o 37 2 e 5 ambos da Constituição e acho até que é possível uma combinação com 37 parágrafo 10 sobretudo a parte final que quando ele veda a acumulação simultânea de proventos com remuneração de cargo ele faz expressa menção excetuando os cargos de chefia direção e assessoramento por isso acho conveniente que coloquemos essa observação e aí amarramos o dispositivo o artigo 37 fala da administração dos princípios o segundo fala do princípio da seletividade concurso público e excepciona as hipóteses previstas e o quinto fala das funções de confiança do cargo de comissão sim são os três e o parágrafo 10 excelência que ele proíbe a acumulação de proventos com remuneração de cargo salvo nas hipóteses de cargo de direção chefe e assessoramento está registrado então doutor 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 fará também senhor presidente ilustres pares eu peço desculpas eu sei que já está adiantada a hora mas eu preciso fazer algumas considerações aqui talvez eu demore uns 10 minutos mas me desculpe porque eu tenho uma certa preocupação com esse artigo e eu claro eu vou ao final propor no meu voto não aprovar o projeto eu queria explicar porque com calma porque pode ser que a gente aqui reflita e ache por bem eu posso como a gente sabe o direito não é uma ciência exata eu posso estar errado mas eu tenho uma certa preocupação de colocar o artigo como está a primeira questão que eu destaco aqui no artigo é que eu discordo da retirada do termo vitalício que é a mesma questão que a doutora Elisabeth está tratando porque eu vou ler aqui rapidamente meu voto porque eu tenho algumas referências legislativas fica mais fácil eu coloco assim discordo da retirada do termo vitalícios que segue a expressão promotores de justiça pois a nomeação de promotores de justiça em estágio confirmatório dificulta o exame da qualidade funcional do membro do exercício das atividades fim prejudicando a atividade da corrigidoria geral do Ministério Público do Rio de Janeiro a lei de contrariar o artigo 11 da lei orgânica nacional que é a lei 8.625 barra 93 que prevê que somente promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria podem integrar o gabinete do procurador-geral de justiça e diz assim o artigo 11 o procurador-geral de justiça poderá ter em seu gabinete no exercício de cargo de confiança e agora não é mais cargo portanto é função de confiança com base na nova alteração mas eu acho que você tem que adequar a norma ao que está hoje na constituição procuradores ou promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria por ele designados e eu digo mais como a Constituição Federal no artigo como a Constituição Federal no artigo 61 para o primeiro 2D prevê a iniciativa do Presidente da República para a lei orgânica nacional do Ministério Público dos Estados disto resulta que as leis orgânicas complementares estaduais devem submeter essas regras gerais fixadas na lei orgânica nacional pena de flagrante inconstitucionalidade e aí eu digo aqui transcrevo aqui o artigo 61 que diz para o primeiro são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 2 dispõem sobre a organização do Ministério Público da Defensoria da União bem como normas gerais para a organização do Ministério Público da Defensoria Pública dos Estados então a 8.625 ela tem uma previsão constitucional e cabe ao Presidente da República com o Congresso elaborar as normas gerais e eu continuo ou logo se a lei orgânica nacional do Ministério Público prevê que apenas promotores e procuradores de justiça da mais elevada desculpa procuradores e promotores de justiça da mais elevada entrança ou categoria podem exercer função de confiança não é possível pena de inconstitucionalidade por violação ou competência legislativa da União que se admita a membro que não preenche esse requisito então quando a gente tira a gente também cria uma brecha legislativa para que a gente nomeie e já tivemos casos aqui no MP de nomear a gente que não estava vitaliciado mas enfim demais agora é o segundo ponto contra o qual eu me insurjo na nova redação do artigo eu digo mais a nomeação do membro inativo para o cargo ou função de confiança também carrega o mesmo vício a saber não estar previsto na lei orgânica nacional e aí o que eu destaco aqui é o seguinte nós na prática já fazemos isso e eu vou sustentar aqui mas a minha dúvida é o seguinte se eu estiver certo por que é que nós estamos botando isso porque aí nós vamos criar uma possibilidade de uma arguição de inconstitucionalidade por alguém então se eu estiver errado está resolvido não tem problema mudar a lei se eu estiver certo então é um risco jurídico a gente mudar a lei e aí nós porque hoje nós já temos um fato consolidado que muitos aposentados são nomeados sem problema nenhum ninguém nunca se surgiu contra isso mas eu vou continuar aqui é sabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a competência legislativa concorrente da União e dos Estados como no caso em exame submete-se ao princípio da prevalência da regra nacional de caráter geral cabendo aos Estados a competência para o detalhamento das regras gerais e para dispor sobre tema não regulado na regra nacional na espécie o que temos é uma regra geral que limita o exercício de cargo ou função de confiança aos membros ativos de sorte que a inovação de prover membros inativos para o cargo ou função de confiança pode ser reconhecida como inconstitucional já que não se trata de detalhamento ou tema não regulado na lei nacional mas repita-se de possível inovação sobre tema não regulado na forma restrita vai lembrar nessa quadra que o tema aí sua referência aqui que eu pessoalmente penso que não com todo respeito penso que nós não precisamos detalhar na nossa lei porque a Constituição já diz e a doutrina também vale lembrar nesta quadra que o tema cargo de confiança utilizado no artigo 11 da lei nacional deve ser compreendido como função de confiança já que a emenda constitucional 19 de 98 posterior a edição da lei nacional fixou a expressão função de confiança para aquelas competências a serem exercidas por servidores de carreira e a expressão cargo em comissão para aquelas competências a serem exercidas por servidores nomeados sem concurso por isso que é cargo porque ele está exercendo um cargo na administração mas não concursado e é um cargo de confiança nomeado sem concurso se demissíveis é de inútil então sorte que a expressão cargo de confiança deve após a emenda constitucional de 98 ser compreendida como função de confiança já que exercida apenas por servidor de carreira na forma da lei nacional assim com a devida vênia entendo que a alteração do artigo 14 pode carregar um vício insanável por violar a competência da competência legislativa da união e nesta linha de conta entendo evidente que a proposta deve ser rejeitada então assim eu eu vou manter minha posição mas eu acho que eu acho um risco porque a gente já vem fazendo isso sem problema nenhum por que que a gente vai botar isso na lei e correr o risco de alguém arguir a inconstitucionalidade é só essa questão então para evitar o risco eu prefiro rejeitar a proposta mas presidente eu queria claro doutor Marcelo já sustentou o destaque muito obrigado e aí então o meu destaque é encontrar esses dois pontos retirar inavabilidade e colocar inativo eu queria fazer aqui umas considerações a esse respeito porque esse tema é um tema que realmente pode gerar algum tipo de perplexidade a questão é a seguinte a lei orgânica nacional do Ministério Público dispõe como já foi lido aí que essas funções tem que ser funções para membros ativos que estejam na mais elevada em trânsito ou categoria então são os promotores de justiça na nossa estrutura os promotores de justiça que já ultrapassaram a primeira fase da carreira de substitutos e os procuradores de justiça muito bem a nossa lei orgânica na redação que aqui está ela dispõe de forma diferente completamente diferente diz que são os membros vitalícios do Ministério Público então não há não é o mesmo texto e esse e por não ser o mesmo texto isso gera efeitos diversos nós temos e podemos ter sempre em qualquer concurso dependendo do número de aprovados como já tivemos aqui em passado recente membros da classe inicial da carreira que são substitutos vitalícios vitaliciados depois de dois anos só ia acontecer então pela regra da nossa lei orgânica vigente eu vou ler o texto que diz o seguinte o procurador-geral de justiça poderá ter em seu gabinete no exercício de cargos e funções de confiança procuradores e promotores de justiça vitalícios por ele designado então essa norma da lei orgânica vigente já está em desacordo com a norma da lei orgânica nacional então neste particular para o que está sendo regulamentado que é como os membros do ministério público ativo podem ser convocados para o gabinete já há uma ilegalidade já há um confronto entre a lei do estado do Rio de Janeiro e a lei nacional pelo menos isso nós teríamos que ajustar agora há um outro aspecto aí a norma da lei orgânica nacional que é reproduzida de forma um pouco diferente na lei local ela está tratando de que? de membros ativos que precisam observar esse posicionamento na carreira ou está na mais elevada intrância ou na classe final da carreira ou de acordo com a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro serem vitalícios aí não importa em que classe ou categoria eles se enquadrem aqui não está tratando quer dizer quando a lei trata disto ela está tratando de promotores ativos que o legislador quis por alguma razão dizer não não quero ninguém da classe inicial da carreira o procurador geral só poderá ser assessorado por alguém que já tenha algum tempo de carreira que já tenha ultrapassado pelo menos a classe inicial da carreira é isso essa é a leitura o que não significa dizer que o procurador geral não possa ter pessoas estranhas à carreira no seu assessoramento aqui nós temos várias pessoas estranhas tirando os inativos várias pessoas por exemplo na área de TI tem várias pessoas pessoas que prestam assessoramento ao procurador já tivemos inclusive um secretário de TI que não era membro da carreira e outros tantos tivemos um consultor jurídico que era aposentado mas quem é aposentado não integra mais a carreira ou seja o procurador geral pode ter desde que tenha qualificação para a função que vai exercer ou para o cargo que vai ocupar pode ter um estranho pode ter um estranho no sentido de não integrante da carreira não integrante que nunca foi da carreira como é o caso do aposentado então na verdade nessa cota podem participar os aposentados o aposentado deixou de ser ele passou a ser no momento em que ele é aposentado embora ele seja chamado de membro do Ministério Público aposentado ele não é mais membro do Ministério Público ele é uma pessoa como aquele que é chamado para dirigir a TI do Ministério Público é uma pessoa que tem qualificação tem experiência tem vivência está ainda em condições de prestar um bom serviço o Ministério Público chama e dá ele uma função agora o importante nisso é cotejar isso com o artigo da Constituição que é o artigo 129 parágrafo 2 que diz que as funções do Ministério Público que as funções são aquelas que estão elencadas ali no próprio artigo na cabeça do artigo que são funções institucionais é atividade fim do Ministério Público que ali está elencada elas não podem ser exercidas por pessoas estranhas na carreira por isso é que eu sempre sustentei e achei um absurdo que se pudesse dizer como foi dito e nos foi até questionado como é que alguém que seja inativo possa exercer as funções de substituição e de auxílio ao procurador-geral que são funções de órgão de execução também e funções administrativas próprias de uma figura que necessariamente tem que ser um membro ativo então esse casamento que encontraram aí entre essa regra que não tem nada a ver ela se destina a outra realidade com a outra regra que cria uma sexta procuradoria gerou uma perplexidade geral como se isso fosse um canal de abertura para se criar uma possibilidade de haver um subprocurador-geral aposentado o que é impossível impossível pela regra da Constituição não precisamos nem manejar esse conjunto de normas infraconstitucionais a própria Constituição veda que um membro estranho à carreira e o aposentado é um membro estranho à carreira possa exercer funções típicas do Ministério Público funções institucionais do Ministério Público atividade fim do Ministério Público ele pode prestar assessoramento como presta aqui hoje a doutora Vitória Lecoque a doutora Vera de Souza Leite o doutor Adolfo Borges um está na revista outro está na movimentação dos procuradores o outro está na assessoria parlamentar essas atividades podem ser exercidas até o assessoramento direto do procurador-geral como conselheiro como isso e aquilo isso é possível então não há eu concordo e vou concordar já imediatamente que não há necessidade de botar o inativo ali a colocação do inativo foi justamente para prestigiar essa categoria e de alguma forma validar aquilo que a gente pratica desde sempre eu tive a oportunidade de falar hoje mais cedo na nossa primeira conversa que antes da constituição de 1988 nós tivemos até procurador-geral aposentado mas era uma realidade daquela época dei até o nome doutor Clóvis Paulo da Rocha depois de 1988 esse conjunto de regras já está em vigor então não há mais essa possibilidade mas nada impede que no assessoramento que qualquer outra pessoa pode exercer desde que tenha qualificação e preenche os requisitos do cargo que o aposentado possa se enquadrar ali também claro então eu acho o seguinte que talvez aproveitando o destaque talvez o que nós pudéssemos fazer é ajustar o dispositivo ao comando da lei orgânica nacional e ponto tá bom tá ótimo só uma pequena intervenção da corrigidoria obviamente com a anuência do procurador eu estou ouvindo aqui as ponderações me preocupa muito que um promotor de justiça não vitaliciado possa ocupar o cargo no gabinete pelo simples motivo de que ele não vai ser fiscalizado e ele não vai ser acompanhado e ele não vai ter já tivemos um caso como é que eu vou mas a proposta e aí só pra retomar retornar o vitalício mas a proposta é de adotar aliás até nem é proposta isso aí é uma obrigação é adotar o texto da lei orgânica nacional que coloca só aqueles que estão na mais elevada entrância mais elevada entrância que é obviamente se referindo com essa expressão mais elevada entrância aos promotores e aqueles que estão na mais elevada categoria que são os procuradores então aí tudo bem o Correio Doria fica mais tranquilo pelo sentimento que eu verifico aqui seria uma adequação do texto a lei orgânica nacional não e o vitalício não o vitalício não precisa não porque se reproduzir o vitalício não está na lei orgânica nacional e nós não vamos ter na prática muito provavelmente não haverá na mais elevada classe da carreira é o promotor titular dificilmente o promotor titular hoje a nossa a nossa carreira ela é curta então substitui o titular ele já está titular mas com dois anos ele consegue ser titular não olha o doutor Marfan está propondo aqui que se acrescente aqui promotores procuradores e promotores de justiça da mais alta categoria ativo não pode botar por ele designados ativo pode ser ativo obviamente que se ele é da mais elevada categoria ele é membro ativo exatamente está mais elevada entrância ou categoria como está na lei orgânica nacional e aí não há necessidade de botar o vitalício se botar o vitalício nós estamos fazendo um acréscimo que não está na lei orgânica nacional então o temor que essa disposição gera ele continua existindo eu concordo até a propósito dessa questão eu queria até fazer um esclarecimento um pouco fora dessa questão sei que já está tarde mas é importante quando nós tiramos proventos integrais que gerou tanta bulha e matinada lá no outro projeto nós tiramos por uma razão muito simples porque ali estava junto com aquela disposição francamente inconstitucional que dizia inclusive que a aposentadoria era aos 70 anos de idade estava ali uma coisa que é cara para nós que é o recebimento dos proventos na mesma data e na mesma folha e se alguém arguísse a inconstitucionalidade ali que seria declarada isso ia por arrastamento uma coisa tão óbvia quem é a não ser que houvesse uma autofagia quem é que ia fazer alguma coisa nesse sentido então eu fiz esse link apenas para dizer o seguinte se nós vamos corrigir a correção tem que ser completa nós não podemos corrigir e acrescentar o que não está lá ou nós estamos jungidos à lei orgânica nacional eu acho até que esse dispositivo ele incursiona naquela reserva que deveria ser destinada aos estados que fazem a lei no detalhamento mas de qualquer maneira isso é outra questão ninguém arguiu a inconstitucionalidade o que nós não podemos é acrescentar outros requisitos aqui quando na prática o acréscimo desse requisito não vai mudar nada na realidade isso é isso eu prefiro eu concordo com o doutor mafão a gente então tiraria ativos e inativos colocaria da mais alta categoria mas aí mantém os inativos não, não tira porque eu acho que manteria ativos o procurador geral de justiça poderá ter em seu gabinete no exercício de cargos ou funções de confiança procuradores e promotores de justiça da mais elevada entrança ou categoria vírgula por ele designados repetindo a entrança embora a gente não use essa expressão aqui embora a gente não use isso mas utiliza-se nacionalmente essa expressão entrança para o cargo de promotor de justiça que é também fracionado em categoria nós cuidamos tudo disso como categoria primeira categoria antigamente era assim terceira categoria segunda categoria primeira categoria procurador procurador é a mais elevada categoria e as demais são chamadas ordinariamente esse foi o foi o que a lei nacional acabou aqui consagrando a palavra entrância são as várias entrâncias da mesma categoria que é a de promotor então eu acho que pode se usar a linguagem da lei orgânica nacional porque isso faz com que a gente fique inteiramente alinhado bom então uma proposta dessa a gente até resolve a questão da redação atual se houver consenso eu incorporo aqui eu estou de acordo estou de acordo então como ótimo inimigo do bom eu acho que deveria permanecer vitalício eu estava pensando nisso também mas se todos concordam eu não vou eu até acho que o doutor Marco tem razão porque o já reproduziria o artigo 11 e nós ficaríamos a salvo eu acho que já atinge a fidelidade e aí fica eu acho que a gente pode trabalhar depois tem uma recomendação que nós enquanto no exercício do cargo da chefe institucional que não designe quem não for vitaliciado considerando as eu não lembro de nenhuma hipótese de um promotor titular hoje não vitaliciado eu acho que nem tem tempo para isso nós tivemos aqui eu vou até citar o nome porque ele é meu assessor e uma pessoa brilhante é o doutor Diego Boyd o doutor Diego foi para o gabinete na época do doutor Gusse ainda na classe inicial da carreira e não vitaliciado agora é um sujeito extremamente talentoso está aí até hoje exatamente ele foi o primeiro colocado no concurso e aí as questões relacionadas a aferição dos requisitos do estágio seriam apreciadas no caso concreto senão fica impossível de se acompanhar bom então acolhendo a sugestão do unânime do colegiado a redação do artigo 14 atual e artigo 6 do anteprojeto ficaria eu vou repetir ipsilitres a redação do artigo 11 embora ele aqui fale só em cargo de confiança ou botão mas as funções é então o procurador geral então vou combinar aqui uma redação por favor está gravando e está eu só preciso pegar as duas leis aqui rapidamente um anteprojeto aqui eu acho que pode usar a nossa redação a nossa redação e a crescer substituir a palavra vitalícios por dar mais elevada entrância ou categoria isso e tirar ativos e inativos a nossa a nossa redação atual eu falei cargos e funções é então o procurador geral de justiça poderá ter em seu gabinete no exercício de cargos e funções de confiança procuradores de justiça e promotores de justiça da mais elevada entrância eu não gravei eu quero falar exatamente como está aqui da mais elevada entrância ou categoria da mais elevada entrância ou categoria por ele designado isso por ele designado isso aí tudo bem não muda nada a gente está seguindo o padrão da lei orgânica é a lei orgânica anterior mesmo eu eu porque o problema de você botar exatamente se não for cargo em comissão teria que ser cargo de provimento efetivo exatamente esse é de promotor eu acho até que fica uma coisa meio tautológica mas enfim bom o procurador geral de justiça poderá ter em seu gabinete no exercício de cargos ou funções de confiança cargos ou funções procuradores e promotores de justiça está mais elevada em entrância ou categoria por ele designado isso então tem que botar está na lei orgânica nacional está copiado é na lei orgânica nacional está cargo de confiança é função é cargo eu acho que a gente poderia copiar a lei para evitar problema e depois faz uma interpretação constitucional porque a própria lei está confusa então eu vou incluir a palavra funções tá para a questão cargo ou funções eu também acho então a redação nós aqui hoje não há um membro do Ministério Público exercendo cargo em comissão todos exercem função só para fazer adequação é ficar de acordo com a nossa realidade eu prefiro também quem exerce cargo em comissão é quem isso até talvez essa essa forma ou essa fórmula seja desconhecida porque o que se disse aí é a negação de tudo isso nós temos o seguinte quando o o assessor é membro do Ministério Público inativo estou usando membro do Ministério Público inativo por homenagem a eles ele é investido num cargo em comissão ele ocupa cargo em comissão de outra forma você não pode trazê-lo para cá então ele jamais poderia ser subprocurador-geral por isso mas quem está no cargo aqueles que estão em atividade eles exercem aqui função antigamente até eram nomeados para cargo em comissão nós fizemos uma modificação colocamos as funções até para liberar os cargos em comissão para dar para outras pessoas para os externos isso aí porque a Constituição cargo em comissão está resolvido está resolvido eu prefiro com todo respeito a doutora Marcia deixar cargo em função de confiança que é o que a gente adota eu vou seguir eu vou seguir basicamente o artigo 11 da lei nacional e incluir a palavra ou funções então o procurador-geral de justiça poderá ter em seu gabinete no exercício de cargo ou função de confiança procuradores ou promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria por ele designado ninguém tem dúvida que esses são os ativos está ótimo tudo bem todos de acordo de acordo de acordo aprovado por unanimidade acolho a sugestão do colegiado de acordo e incorporo na nossa no nossa proposta de anteprojeto e e e declaro portanto a aprovação por unanimidade então é já já anunciei parcialmente o julgamento nós temos então é com com todas as as alterações que já falamos ao longo do julgamento não convém agora repetir nós temos a aprovação é por unanimidade do anteprojeto com essas alterações é e e a por unanimidade e aprovação por maioria apenas do artigo é quarto do anteprojeto foi mantido por 19 votos a 4 é que foi foi aprovado vencidos os doutores José Antônio doutor Márcio Clang doutora Márcia Tamborini doutor Elizabeth Carneiro eu acho até apenas que por uma questão uma questão formal presidente só por uma questão formal essa modificação eu acho que ela deve passar pelo crime do relator não sei se o relator já se manifestou ele concordou essa última não doutor parede estou de acordo estou de acordo acho que foi unânime a gente chega ali acho que foi importante a colaboração e vossa silência sustentou muito bem o debate foi proveitoso parabéns tema difícil estamos aí sempre o diálogo é sempre proveitoso e chegamos a um um texto que mereceu quase que unanimemente o consenso nosso vamos imediatamente para o item 2.1 que foi invertido que é o regimento interno processo SEI 001192 2020 30 proposta de alteração do regimento interno do colégio de procuradores de justiça integrante da comissão procuradoras de justiça Maria Cristina Palhares dos Anjos da Lecheia Elizabeth Carneiro de Lima e Márcia Maria Tamborino em Porto aqui nós temos um trabalho que foi feito de longa data pela comissão alguns integrantes até não não estão mais no no colegiado e após sucessivas análises e reuniões administrativas sessões administrativas extremamente produtivas que devemos debater item por item nós chegamos mais ou menos a um texto e eu indagaria se há algum outro questionamento sobre a proposta que foi encaminhada a todos senhor presidente a proposta foi encaminhada a todos pela diretoria dos órgãos colegiados e o doutor Marcelo Dautro na última versão que foi a versão que incorporou então a terminologia de títulos capítulos e sessões ele fez quatro observações que eu acho que ou ele leria ou eu leria rapidamente porque com elas estou de acordo e são ajustes o que você decidiu estou de acordo pois é porque são ajustes quase que redacionais vamos lá quais seriam então seriam quatro o primeiro o capítulo 5 do título 1 está identificado como das atribuições ocorre que os artigos 9º e 10º tratam das substituições do PGJ e do corredor ou nós retiramos as seções e deixamos apenas o capítulo denominado das atribuições e substituições ou na seção 1 colocaríamos das atribuições e da substituição do presidente e da substituição do corredor geral eu acho que assim como o Marcelo que o ideal que seria suprimir as seções e deixar apenas o capítulo para não confundir são três seções não é isso Marcelo e e denominar o capítulo das atribuições e substituições e substituições todos de acordo doutora eu tenho uma mas aí nós temos que fazer aqui a copa de punização da lei orgânica na última reunião que nós tratamos disso já se fez uma primeira incursão no projeto que nós acabamos de aprovar e houve mais ou menos um consenso com relação eu acho até muito parecido com o que saiu aqui agora eu queria saber se aquilo que foi modificado hoje aqui com relação ao projeto de alguma forma interfere no que nós aprovamos lá levando em consideração o texto do projeto em princípio não eu só teria nós só teríamos que rever o artigo o 10 a questão mesmo da vacância que o regimento mas eu acho que já está a vacância não mudou então não temos nada do que foi falado hoje interfere eu também não me lembro de nada que foi aprovado hoje que tem interferido no regimento de qualquer forma senhor presidente doutor Marfan o texto ainda vai passar pela consultoria jurídica eu acho que qualquer inadequação eventual é também matéria de compatibilização exatamente e estaria implícita a aprovação estaria implícita do colegiado o segundo a segunda observação seria que o capítulo terceiro do título segundo está denominado como do relatório e a observação aqui do doutor Marcelo pertinente é que o artigo 19 trata da competência do relator e o parágrafo segundo do artigo 21 trata da revisão então a proposta seria que a denominação não apenas seja do relatório mas sim da relatoria e da revisão o que eu particularmente concordo até porque acho que da relatoria e da revisão é mais técnico do que do relatório estamos todos de acordo perfeito tudo bem todo mundo de acordo então tá eu me perdi aqui não é o segundo observação no capítulo terceiro do título segundo ele estava denominado como do relatório e a sugestão cotejando o artigo 19 que trata da competência do relator e o 21 parágrafo segundo que trata da revisão é de que essa denominação seja alterada para da relatoria e da revisão que a mim me parece até tecnicamente mais adequado todos de acordo prosseguido eu peço desculpas por ter perguntado todos de acordo porque a pergunta é de quase silêncio a senhora como decana pode fazer tudo aqui terceiro o título terceiro está denominado título 3 está denominado dois procedimentos especiais porém o capítulo 4 trata dois recursos então a sugestão seria de que o título terceiro fosse denominado dois procedimentos especiais e dois recursos é só porque abrange duas situações mas já que estamos falando disso eu queria aqui no capítulo sexto do do título do título dois segundo é artigo vamos para o artigo que é melhor é melhor mas mais fácil é no artigo 27 é porque nós fizemos a inclusão do ITC administrativamente o órgão especial se reunirá se não era para botar aqui das sessões ordinárias extraordinárias e administrativas é porque na verdade nós não temos uma sessão então é desculpa é importante até ser presente uma reunião exatamente sabe por quê porque hoje inclusive eu fui indagado aqui por uma colega que eu respeito muito dizendo que a nossa sessão administrativa não podia ser reservada porque a Constituição prevê que as sessões administrativas devem ser públicas mas nós não estávamos fazendo sessão administrativa porque nós não estávamos tomando decisões administrativas nós estávamos discutindo uma questão interna nossa sem qualquer caráter decisório e portanto não temos então eu pessoalmente preferia não não incluir não incluir embora não é porque você poderia até falar das sessões e das reuniões mas eu acho também que é desnecessário mas sempre registrando que o artigo que prevê a administrativa ela não ela não usa a expressão sessão ela não usa deliberadamente porque não é uma sessão se reunir então fica adequado inclusive manter o capítulo então prosseguindo e o último não, não era só o título essa administrativa já está já está prevista é o 28 está previsto como reunião mas foi dentro de sessão e não como sessão justamente porque a sessão ela é pública e a reunião e salvo engano acho que a gente inclusive teve a preocupação de botar sem caráter decisório salvo engano deliberativo não foi? a gente fez questão de destacar isso exatamente para não incidir no problema constitucional exatamente porque nós não tomamos decisão e não administrativa é isso exatamente bom, juntar os dois nomes não procedimentos especiais e recursos mas é porque está no título então tem que tirar os recursos do título eu acho que os recursos deveriam ser um ponto diferente mas se ninguém entender assim é que eu acho misturar procedimentos especiais e recursos porque nós aqui o básico nosso aqui é recursos senão nós teríamos que abrir outro título mas enfim é que eu não acho muito apropriado não eu acho que por adiantar da hora é melhor a gente manter do jeito que já está é agora também não fica técnico procedimentos especiais e recursos agora senhor presidente eu insisto tem um último ponto mas essa questão digamos assim até de adequação técnica legislativa isso vai passar pela então não precisamos nem enfrentar essa questão tá bom mas seria bom então alertar lá o pessoal não mas eu vou falar agora não 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 esse é do me referir me referindo ao Augusto o último ponto é simples é uma questão redacional efetivamente redacional e até vernacular o artigo 55 inicia a redação o recurso voluntário contra a decisão de não vitaliciamento de promotor de justiça e de recurso necessário da decisão de vitaliciamento em contrariedade à proposta da comissão de estágio confirmatório a ponderação de que são dois recursos um voluntário e outro necessário e o ED antes de recurso necessário deveria ser substituto por EO com o que eu também concordo é uma questão EO EO e não ED EO é um artigo em vez do D o artigo são dois recursos o recurso voluntário e o recurso necessário são o EO Ah sim, claro é só e considerando que são dois os recursos evidentemente que a redação aí nessa forma ela vai a concordância seria no plural então o é uma consequência lógica o artigo 55 passaria então até a redação o recurso voluntário contra a decisão de não vitaliciamento de promotor de justiça EO recurso necessário da decisão de vitaliciamento em contrariedade à proposta da comissão de estado confirmatório serão incontinentes distribuídos a relator e deverão ser julgados no prazo de 30 dias contados do recebimento dos autos apenas essas observações todos de acordo? todos de acordo após longa obrigado cansativa jornada de análise dessa minuta de regimento declaro aprovado nosso regimento por unanimidade nem eu vamos lá nasceu agora vamos agora a bom rapidamente por sugestão doutor dourado e porque a gente quer ouvir aqui nós temos um julgamento item 2.3 rapidamente apenas fazendo a indicação dos números dos processos chama aqui o julgamento em bloco dos relatórios de correção que serão com a nossa proposta uma vez aprovada a legislação não mais entrarão aqui seriam os itens 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 todos estão aí o quórum é completo algum destaque em relação a esses itens estão todos aprovados por unanimidade o relatório ciência e homologação dos relatórios de correção e inspeção com o posterior arquivamento portanto voltando agora ao item 2.3 peço alguns instantes para me posicionar aqui item 2.3 da pauta processo sei 0 0 0 4 6 6 9 2.21 59 0 0 0 83 86 2.21 95 0 0 0 0 0 0 0 0 22 159 2021 25 proposta de resolução que extingue a quinta promotoria de justiça civil da capital e a promotoria de justiça de registros públicos e de registro civil da capital bem como altera as atribuições das primeiras, segunda, terceira e quartas promotorias de justiça cíveis da capital e da promotoria de justiça de registro civil da capital advogado advogado doutor doutor gustavo da rocha smith oab 108 761 clara lambre froté silva oab 210 597 joão ricardo luterbach habib gomes 221 947 e outros relatou procurador de justiça antônio carlos da graça de mesquita teremos sustentação já um pedido do doutor sérgio bumanski para fazer a sustentação e tem aqui também a equipe da subprocuradoria geral para os devidos esclarecimentos considerando adiantada a hora e que haverá sustentação poderá eu indago se a gente pode dispensar o relatório senhor presidente eu gostaria de manifestar para efeito de registro a minha suspeição para funcionar no caso está registrado senhor presidente eu não tenho conhecimento em relação a alguns detalhes do processo eu sei que são três me parece que há uma referência há uma necessidade de já se discutir bastante isso num presente momento mas a procuradora geral entende que é necessário que realmente seja discutido nessa nessa composição ou poderia ser reestudado e apresentado de novo na próxima legislatura em respeito a todos estão aí o dia inteiro eu entendo mas poderia ser reexaminado também mas aí se dependendo da deliberação a gente mas eu acho que é importante tem aqui a presença do interessado a equipe que está desde cedo aqui e doutor Mesquita é a última sessão dele justamente por causa do doutor Mesquita que me parece que está sendo feito agora mas eu queria saber o seguinte será que essa importância de ser o doutor Mesquita agora e tudo mas não poderia talvez a procuradoria reexaminar reapresentar mas o caso já é é bastante tempo os colegas estão aqui desde aí eu sei o senhor está fazendo uma integração é não a gente vai obter todo o trabalho da sub-PPI o colega Sérgio está aqui ele fez todo um trabalho junto a todos os conselheiros ela é de registros públicos e é das duas coisas eu acho que a questão pode ser esclarecida o que que acontece como haverá a sustentação doutor Sérgio e depois os esclarecimentos da Secretaria de Planejamento as explicações seguirão virão com essas sustentações e o doutor Mesquita inicia a votação em seguida doutor tudo bem doutor Luciano pela hora eu não vi salve o melhor juiz indaguei relatório nos autos então eu gostaria se fosse o caso o doutor Mesquita pelo menos de forma sintética nos apresentasse hein doutor Paredes mas é exatamente isso que eu fiz a proposição aqui por causa do adiantado da hora e na sustentação esses esclarecimentos virão se todos concordarem a gente para adiantar o julgamento tudo bem é comum a gente dispensar o relatório eu concedo portanto a palavra concorda ao doutor Sérgio Bumans por 15 minutos para fazer a sua sustentação boa noite a todos vou marcar aqui meu cronômetro no meu celular eu tenho um problema de prolixidade de talvez de digressão e eu tenho que ser objetivo desculpe quero saudar o procurador geral de justiça presidente do órgão colegiado e em seu nome todos os integrantes do colegiado sei que é cansativo e vou fazer meu esforço também eu também estou cansado e de jejum brinquei com o doutor Março Clank que é um ensaio para o jejum do Yonkipur na semana que vem mas eu realmente vou tentar ser objetivo nos pontos que me parecem cruciais primeira coisa foi mencionada a presença de advogados e eu realmente tive que constituir eu quero esclarecer isso ao colegiado porque que eu constituí sem me demorar muito nisso espero porque eu tive algumas dificuldades de manifestar nesse procedimento a certa altura especialmente a partir desse ano depois que foi proferida uma decisão que restabelecia a fórmula anterior a que afeta a minha promotoria eu não fui mais intimado e ao contrário dos anos de 2021 e 2022 quando eu era naturalmente intimado inclusive os colegas que eram designados nem titulares eram e eram intimados dos atos das diligências isso parou no início desse ano não bastasse a partir de junho depois de um segundo pedido da SUPPI a então relatora doutora Luísa Tereza de devolução do processo o meu acesso ao SEI foi cortado eu não estou falando isso para criticar ninguém só quero explicar a minha dificuldade em exercer o meu contraditório aqui é uma lide subjacente ao processo de redimensionamento eu resisto a uma pretensão da administração e eu tive muita dificuldade para me manifestar para ter ciência de certos atos e aí eu percebi que eu precisava constituir os advogados que peticionaram e o doutor Mesquita já então à frente da relatoria deferiu o pedido e determinou o restabelecimento do acesso a mim e aos advogados eu queria fazer esse esclarecimento prévio e agora eu não vou mais falar em questões formais eu vou me ater à questão de fundo perdão vou ficar olhando para baixo para controlar o tempo eu não quero exceder um pouco antes eu aviso o senhor que pode eu agradeço bom primeiro ponto do aspecto substancial que o caso suscita há um consenso completo com a extinção da quinta promotoria cível eu entendo que isso é uma contingência faz parte a administração entende que precisa extinguir esse órgão ok vamos absorver o acervo correspondente não tenho como isso surgir eu entendo as necessidades da administração então a minha insurgência começa no segundo ponto extinção da promotoria de registros promotoria de registros de justiça de registros públicos e registros civil e por que eu me insurjo contra isso procurei expor nos meus arrasoados e vou dar rapidamente alguns dados a gente mora no Rio de Janeiro trabalhamos no Rio de Janeiro um município que onde impera a grilagem a fraude do registro público na zona oeste isso é fato notório e a própria administração no que faz muito bem aliás divulga as operações do CAECO que a miúde são feitas para reprimir há cinco dias foi veiculado no site do MP mais uma operação bem sucedida foi lá uma mansão na Rocinha está escrito no próprio texto ilegalizável ilegalizável significa que não pode ter RGI então ao contrário do que se poderia supor essa matéria não é só do ramo do direito penal da investigação penal é também de registro civil então faz parte da atuação fiscalizatória da promotoria de registro civil por enquanto ela existe registro público desculpe registro público obrigado doutor Marcio civil civil é porque minha promotoria talvez o ato falho seja esse então faz parte desse mundo fiscalizatório controlar aspectos ligados ao registro e possíveis fraudes inclusive eu entendo defendi isso no meu arrasoado que deveria ser uma super promotoria de registro público que absorvesse a atribuição penal de investigação penal claro o colega vocacionado que fosse titular pegasse fiscalizasse percebesse algum indício de fraude de grilagem o que fosse já instaurava o procedimento isso dá dinamismo efetividade a atuação eu estou cada vez mais convencido na minha experiência no MP de um pouco mais de 26 anos que o segredo da efetividade é a interpenetração das disciplinas que elas até por pela evolução do nosso direito elas estão entrelaçadas então eu vejo os órgãos de execução com esse entrelaçamento claro eu estou falando num cenário que me parece o ideal não sei se o ideal é o possível e eu me permito eu não queria perder tanto não é perder mas dedicar tanto tempo a isso mas um ofício um expediente de três juízas de direito extremamente combativas doutora Raquel Crispino doutora Renata Casanova doutora Beatriz Marques que estava em exercício pelo menos no ano passado na vara de registros públicos e registros civis e quando souberam da iniciativa da chefia institucional nossa distinguir a promotoria especializada encaminharam o ofício a chefia contraindicando essa medida eu vou pedir Vênia para ler rapidamente os três parágrafos breves do expediente que foi extremamente minucioso em relação a competência de registros públicos destacamos a enorme especialização da matéria além de sua profunda complexidade a grande maioria dos expedientes consiste em dúvidas suscitadas pelos registradores de imóveis com relação a prática de atos que lhes foram submetidos e muitas das vezes devolvidos por suspeita de ilegalidade ou fraude registramos aqui a imperiosidade de que o MP Ministério Público atue nos processos oriundos do conflito fundiário estabelecido na Barra da Tijuca Recreio e Vargem Grande envolvendo bilhões de metros quadrados sem ingresso no fólio real e que vem sendo objeto de uma suposta grilagem reputada a maior do Brasil é nosso entendimento e é a conclusão é nosso entendimento que a Vale de Regis Públicos além de altamente especializada demanda uma forte presença ministerial com promotores comprometidos e atuantes e com capacidade de entregar os múltiplos órgãos de execução para boa condução das demandas e foram três juízas três juízas que estavam em exercício uma delas a doutora Raquel Crispino que é especialista em matéria registral e eu até pedi como um ato instrutório embora isso não seja usual mas não é vedado pelo regimento interno desse órgão colegiado a ativa dela que no mínimo ela brindaria a todos nós com uma aula sobre a matéria mas foi um pleito que não restou apreciado mas eu formulei muito bem eu entendo para finalizar esse ponto que e pediram todas as vênias que eu acho um retrocesso institucional a extinção dessa promotoria do ponto de vista simbólico está dando um recado para a sociedade que não é uma matéria importante e do ponto de vista prático está efetivamente comprometendo com a extinção da promotoria especializada a efetividade dessa fiscalização essa na minha modestíssima ótica e eu já passo para um outro enfoque perdão saiu aqui estou na metade na minha conta vamos ver falando um pouquinho das promotorias de justiça cíveis uma das quais por mim titularizada imagina o cenário delas absorverem esse acervo da promotoria de registros públicos na parte de registros públicos parte de registros imóveis ela não tem nenhum primeiro questão jurídica é um ramo direito registral completamente diferente do direito civil do direito do consumidor do direito processual civil com o qual nós lidamos no dia a dia as promotorias cíveis não tem nada a ver a única coisa que se pode cogitar de igual é que são matérias extrapenais e só fora isso é um outro ramo jurídico completamente estranho então data venda me parece um tremendo artificialismo importar introduzir na atribuição das promotorias cíveis a matéria registral e para provar meu ponto ou pelo menos mais um argumento que corrobora eu quero lembrar que o órgão do poder judiciário que exerce a competência recursal é o conselho da magistratura não é sequer câmara de direito público outro aspecto promotoria cíveis não tem nenhuma estrutura operacional sem falar na falta de expertise para exercer esse mistério fiscalizatório dos registros públicos então eu vou ser muito sincero com vossas excelências me causa arrepio desculpe a expressão coloquial a perspectiva de passar por debaixo do meu nariz uma fraude e eu não ter condições de identificar e depois estoura alguma coisa e Sérgio Bumagni foi quem se manifestou naquele processo eu peço perdão pela sinceridade mas eu divido com vossas excelências o meu receio um terceiro ponto sobre as promotorias cíveis muito mais coerente me parece e eu até vou insistir nesse ponto no meu requerimento final que as promotorias cíveis pelo menos a minha e eu vou entrar já já na peculiaridade na minha espero vou ter que administrar esse termo melhor que ela tivesse atribuição para tutela coletiva do consumidor no plano de saúde isso é uma lacuna na nossa instituição digo isso com absoluta segurança do meu dia a dia não há a gente precisa reagir dar um recado para a sociedade para as operadoras de plano de saúde que a gente precisa acessar os abusos perpetrados por elas daqui a pouco que eu não estou fazendo nenhum nenhum argumento de terror e vai morrer criança por falta de cobertura por recusa de cobertura na internação casos que são claros na jurisprudência e na legislação de regência e mesmo assim continuam recusando a cobertura só para dar um exemplo um nicho só da atuação ministerial que precisa ser exercida e eu percebi porque eu busquei me informar que as promotorias de tutela coletiva do consumidor isso não é culpa delas mas não estão sistematizadas para atuar nessa seara específica nós colhemos esses dados todo dia e nós podemos colaborar então eu acho e eu ficaria particularmente muito satisfeito se me fosse dada a oportunidade com estudos pela sub-PPI de dotar a promotoria civil se não todas pelo menos a minha eu concordaria com esse acréscimo porque guarda total pertinência temática com a minha atuação do cotidiano ganhar uma atribuição de tutela coletiva claro que isso não é da noite para o dia e nem vai resolver de imediato os problemas mas é um primeiro passo que a nossa instituição daria eu tenho muito pouco tempo para falar sobre as minhas garantias e esse é o meu foco agora vamos supor que vossas excelências chancerem a instituição da promotoria de agentes públicos e a absorção do acervo pelas promotorias cíveis agora eu vou trabalhar na argumentação da preservação das minhas prerrogativas das minhas legítimas expectativas porque quando eu lotei há anos nessa promotoria eu não tinha e ninguém tinha sequer condições de imaginar que haveria uma inovação imediata abrupta de um ramo jurídico tão distinto por natureza então esse é o meu primeiro ponto ok inamovibilidade eu quero discorrer sobre ela e eu não ignoro que existe um conceito tradicional de inamovibilidade segundo o qual pode-se acrescer não se pode subtrair eu faço data vênia ressalvas a isso porque isso não responde a todas as questões eu acho por exemplo que quando e não sou o único eu não inventei isso há respaldo para isso doutrinário que pode quando há uma inovação de tal maneira drástica na atribuição a ponto de comprometer o exercício das atribuições originais que formavam aquela conformação original do órgão essa garantia da inamovibilidade está sim data vênia sendo violada mas ok para argumentar eu não vou perdão estou controlando aqui não sei se vossa excelência vai me dar algo mais pelo menos a título de complementação não quero sofrer por antecipação claro então eu entendo que não dá com relação a minha promotoria existe um outro aspecto uma peculiaridade desse caso eu chamo a atenção para a peculiaridade isso talvez faça a diferença no convencimento de vossa excelência é que a minha promotoria é a única entre as cinco que está vaga todas as demais a quinta vai ser a minha única as outras estão vagas a minha única é o cansaço mas entenderam a única que não está vaga é a minha todas as demais vagas e a administração jamais ofereceu a remoção as demais e tem vaga há mais de dois anos e meio a primeira promotoria a quinta que vai ser extinta mas só para dar o raciocínio há mais de dois anos a terceira vai ser vai fazer dois anos vaga em dezembro e a quarta em agosto já faz mais de um ano por que a administração não ofereceu a remoção a resposta me parece óbvia para não surpreender os futuros titulares vamos esperar a decisão do colegiado sobre a nova configuração e aí oferece a remoção aí vem uma pergunta que eu ainda não com todas as vendas não obtive a resposta que me convencesse por que que os futuros titulares podem ser surpreendidos e o atual titular não podem ser surpreendidos os futuros sejam eles quem forem concordo não podem mesmo ser surpreendidos por que que o atual titular pode ser surpreendido por que essa diferença substancial de tratamento se por uma questão meramente cronológica temporal e por falar isso viola a isonomia e a nossa instituição falta um minuto doutor Sérgio e a nossa instituição tem precedente ainda que não tenham chegado ao órgão especial porque já foram resolvidos na própria administração consensualmente de preservar a posição jurídica do titular de um órgão de execução quando se pretendiam implementar modificações então por exemplo procuradoria do habeas corpus de habeas corpus a resistência de titulares e está se respeitando essa vontade dos titulares de não ter as atribuições alteradas e é uma atribuição do mesmo ramo direito penal mesmo assim então eu insisto que pela isonomia deveria ser preservada a minha promotoria e vou concluir com uma consideração a fórmula que eu proponho na minha ótica é a mais conciliadora é a que pacifica na minha ótica em definitiva essa questão que as promotorias vagas já sejam já absorvam a matéria registral com uma condição suspensiva de eficácia em relação a minha que é a vacância eu estou em 52º na carreira salvo engano mas por aí não demoraria muito e o interesse da administração de implementar de imediato não seria afetado ela implementaria de imediato só haveria essa ressalva imediata em relação a minha promotoria e os futuros titulares teriam seus direitos preservados porque já saberiam a priori as regras do jogo antes de postularem a remoção para essas novas promotorias cíveis com as novas configurações e eu teria também as minhas prerrogativas observadas me parece a melhor fórmula e quem sabe no futuro mantendo-se assim para finalizar perdão se pense em dotar a minha promotoria com atribuição de tutela coletiva consumirista no ramo do plano de saúde eu gostaria de falar mais mas não é possível agradeço pela atenção peço desculpas por eventual veemência não foi intencional muito obrigado doutor Sérgio bom como o doutor Sérgio fez as considerações eu vou conceder também ao doutor Marcos Leal que é o secretário geral de planejamento adicional pelo mesmo prazo para as considerações da administração em relação a esse assunto boa noite a todos doutor Luciano eminente presidente deste igreja órgão especial demais membros todos eminentes igualmente foi uma jornada muito longa obviamente estão todos muito cansados e havíamos preparado a equipe da SUPP havia preparado obviamente aqui também uma exposição mas eu vou pedir venha considerando que memoriais foram entregues tanto pelo colega doutor Sérgio litigante administrativo e também a SUPPI as razões pelas quais cada um justifica as suas posições mas durante a exposição do doutor Sérgio é nessa que eu gostaria de me ater eu não gostaria de fazer uma impugnação especificada aos argumentos do doutor Sérgio porque não me entendo numa lide administrativa com todas as vênios eu não reconheço essa figura no papel do planejador institucional eu não me vejo numa lide com o doutor Sérgio não vejo reconheço o seu interesse o seu anseio a sua quase angústia de manutenção daquelas atribuições das quais ele adotou como as suas preferências como sendo as suas preferências mas persegue o planejamento institucional critérios diversos interesses diversos direitos e deveres diversos desde 2021 como o doutor Sérgio bem expôs o planejamento se depara com esses órgãos de execução e por orientação institucional claro a figura do procurador geral dos inúmeros debates que foram travados ao longo desses quase 3 anos em relação a esse processo da necessidade de de revisão do perfil da atuação institucional do Ministério Público na matéria cívica e rever rever o papel do Ministério Público na intervenção do processo civil não significa dizer que é um papel irrelevante pelo contrário é um papel de extrema relevância e exatamente para manter esta relevância da intervenção do Ministério Público no papel cívico é preciso primeiro no processo civil desculpe é preciso primeiro definir as suas prioridades qual a prioridade do Ministério Público como instituição na intervenção no processo civil com todo o respeito a posição do Dr. Sérgio ele traz uma questão de extrema relevância que é que é a garantia do acesso ao medicamento aquele que necessita mas qual é aquele que justifica a intervenção do Ministério Público no processo civil é o incapaz a este incapaz está garantida a participação do Ministério no processo civil mas e o maior capaz que vai ao judiciário com o mesmo fundamento de direito para a obtenção da sua pretensão deve o Ministério Público exercer esta intervenção quando por exemplo há promotorias de justiça de investigação penal com acervo de 10 mil inquéritos policiais há promotorias de infância e juventude internacional com audiências de 9 horas da manhã às 10 horas da noite de segunda a sexta-feira porque proliferam menores infratores apreendidos e submetidos ao judiciário na qual a intervenção do Ministério Público é obrigatória e ninguém discute há centenas de procedimentos licitatórios com suspeita de fraudes processos complexos complicados que precisam de uma de um olhar de lupa para se buscar as artimanhas daquele que contrata com a administração pública ou tentando obter uma vantagem ilícita a necessidade de um olhar de um membro do Ministério Público e isso eu estou falando de capital sem contar o interior a escassez de órgãos de execução em determinadas comarcas que precisam também receber o olhar do Ministério Público para que sejam dotadas da mesma infraestrutura que o doutor Sérgio legitimamente postula perante o procurador-geral e este egrégio órgão especial todos todo o Ministério Público todos os membros do Ministério Público precisam necessitam de melhoria das suas estruturas das suas estruturas administrativas das suas estruturas de recursos humanos das suas estruturas de ciência de dados das suas estruturas de painéis digitais para que possam melhor desempenhar através de um apoio de automação de trabalho a melhoria e a qualidade da entrega do produto que nós somos obrigados a entregar então não se trata aqui senhores eu também não quero estender nesse discurso também um pouco apaixonado e aí me deparo aqui com duas figuras pelas quais eu tenho enorme respeito e carinho doutora Maria Cristina Telecheia e doutor Carlos Alberto de Caixatari ambos foram planejadores institucionais aqui do Ministério em pouco nos seus tempos e eu tenho certeza que os senhores devem saber a que me refiro quando eu aqui assumo esse discurso igualmente apaixonado assim como o doutor Sérgio tem paixão pela matéria civil que ele adotou eu tenho paixão hoje pelo planejamento institucional e eu posso dizer aos senhores que sem planejamento institucional esta instituição vai sucumbir ela vai sucumbir se nós não pudermos fixar prioridades institucionais coletivas em detrimento por mais respeitosos que sejam os interesses individuais personalíssimos esta instituição vai sucumbir e o que propôs o planejamento institucional não é uma atrocidade com toda a vênia ao que o doutor Sérgio não usou essa palavra mas é como eu interpretei parece que o planejamento está o torturando impondo-o a um sacrifício o hercúleo de ter que se tornar um conhecedor não se pediu um especialista um expert um conhecedor da matéria de registro público todos nós tivemos que estudar registro público ao submetermos ao concurso público direito civil é minha paixão mas eu considero as minhas limitações mas direito de propriedade e registro público são são matérias são assuntos irmãos siameses então se um promotor cível não conhece direito de propriedade e como se garante o acesso a sua propriedade dizer que não conhece registro público eu fico pensando como que um promotor de justiça numa comarca de juízo único vai conseguir se desincumbir nas matérias não vou citar mas todos sabem tribunal do júri investigação penal criminal infância saúde educação meio ambiente fazenda pública empresarial como é que um promotor da comarca do interior de juízo único vai se desincumbir ele não é especialista em arte ele é um grande clínico geral e nem por isso não obstante ele se desempenha mal muito pelo contrário ele participa da melhor escola que o ministério público poderia dar para alguém se deparar com todas as matérias ainda que a antiguidade possa trazer um membro à comarca da capital ele deu a oportunidade por antiguidade de ter assento numa promotoria de justiça cível que é ambicionada por muita gente ambicionada por muita gente mas é diante do cenário hoje da quase inviabilidade de criação de novos órgãos de execução seja pela regra limitadoras do regime de recuperação fiscal submetido ao estado do Rio de Janeiro seja pela quase impossibilidade de submissão ao legislativo proposta de novos cargos pergunta senhores qual a alternativa da instituição se não submeter-se a um processo de reengenharia institucional como melhor e aí me dirijo aos eminentes planejadores institucionais como melhor repartir o esforço diário de todos os membros de forma isonômica igualitária mantendo a qualidade do trabalho na instituição de entrega ao cidadão como se inegavelmente vossas excelências eu tenho certeza disso que todos se depararam com um olhar muito atento aos dados que contêm o processo com certeza os senhores concluíram que é perfeitamente possível é perfeitamente humano atender ao volume quantitativo de processos de uma promotoria civil da capital se os senhores tiverem esse cuidado tenho certeza que tiveram os senhores vão concordar comigo e o acréscimo quantitativo que se propõe nesta reengenharia das promotorias cíveis da capital assumindo a atribuição para intervenção na matéria registral significa uma média de 19 processos por mês 19 processos por mês a proposta de reengenharia doutor Márcio Klan que está se propondo as promotorias cíveis da capital representa um impacto quantitativo de 19 processos ok de extrema complexidade concordo realmente são complexos porque é uma matéria árida que exige o que? leitura todos sabem aqui da cadeia sucessória dos registros públicos buscar matrícula descrição do imóvel dúvida precisa de uma prova técnica para saber se quem está adquirindo aquele imóvel confronta foram mantidas as confrontações da vizinhança mas isso há auxiliares para esse tipo de trabalho e não há uma recusa da instituição obviamente entregar isso jamais e eu digo mais um destaque que eu darei aos senhores doutor Sérgio Mantes que diz sustenta que a procuradoria através do planejamento institucional estaria desmoralizando desculpe se eu não vou usar o termo correto mas desmerecendo a matéria de registro público eu com todo respeito também ouso divergir pelo simples fato hoje há uma promotoria na capital de registro público e civil com a proposta nós teremos quatro promotorias de registro público na capital nós teremos quatro membros em processo de especialização ou especializados em matéria de registro público pergunto aos senhores há um demérito na estratégia da instituição em extinção e transferência dessas atribuições na minha humilde opinião não eu acho que o procurador geral está dando na verdade um sinal de priorização da matéria de registro público ao atrair essa atribuição para dentro de uma promotoria que tem espaço físico e qualitativo eu não preciso ninguém dizer da excelência do doutor Sérgio Mantes Dr. Sérgio Mantes que é um excepcional membro do Ministério Público de um conhecimento jurídico acima da média tanto é verdade que passou na administração do Ministério Público mais de uma década numa tarefa extremamente importante de relevância e de 5 mil de uma competência acima de qualquer média como que nós podemos admitir que ele não será capaz de com pouco de empenho de se debruçar na matéria de registro público e emprestar na matéria de registro público a excelência que ele já apresenta na matéria do direito civil então senhores eu vejo que já estão todos com semblante cansado eu também né eu finalizo aqui primeiro parabenizando toda a equipe do planejamento institucional vocês vão me permitir aqui na pessoa da doutora Edileia sua procuradora geral né consignar todo o empenho e o esforço que esse grupo de colegas desempenha todos os dias desde desde que fomos aqui incumbidos pelo procurador geral dessa relevante missão de colocar a instituição no caminho da modernidade colocar a instituição no caminho da racionalidade do trabalho tanto sob o ponto de vista da atividade de meio quanto do ponto de vista da atividade finalística porque é necessário essa instituição caminhar para a modernização senão eu repito nós iremos sucumbir então o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é uma consignação da honra que eu sinto de fazer parte da equipe do planejamento e da história do planejamento vou concluir agora doutor procuradora geral só para dizer a proposta alternativa submetida pelo doutor Sérgio né de enfim aplicação do arranjo institucional proposto pelo subplanejamento as quatro promotorias reservando o direito de permanecer na atribuição cível enquanto assim estiver aguardando a sua promoção ou uma eventual remoção ao planejamento estratégico gera uma inconveniência hoje nas metodologias aplicadas de análise de dados né porque a sistemática hoje adotada pelo planejamento é de quadros comparativos hoje o planejamento trabalha para avaliar qual promotoria mais pesada menos pesada que a outra nós utilizamos métodos científicos de comparação e para avaliar para aplicar o método comparativo de avaliação nós fizemos um trabalho de classificação de todos os órgãos de execução da administração em grupos seja por identidade de atribuição seja por semelhança de atribuição correto então nós hoje temos 71 pacotes de atribuição dentro do ministério público onde nós conseguimos ranqueá-las entre si né verticalmente e às vezes obviamente diante da necessidade horizontalmente se essa proposta fosse submetida ao órgão especial nós criaríamos uma exceção única a segunda promotoria civil da capital ela seria única ela seria comparada com quem seria somente comparada com o desempenho do colega o colega quer trabalhar ter um bom desempenho não quer trabalhar ter um mau desempenho como é que nós qual seria então o fundamento para uma eventual futura modificação de atribuição dessa promotoria ficaremos aí sim no escuro na subjetividade sem nenhum critério objetivo hoje internalizado na cultura dessa instituição para uma tomada de decisão senhores é como o planejamento se posiciona a favor da aprovação do seu parecer e obviamente do julgamento acolhendo a proposta de resolução eu só não entendo porque que vara de registro público ela tem um peso esse nome né vara de registro público você sabe direitinho qual é o trabalho ali onde o cidadão vai ela vai continuar mantendo né vara de registro público e a promotoria de registro público vai perder esse nome vai possível será a promotoria será esta promotoria de vara de registro público será extinta e essas atribuições serão então absorvidas pela promotoria civil doutor doutor sérgio só um instantinho me permite uma parte lua eu gostaria que o doutor leal se pronunciasse posso senhor presidente claro me esclarecesse sobre o final com humildade como o doutor sérgio colocou uma condição suspensiva o que pensa a sub-PPI com relação a proposta de condição suspensiva doutor parede com todo respeito eu não sei se eu tenho autoridade para falar pela sub-PPI eu posso responder por mim se a vossa silência assim então alguém da sub-PPI já que a sub-procuradora está aí que respondesse porque aí vai deixar o membro do algo especial sem resposta eu posso responder por mim secretário-geral de planejamento institucional aceita pela sub-PPI eu não consigo responder qual a sua opinião sobre o assunto obrigado obrigado doutor presidente a minha opinião é que isso para mim não tem nenhuma fundamentação e justificativa e só traz prejuízo às metodologias utilizadas hoje pelo planejamento institucional é isso está na linha da sua sustentação eu pergunto se tem alguém ainda querendo algum e registro civil fica só com a Ângela de registro civil ou vai pegar o registro civil e trazer para o pessoal possível também não a matéria de atribuição do registro civil hoje dividida por esta promotoria de justiça com a atribuição do registro civil e o registro público irá para a promotoria de registro civil bom eu queria antes de prosseguir com a colheita passar a palavra presidente perdão perdão eu gostaria que o doutor Leal que ele agora me confundiu com essa resposta que o registro civil vai para registro público eu não entendi essa colocação que ele fez explica a promotoria não a promotoria é registro civil e público essa que vai ser extinta a registro não é isso registro público vai dividir entre quatro promotorias cíveis e o registro civil remanescente dessa promotoria vai para a promotoria que hoje é só de registro civil é isso bom mas eu queria fazer algumas algumas considerações antes da gente prosseguir o julgamento que é importante algumas relacionadas ao procedimento o doutor doutor Sérgio vem há algum tempo debatendo conosco lá eu não sei as razões pelas quais ele perdeu acesso ao processo mas muito provavelmente porque saiu da sub-PPI e veio para o órgão especial mas aqui pelo que ele esclareceu foi foi dada vista mas eu queria fazer um registro aqui que esse processo está desde 2021 como ele disse o doutor Sérgio procurou fez arrasoado trouxe ofício de juiz todas essas questões como ele bem ressaltou não é foi elas foram alertadas que a vara de registro público da capital é a mais importante do Rio de Janeiro e fizeram um arrasoado no processo mas assim o que eu queria acho que é importante aqui para todos nós sem adentrar o mérito e ele ressaltou que nós estamos num regime de recuperação fiscal nós não podemos criar nenhum cargo a reposição de cargos está atrelada a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que era eliminar agora é de mérito e assim mesmo gerou dúvidas o Conselho de Recuperação Fiscal fez uma interpretação nós tivemos que fazer junto com a CONAMP um embargo de declaração então a reengenharia é fundamental eu ouvi durante todo esse período as razões do doutor Sérgio entendo que a matéria de registro público é relevante sim é relevante ninguém está dizendo aqui que não agora nós temos que ter consciência primeiro que esse processo por exemplo essas questões jurídicas foram já levantadas durante a instrução desse processo que embora o doutor Marco disse que não é uma lide administrativa mas está sendo uma lide administrativa tem parecer do nosso consultor jurídico dizendo que não há nessa proposta nenhuma violação a qualquer garantia fundamentada inclusive em decisões do CNMP nós ouvimos atentamente nós reabrimos inclusive contra a equipe da Sub-PP que já há algum tempo tinha manifestado eu reabri aprofundei as discussões fiz nova a doutora Luísa quando recebeu nós fizemos nova reunião inclusive com a doutora Ângela analisando todas essas informações e de se deixar registrado que as questões fundiárias relacionadas a registro público também que demandaram investigação instauração de inquérito civil elas serão abordadas elas hoje estão na promotoria de urbanismo mas nós estamos em processo de análise de aprimoramento das atribuições dessas promotorias de urbanismo então a atribuição seriam 19 processos em média que seriam acrescidos essas quatro promotorias remanescentes para apenas a função de custos lés que é relacionada a essas são relacionadas essas atribuições então é é claro 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 pode pode nós estamos aqui num debate que eu posso dizer sobre a quantitativa de 19 é que de acordo com o mesmo expediente das três juízas de direito as estatísticas são falhas em matéria de processo registral porque muita estatística não é concentrada no tribunal de justiça tem estatísticas parciais em cada serventia extrajudicial portanto na minha ótica nem a base de dados fornecida pela estatística oficial do tribunal é confiável não por dolo não por nenhuma intenção mal sanada é porque o sistema não permite o conhecimento unificado de todas as estatísticas somadas não tudo bem mas assim eu acredito que inclusive o nosso banco de dados também possa ter alguma inconsistência mas nós trabalhamos com esses dados são os dados oficiais tanto do tribunal quanto do Ministério Público então são esses os dados que nós temos e teríamos que enfim ter outros dados que pudéssemos trabalhar eu vou para você eu fiz esclarecimento dizendo que assim nós estamos dando importância sim a questão de registro público eu considerei muito todos esses argumentos do doutor Sérgio estamos há bastante tempo com essa decisão da equipe eu mandei fazer novos estudos por duas ou três vezes e só retomei o processo após a conclusão do processo da minha nomeação que aí eu saberia que senão eu teria até deixado para prosseguimento então eu agora sim eu passo a palavra e registrar aqui como já foi dito doutor Sérgio merece todo o nosso respeito o que está em discussão aqui ele defendendo as posições dele nós defendendo aquilo que a gente acredita que é mais justo não só para ele nós estamos pensando no todo nós estamos pensando na instituição como um todo no interior é registro civil e o registro público não são matérias estranhas como também o registro civil são matérias nós analisamos todos esses aspectos e mais do que isso a nossa necessidade imperiosa de fazer essas reengenarias a gente sabe que o doutor Sérgio tem toda essa competência ele não ele resiste em relação a matéria de registro público a gente respeita as considerações mas nós aqui temos que pensar no todo na instituição nas dificuldades nossas de planejamento e das políticas institucionais e registrando que registro público é assim importante assim como as outras inúmeras matérias que nós como a questão criminal investigação investigação penal infância juventude e nós temos promotorias colapsando precisando muito desses órgãos para nós se reagirem então senhor presidente não sei se você se eu devo dirigir a pergunta a vossa excelência no caso mas é só por uma curiosidade talvez eu tenha me faltado ler mais detidamente os dados daqui mas é claro que aqui a questão de ser da capital está influindo na decisão porque a capital tem um acervo maior nesses assuntos do que nas comarcas do interior mas eu teria uma curiosidade Niterói Caxias que são São Gonçalo elas teriam mais ou menos a mesma tendência em termos de divisão sim a divisão do cível pelo menos desde a minha época sempre foi cível cível registro público registro civil vou aproveitar para fazer emendando a pergunta fora da capital a atribuição de registro é das promotorias cíveis sim sempre foi a questão a questão é do tamanho quer dizer na capital vai especializando no interior não tem vara de registro público não tem vara de receber não eu pensei exatamente no interior eu sei que mas Niterói Caxias é o que eu pensei São Gonçalo eu não sei de cabeça mas sim provavelmente todas não tendo essas matérias à medida que a comarca vai diminuindo a especialização vai sendo acoplada registro público registro civil cível só que tem um pequeno detalhe a vara de registros públicos ela abrange todo o estado da capital do estado que é o antigo estado da Guanabara ela vai desde Santa Cruz ao recreio dos bandeirantes não as outras comarcas não podem se comparar inclusive na complexidade dos requisitos dos registros como por exemplo a a a a barra da Txuca que remonta a sobrinha de Salvador de Sá quer dizer são coisas um pouco heterogêneas não ainda por exemplo se tivesse aqui um volume extraordinário com complexidade eu até entendo nós temos pouco volume com complexidade então essa que é a defesa da administração são 200 processos talvez de baixa complexidade seria tranquilo mas e 15 posso acelerar eu fui curador de registros públicos um dia eu chego na eram uns 3 na época tudo bem porque na época o uso capião era da competência da vara de registros e deixou de ser então toda aquela maçaroca de processo de 200 anos de uso capião foi embora mas um dia eu chego lá e encontro um processo físico que ia daqui até o teto o escrivão chegou e disse toma que é do senhor eu digo o que que é isso ah é o famoso agravo 137 eu digo o agravo 137 o que que é isso ah o relator foi o desembargador Ponte de Miranda em 1937 eu digo ah é foi o desembargador Ponte de Miranda foi e o que que é isso ah o senhor vai ter que ler isso aí a OMP a primeira coisa que eles fazem é a OMP ao mais próximo muito bem aí eu bati os olhos claro que eu não li aquela churumela toda era uma decisão do então desembargador Ponte de Miranda determinando a anulação e o cancelamento de todos os registros da Barra da Tijuca em função de uma ação proposta contra o mosteiro de São Bento que foi por seu turno destinatário de uma herança da sobrinha do Salvador de Sá que teria recebido do tio todas as terras que iam desde da Pedra do Sal não sei da onde até terras situadas lá em Deus me livre bom enfim oh meu Deus congelou isso aí aí eu olhei aquilo e vi que havia um acórdão quando eu levo para o banheiro congelo tem que mudar carinho ô Nelma o som está aberto doutora Nelma Trindade o som está aberto doutora Nelma mil perdões mil perdões bom eu precisava rir um pouquinho eu rio bom então o que eu quero dizer é o seguinte o que eu fiz quando eu vi aquele processo eu vi que tinha um acórdão determinamos o cancelamento de todos os registros da Barra da Tijuca compra-se eu botei opino pelo cumprimento do verdadeiro acórdão de folha e no mesmo dia devolvi ao juiz eu estou mostrando com isso o seguinte a complexidade mas que complexidade é a senhora resolveu no mesmo dia eu tenho certeza que todo como o senhor teremos inclusive doutor Sérgio que vai ter essa habilidade de resolver no mesmo dia e aqui e aqui já fica aqui de público também o compromisso de que em qualquer dificuldade no exercício lá de complexidade casos extraordinários sei lá tem uma dúvida até como por exemplo nós temos promotoria de investigação penal que aliás tem um volume absurdo o colega era titular aqui aconteceu uma operação policial morreram 28 nós criamos uma força tarefa para apoiar o colega para se desincumbir daquela atividade mas isso não justificaria eu desmembrar a promotoria pelas situações excepcionais então qualquer situação que envolva um trabalho extraordinário merecerá da administração todo o apoio inclusive técnico ou através dos auxílios necessários mas fizemos essas considerações gerais eu vou seguir então a votação passar a palavra ao eminente relator doutor Mesquita realmente há muito tempo eu não pego um processo tão cabeludo porque foram três processos para a verdade se resume em um que me permita uma briga entre a administração e o doutor Sérgio então o relatório é muito simples o relatório é esse se resume em duas frases uma briga entre a administração e o doutor Sérgio que insiste em dizer que as suas atribuições estão violadas ele faz petições de 80 itens 100 itens imagina o tempo que eu tive para ler isso a administração outra tanto por último fui surpreendido com um advogado nunca vi isso o advogado pediu 30 dias para dizer o que eu já sabia o que eu já tinha escrito eu dei os 30 dias para não haver cerceamento qualquer aí o doutor Sérgio manda e-mail para mim é 48 horas do julgamento pode mandar um e-mail são os mesmos argumentos que há anos ele defende é justo e a administração por sua vez defende que precisa equacionar a divisão de trabalho é o meu voto praticamente também acaba sendo um relatório ele é simples é discutir com quem está a razão e por que eu acho que a razão está cá ou está lá doutor Mesquita por gentileza pois não queria um esclarecimento a vara a promotoria da vara de registros está vaga a quinta está não a promotoria da vara de registros não eu estou perguntando está vaga está vaga e a promotoria de registro civil está lotada todas estão lotadas não só está lotada dele só está lotada dele não, não de registro civil essa está doutora Ângela tudo bem vamos deixar o doutor esqueça votar vamos lá e realmente é um parecer do Emerson Garcia que é doutor em matéria de assuntos institucionais é um parecer bastante administrativo quebrando o argumento do doutor Sérgio bom trata-se de um processo iniciado na assessoria de planejamento estratégico e modernização organizacional tendo em conta verificar a conveniência e oportunidade do redimensionamento das instituições da primeira segunda terceira quarta e quinta promotoria de justiça civil da capital todas têm titularidade salvo a segunda bem como da promotoria de justiça de registro público e registro civil vaga e da promotoria de justiça de registro civil ambas desta comarca nos termos do procedimento instaurado realizado foi realizado estudo pela assessoria de planejamento estratégico e modernização organizacional do sérgio público que é a atual subjetoria geral de planejamento e políticas institucionais que também acompanhou o feito elaborado o parecer da assessoria concluindo pelas instituições da quinta promotoria civil e da promotoria de justiça de registro público e de registro civil ambas da capital com a transfeita de seus acervos respectivamente de registro público para as quatro promotorias de justiça civil da capital remanescente e do acervo de registro civil para a promotoria de registro civil da capital remanescente o processo foi encaminhado para a comissão de eficiência que aprovou o redimensionamento das promotorias de justiça devido a conveniência de oportunidade após a análise de diversas divulgações oferecidas pelo titular da segunda promotoria civil da capital garantido o devido contraditório observamos que não existe razão do outro membro impugnante mesmo sendo colhido então o entendimento desanado no parecer da resolução que é o parecer do ano não se verifica a alegada incompatibilidade entre as matérias que tramita nas promotorias de justiça civil da capital e na promotoria de justiça de registro público uma vez que todas são inerentes na matéria civil situação que se repete em todas as demais promotorias de justiça com a atribuição civil no restante do estado do Rio de Janeiro em todo Rio de Janeiro a civil está com a registro público toda a capital que não e mais com assentado pelo consultor jurídico nessas circunstâncias de evidente residualidade a temática registrada constitui em uma das espécies do gênio civil inaviável se falar em violação da garantia daí na movibilidade outro sim vale destacar que o acréscimo laborativo contestado pelo impugnante com o rediferimento de intestina será de pouca monta com o modo que significa a simulação constante do despacho a saber uma média eu aqui vi que era uma média de 30 processos incluindo as prestações de não intervenção e ciência eu examinei umas constrinhas ademais no atual cenário de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro não é possível a criação de novos cargos que gerem aumento de despesas sendo certa necessidade de sobter órgãos para novos desmembramentos destinados a melhorar a sobrecarga de trabalho de outras produtorias ou mesmo prementa na criação de órgãos para atendimento das novas demandas dirigidas ao Parque Fluminense E por derradeiro diante da inegável capacidade desta nova instituição certamente impugnante os demais que irá se exceder desempenharão com brilho as novas funções ministeriais afeto ao revido do órgão e os demais são dotados de conteúdo estratégico independente da área de atuação que esteja inserida nesse sentido merece aprovação a minuta de resolução definindo as atribuições da primeira segunda terceira e quatro lucros de justiça da capital todas com licaturas apresentadas então a resolução tem os seguintes itens que ficam fazendo parte do meu voto fica extinta a quinta promotoria de justiça da capital e diante dos expostos fico acrescido a atribuição da primeira segunda e primeira justiça da capital para atuar perante as terceiras e quintas da capital da segunda promotoria da capital e atuar perante a segunda e décima da capital da terceira promotoria da capital da quarta promotoria de justiça da capital a de atuar perante a trisdésima e décima não é vara cívica da capital razão disposto que acrescidas as atribuições da primeira segunda e terceira da quarta promotoria de justiça para atuar na forma concorrente perante as quatro das décimas e segunda e quinquagésima segunda vara cívica da capital artigo segundo fica extinta a promotoria de justiça de registros públicos e registros civis da capital em razão do disposto acrescidas a primeira segunda terceira e quarta de justiça da capital de forma concorrente perante as várias exigências públicas da comanda capital com esse tratado de feio de atribuição de atribuição de registro público cabendo aos membros titulares do reprisório estabelecer a divisão interna de serviços sobre os critérios objetivos e equitativos de atribuição das tarefas na resolução conjunta do gabinete do procurador geral e da corredoria de justiça do nosso MP em razão do disposto do capítulo ficam acrescidas as atribuições da promessa de justiça de registro civil da capital para já atuar com exclusividade dos processos do procedimento do primeiro segundo terceiro quarto cinco sétimo oitavo nove décimo primeiro décimo décimo terceiro e décimo quarta registro civil pessoas naturais com o penântese a várias exigências públicas da comarca da capital quando se tratada de feio de atribuição de registro civil serão remetidos aos órgãos de execução referidos para 30 dias a contar todos os feitos de tramitação que compreendam as respectivas atribuições essa resolução é de vigor mas isso é uma aplicação em face do esforço eu voto para aprovação da minuta da resolução e o senso proceder à extinção da quinta da prontoria excessiva e da prontoria de justiça de registro e de registro civil com a transferência de seus acervos respectivamente civil e de registro para as quatro promotorias de justiça civil da capital remanescentes e do acervo do registro civil para a promotoria de justiça civil da capital remanescentes tudo conforme estabelecido na minuta de resolução agora apresentada é como fosse muito obrigado doutor Mesquita como vota doutora Nelma está sem som doutora Nelma agora agora pode botar o som agora que deveria eu coloquei boa noite a todos eu recebi da subpi memoriais que a doutora Ediléia mandou e a propósito disso como recebi também do doutor Sérgio Guzmank 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 é difícil falar Guzmank as agruras dele em razão da possibilidade e da viabilidade de um aumento do acervo e isso realmente angustia qualquer um cada um cria sua rotina de trabalho cada um faz de acordo com a sua conveniência e obviamente qualquer acréscimo dessas atribuições gera insatisfação gera insegurança gera agruras com relação a isso mas também entendo que o Ministério Público tem que se modernizar o Ministério Público tem que atender as necessidades sociais o Ministério Público tem que acompanhar as mudanças da sociedade infelizmente o que é do interesse institucional o que é do interesse social às vezes conflita com o interesse particular de um membro ou de um colega eu vi pelos memoriais que me foram apresentados um trabalho bastante minudente estatístico para fazer um levantamento dos acervos dessas promotorias envolvidas inclusive de registro público e como vossa excelência até adiantou o acréscimo não será embora complexo obviamente é uma matéria complexa é uma matéria extremamente específica mas o acervo não justifica por si só a manutenção de uma promotoria especializada enquanto há necessidade de o Ministério Público disponibilizar esses órgãos para outras necessidades institucionais e não pode criar órgãos porque não pode vossa excelência explicou porque estamos em regime de recuperação judicial de maneira que fiscal 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 não está falido ainda desse pesamento de interesses é claro que eu só posso atender estou aqui para isso para ver qual é o interesse maior institucional então de maneira que com mil perdões do doutor Sérgio entendo a sua postura entendo a sua colocação mas não posso deixar de aferir de verificar de constatar a necessidade hoje que o Ministério Público está passando para fazer esse redimensionamento essa reengenharia de atribuições isso nós estamos a todo momento estamos recebendo resoluções e propostas de reengenharia e com trabalho bastante específico bastante estatístico bastante aclarador né do porquê dessa necessidade de maneira que eu acompanho o relator e voto pela aprovação da resolução muito obrigado doutora Nelma com o voto doutor Paredes senhor presidente demais pares doutor PPI senhor doutor Sérgio demais presentes ouvir atentamente fiz a pergunta ali porque eu não estou convencido também não é eu conheço doutor Sérgio inclusive ele mandou eu respondi não adiantei meu voto né disse que ouvi as duas partes doutor Leal inclusive a pergunta resistiu um pouco né achando que não tinha autoridade para responder mas o órgão não poderia ficar sem resposta seria uma grosseria né não responder ao órgão especial então eu conheço doutor Sérgio inclusive do trabalho de assessoria quando nós estávamos no CEAF colaborou dando aula aos promotores substitutos não me parece doutor Mesquita relatou com todo respeito que nós estejamos aqui diante de uma pessoa que esteja em lide ou protestando porque se trate de um malandro né que não queira receber 19 processos mas eu não disse isso não estou falando que não se trata para deixar bem claro para deixar bem claro sim mas estou falando não é o caso é uma pessoa problema seu não falei que não estamos ah bom excelência não ouviu não ouvi direito então aqui nós estamos diante de uma pessoa que é uma pessoa estudiosa cumpridora dos deveres que já deu várias contribuições né ao ministério por continuar dando os argumentos dele eu entendo a sua PPI que faz um trabalho próprio doutor Leal que se apaixonou pelo planejamento estratégico doutora Edileia e os outros o restante da equipe e trouxe argumentos numéricos o doutor Sérgio colocou aqui inclusive matérias da da própria do site do ministério público relativos a a vara que realmente é uma vara doutor Márcio Clang claro trouxe um exemplo antigo mas nem por isso a vara de registros públicos passou a ser uma vara fácil ao contrário nós temos visto e aí ele colocou aqui no no seu os dois mandaram memoriais né é a questão de milícias né grilagens então acho que isso aí tem que ser ponderado realmente eu não vejo violação isso aí todos nós sabemos que para incluir atribuições não precisa-se de autorização para retirar sim mas logicamente nós temos que considerar o que está sendo incluído ou o que eventualmente está sendo retirado então eu iria ele fez aqui uma proposição mas estava muito preocupado ali com o tempo né olhando para o cronômetro e falou ao final da exposição oral dele em condição suspensiva eu vejo que a resolução como toda e qualquer resolução né tem a sua data de entrada em vigor então eu acho que talvez uma posição intermediária senhor presidente e demais pares seria colocar a vigência né já porque olha só essa isso aqui é um problema que se arrasta 21, 22, 23 praticamente há 3 anos se nós dermos um prazo inclusive para que o doutor Sérgio eventualmente até se for o caso se remova né ou até realmente vá se melhor operacionalizar para receber a matéria o acervo se estruturar eu acho que seria uma não seria a favor né não seria a favor então eu proporia realmente nós estamos já em 18 de setembro né temos outubro novembro dezembro temos recesso eu proporia que a entrada em vigor da resolução fosse para o ano que vem para que houvesse tempo disso até porque ele é o único titular isso também não pode ser passado em branco todas as outras tem designados o único titular que resiste ele resistiu a todo esse tempo é o doutor Sérgio então na minha opinião data vênia do entendimento eu estou acolhendo parcialmente a resolução e colocando como prazo de vigência a partir de 1º de janeiro de 2024 é como é o voto senhor presidente doutor Anderson eu li com muita atenção os memoriais e cheguei a conclusão que a razão está com o relator pelo que vou acompanhar o relator muito obrigado doutora doutora Heloísa eu não vou acompanhar o relator o Paredes falou o colega Paredes falou muito bem eu acho que a vara de registro público é uma vara que deve ser levada em consideração até pelo peso pela tradição pelo trabalho que se tem lá não quero saber se são 19 processos devem ser 19 processos horrorosos porque é uma matéria muito especializada e a gente sabe disso no interior a gente mexeu com isso imagina na capital então eu vou acompanhar o doutor Paredes nesse entendimento Paredes você fixando o prazo dando o tempo para entendeu ok não vê o que que dá doutor Dourado senhor presidente eu também li os memoriais tanto da administração quanto do doutor Sérgio Maschini mas vou pedir venda para discordar da solução proposta pela administração vou opinar pela rejeição da proposta tendo em vista o seguinte eu não sei quem atribui essa frase mas há quem diga que para todo problema complexo existe uma resposta simples mas errada eu acho que nesse caso às vezes a pessoa se apaixona pela solução que ela encontra para o caso dela na verdade quando se trata com estatística lidar com estatística às vezes passa uma uma a pessoa vive uma situação de matemática muito fria então os números às vezes não refletem a complexidade nem a quantidade nem a qualidade embora até se fale em quantidade estatística mas ela não reflete a realidade há muitos problemas relativos à questão de registro público pelo fato de nós termos uma cidade estado uma cidade que já foi estado que tem já foi capital da república tudo isso é dar uma complexidade muito grande questão fundiária é a questão dos registros e eu penso o seguinte excelência é possível até que essa pudesse ser uma das hipóteses a ser pensadas na distribuição a forma proposta mas eu não acho que essa tenha sido a melhor solução não tenho eu também não acho que a solução proposta pelo doutor Sérgio seja melhor também não concordaria com a simples passagem da entrada em vigor só no ano que vem também não concordo eu peço vênia eu entendo que o caso seria de estudar melhor estudar outras possibilidades estudar por exemplo a possibilidade de se outra eu não vou aqui sugerir outras possibilidades mas eu acho que essa possibilidade aí está sendo vista apenas como termo quantitativo só me permite uma parte havia no processo uma proposta anterior em que a atribuição seria dada para duas promotorias cíveis vagas me parece e eu não estou aqui me antecipando mas com todas as vênias ao trabalho feito pelos colegas de planejamento e eu acho que tanto eu quanto o Telecheia eu fiquei seis anos lá e fui o primeiro sub planejamento do Ministério Público depois fiquei mais quatro anos eu vi nos autos uma solução anterior que me pareceu interessante então eu vou já antecipando meu voto eu vou votar não pela simples questão temporal mas vou votar com uma proposta que foi feita pela sub de planejamento com duas vagas e que com isso eu acho haveria um período de acomodação desses cristais aí eu vou proferir meu voto agora contrário mas eu aguardaria o restante dos votos se me permitisse depois eu alteraria no final do julgamento se fosse o caso no momento eu vou votar pela rejeição mas depois estou aberto antes da conclusão do julgamento vou modificar meu voto doutorado permite uma parte presidente por favor o doutor quais seriam essas duas que nessa outra proposta não seriam seriam vagas não aqui está ocupado eu fiz um voto eu fiz um voto aqui escrito e vou ler então se os colegas quiserem depois reconsiderar é claro que podem mas eu vou são três vagas eu vou ler e vou ficar ali uma proposta da própria sub mas agora já são três é na verdade não é uma proposta é um estudo que acabou por algum motivo não sendo acolhido mas eu vou explicar aqui o que eu acho eu até entendo chegar lá quem quiser muda o voto senão não acaba hoje doutor Alexandre Araripe Marinho muito bem a questão já tarda a hora mas a questão merece ali ser focada eu estava aqui ouvindo os argumentos do doutor Sérgio Bumanski nem precisa a competência excelência do trabalho dele já passou em julgado no cabineio mais recisório da mesma forma a sub de planejamento trabalho espetacular de excelência aliás já vem de priscas eras esse trabalho de excelência eu jamais votei aqui contra nenhum nenhum projeto das subs de planejamento que se sucederam aqui nesse tempo mas esse caso aqui me parece soluções diferentes para casos diferentes nós não podemos empacotar tudo no mesmo caso as razões que o doutor Sérgio Bumanski levantou nos seus memoriais com a proficiência de sempre me balançaram eu sempre acho que a administração tem todo o direito de planejar o prosseguimento da instituição como acha que tem eu sempre apoiei esse planejamento institucional aqui só que o que me chama a atenção aqui eu acho que a promotoria não sei se é a melhor solução mas é a solução que a sub de planejamento achou que o procurador geral achou acho que deve ser extinta ponto aí a questão da conveniência ou não se nós temos problemas de milícia eu talvez não extinguisse né eu não tenho esse conhecimento todo mas eu confio no taco da sub da sub de planejamento e acho sim vamos extinguir até porque é uma necessidade premente nós não podemos criar promotoria nós precisamos dessa promotoria para transformar em outro órgão etc mas o que me chamou a atenção foi o segundo argumento aqui do doutor sérgio é evidente que todo mundo sabe que para crescer a atribuição não precisa pedir e tal mas as circunstâncias deste caso concreto me chamaram a atenção porque aguardou aguardou se é isso nós temos quantas promotorias vagas são três vagas além da que está sendo extinta claro aguardou ficaram um monte de tempo para ser para não surpreender aqueles que vão chegar bom aí de repente não agora nós vamos surpreender o doutor sérgio entendeu eu entendo as razões de sua excelência não são 19 processos eu conhecendo o doutor sérgio como eu conheço eu conheço muito o trabalho dele e admiro eu acho que ele pega ele acha que eu acho que é isso eu não consigo interpretar ali mas ele entende que esses 19 processos embora numericamente não sejam assim relevantes a complexidade que é até reconhecida pela própria subplã ele não consegue trabalhar do jeito que ele acha que deve ser trabalhado esses processos eu acho que é isso que o doutor sérgio quis dizer aqui então eu para exercer o trabalho de excelência que eu me esforço para exercer eu não consigo dar conta desses 19 processos eu acho que é isso é isso aí então eu não sei se essa se essa solução aventada aqui pela dupla aqui de doutor Jatair e doutor Marcelo são autoridades no assunto mas eu extinguiria a promotoria e distribuiria o restante excluindo a do doutor Sérgio e a condição para que essa atribuição é exatamente a condição para que essa atribuição volte é a vacância do caso doutor Alexandre eu estou fazendo o meu no meu voto aqui eu uso uma estatística apurada pela própria subplã e essa estatística vai dizer para quem tem que ser distribuído eu me reservo então eu me reservo eu voto para que se atenda que se extinga a promotoria e que atendendo o item B aqui da manifestação do doutor Sérgio né que as atribuições as atribuições registrais né para a promotoria dele só vem tem uma condição suspensiva né que só vem a ser depois que vagar o o o a promotoria ficar houver vacância é isso a reservo evidentemente no voto de vossa excelência estará mais bem explicado que este humilde penalista aqui e até estou muito cansado realmente difícil de raciocinar é como voto é é obrigado obrigado doutor Marim doutor José Antônio Leal Pereira eminente presidente eminentes pares eu recebi o memorial do doutor Sérgio e também o recebi em meu gabinete por quase uma hora onde nós conversamos e para quem conhece o doutor Sérgio é um sempre demonstrou ser um promotor dirigente não foge do trabalho e eu creio que toda a argumentação expendida pelo doutor Sérgio deve ser levada em consideração não resta a menor dúvida e ouvindo a proposta do eminente colega Paredes eu achei ótima todavia ouvindo já está aí que é um administrativista que todos nós conhecemos mas o eminente colega Marcelo Doutro não de conhecimento excelente na parte extrapenal eu creio que eu não sei bem qual a solução dada mas eu só sei que há um peso muito grande na matéria registral quem já passou pela vara de registros público sabe da complexidade da matéria não é fácil eu já passei por lá e posso dizer que é um trabalho muito grande a matéria é complexa a matéria é difícil e não dá para empurrar a barriga como comumente se fala ali tem que se estudar muito tem que ser um bom conhecedor da matéria registral eu vou aguardar a a solução aventada doutor me permite uma divisão de duas eu acho bem melhor vamos vou adiantar doutor Marcelo o senhor tem uma proposta para encaminhar aqui para o colegiado eu tenho se me permite eu não sei se me permite não tem outra sugestão também não é questão de sugestão eu até acho que se vossa excelência conceder a palavra do doutor Marcelo Doutro eu até estaria inclinada a votar no sentido semelhante mas eu integrei o planejamento eu faço questão de dar o meu testemunho da dificuldade que é estar no planejamento depois do cargo de vossa que vossa excelência ocupa que é de procurador geral de justiça certamente o planejamento é o cargo mais espinhoso da nossa instituição eu não tenho dúvida e eu acho aqui por um dever mesmo de ofício por uma questão de fidelidade ao cargo que eu exerci com muita alegria gostei muito mas também me angustiei muito então doutora Edileia doutor Marcos doutora Luciana eu quero reconhecer que fazer uma reengenharia com a escassez que nós temos com as dificuldades que nós enfrentamos realmente trabalhar o redimensionamento é um desafio que só o cargo de vossa excelência poderá superar e que saldo do nosso corrigidor também e por isso eu vou me antecipar dizendo que estaria estou inclinada a entender que o movimento deve ser feito ele já foi feito ele já está aqui a decisão foi tomada existe uma proposta mas diante da peculiaridade quero também entender que a emoção do doutor Sérgio não impediu que ele pudesse expressar concatenadamente tudo que imaginava não vejo como violação e inamovibilidade quero deixar isso claro acho que às vezes o precedente do marco temporal pode parecer um privilégio mas no caso específico não é porque nós temos uma situação extremamente peculiar eu tenho órgãos vagos e estou e esses órgãos vagos permaneceram vagos durante um longo período de tempo então senhor presidente a minha tendência inicial seria aderir ao marco temporal entender que o movimento precisa ser feito votaria com a administração no sentido do movimento ele precisa ser feito senão nós não sobreviveremos não há essa possibilidade mas ouvindo o doutor Marcelo aliás não ouvi mas intuindo o que ele pretende dizer eu acho que nós poderíamos evoluir sim nesse sentido eu peço desculpas por ter usado a palavra mas era uma questão que não poderia deixar de expor aos colegas que nunca passaram pela administração o quão difícil é gerir e conciliar interesses o doutor Sérgio colocou numa situação de que ele resistia a uma pretensão da administração particularmente passei por isso quando promovi a reorganização das centrais de inquérito então eu sei o que isso significa que queria pedir bem a vossa excelência para já antecipar meu voto nesse sentido Sr. Presidente se eu puder continuar a colher os votos consegui colhendo os votos vamos lá então vamos lá se alguém quiser mudo o voto mudo o voto doutor José Antônio o senhor vota aprovando não aprovando tem razão doutor Léo é porque tem que ter uma você continuar com a votação e depois no final já discute tá bom tá bom tudo bem vamos lá doutor José Antônio pela não extinção da promotoria pela não extinção ou pela não redistribuição das atribuições adotando a sugestão dada pelo que eu entendi em duas eu estou é assim é então vamos lá vamos lá é olha só doutor ele não aprova eu vou propor a extinção mas a distribuição vai ser diferente doutor Léo o senhor vota por enquanto como por enquanto eu estou opinando pela rejeição tá bom doutor doutor Léoane por favor o senhor presidente é inicialmente eu acho que cabe aqui fazer um comentário que todos fizeram de elogios ao doutor Bumante que é um promotor brilhante extraordinário até com a sua licença para um membro aqui do órgão que eu sempre chamo de cintilante mas o doutor Bumante que é cintilante e a prova disso é que ele já participou pode ficar à vontade doutor Léo já participou de várias de várias administrações de visões políticas diversas face a sua tecnicidade limitando os aspectos jurídicos e o interesse do Ministério Público então isso daí tem que se ressaltar me parece também que a colocação do representante da administração que foi a tribuna que disse que não existe lítico eu com todas as vênias tem que discordar basta lembrar do conceito de Lídio de Carneluz toda vez que nós temos uma pretensão resistida nós temos Lídio isso já foi dito no século XIX então me parece que a Lídio que nas palavras do mais livre do relator seria uma briga não é bem uma briga mas é a Lídio a administração pretende fazer essas operações e tem a resistência do doutor Bulmante portanto nós temos uma Lídio no âmbito administrativo eu também fui titular de como Márcio Planck titular da vara de registros públicos era eu e o doutor Basile e o juiz era o doutor Sócrates fiquei lá até ser promovido para procurador de justiça reconheço o regime de lá e além disso como procurador de justiça já atuei três vezes três meses cada um no conselho da magistratura que é o órgão que aprecia os recursos de matéria registral é a divisão de trabalho dessa promotoria de registros públicos quatro promotorias civis efetivamente do ponto de vista quantitativo me parece que não é muita coisa o acréscimo não é de alta monta me parece que não dividindo por quatro promotorias civis agora um outro aspecto foi o de ser matéria nova com todas as vênias eu peço vênias ao doutor Bumans que nesse ponto a matéria registral em que pese nós temos uma lei de registro público bastante extensa que é quase que no mesmo sistema mas ela se enquadra evidentemente se vier enquadrar em algum ramo do direito que seria do ramo do direito civil basta pensar que no livro 3 que trata do direito das coisas no código civil a aquisição da propriedade pelo título exatamente pelo registro vai do 1245 e seguintes então é matéria de propriedade matéria de posse que vai tratar lá e é essa matéria que normalmente ou escrituras públicas se quer fazer em compra de venda que vai passar lá pelo registro civil e aí surge aquela chamada dúvida o oficial suscita uma dúvida para o juiz registral dizendo que não quer atender aquele pleito de quem vai ao cartório para pleitear sua alteração bom então me parece que é uma matéria mais vinculada ao direito civil eu não tenho dúvida nenhuma um outro aspecto é a da surpresa de ser matéria nova acrescentada essa questão de ser matéria nova não seria eu acho a primeira vez aqui salvo engano que nós estaríamos num redimensionamento atribuindo matéria nova a determinado órgão de atuação e não é bem matéria nova mas nós agora todos procuradores de justiça de câmara civil por uma mudança externa do judiciário nós tivemos a nossa atribuição completamente modificada agora passou a ser câmara de direito privado eu até dei sorte a minha câmara foi optou ser direito privado e eu tenho mais afinidade com direito privado e outras câmaras civil geraram direito público e certamente pode ter um promotor que gostaria mais direito público está na câmara de direito privado e outro que gostaria de estar na direito privado está na de direito público e isso está acontecendo o que me preocupa senhor presidente é que com esse redimensionamento nós vamos poder ter um problema sério para o ministério público e aí é que eu ponho para os colegas porque nas varas cíveis como nós temos quatro promotorias cíveis a decisão de cada uma de cada uma dessas varas vai para um determinado órgão julgador e a de outra vara pode ir para outro órgão julgador isso não acontece com a matéria registral todos os processos das quatro promotorias cíveis irão para um mesmo órgão julgador o conselho da magistratura e aí é possível que no conselho da magistratura nós tenhamos posições do ministério público sobre o mesmo tema absolutamente diversos o promotor de uma promotoria pode numa hipótese a manifestar de um jeito e o promotor de outra promotoria pode manifestar de uma hipótese diversa acho que nem a dele vai a sua também não vai dar estou falando por favor desculpa posso continuar desculpa então veja bem teremos diversidade de posicionamento do ministério público isso pode deixar inclusive o ministério público em situações o tanto quanto delicadas porque a matéria registral é muito específica e normalmente quando se tem uma posição em relação a determinada matéria normalmente isso é seguido é uma linha de raciocínio para aqueles casos idênticos até para os particulares que vão pleitear junto aos cartórios de RGI etc eles sabem qual é a posição do ministério isso daí me deixa uma certa dúvida nessa mudança que eu confesso que tenho como vários aqui já mostraram dúvida de qual seria a melhor solução e o fato de reduzir para duas barras cíveis só não altera essa questão vamos ter duas várias composições diversas eu não sei se talvez qual seria a solução para aumentar mas tenho bastante dúvida quanto a isso doutor Leone desculpe doutor Leone desculpe posso concluir não não eu só queria por favor posso concluir obrigado eu provisoriamente me manifesto pela rejeição e fico aguardando as doutras manifestações posteriores a minha para ver qual seria a solução que nós encontraríamos aqui que atenda tanto a a administração como ao interesse do doutor Bumans que realmente aquele argumento dele de que já que nós estamos com todas as outras vagas não é diversamente de outras redimensionamentos aqui se ouve os titulares para se manifestarem aqui me parece que nós teríamos já que se respeitou e acho que a administração fez isso mesmo e fez muito bem elogiado e não queria surpreender quando abrir os órgãos para particularidade me parece que está efetivamente surpreendendo o atual titular doutor Bumans é como o voto senhor presidente eu queria só dirigir a palavra doutor Lino só um instantinho eu queria pedir desculpas a doutor Leone mas o meu comentário a parte é porque eu estava até comentando exatamente essa situação que você está colocando de que diante do que você eu estou concordando do que você falou realmente se talvez nem a solução possível que foi proposta seja o caso de ser atendida eu peço desculpas novamente ter interrompido a excelência porque eu estava com o microfone aberto desculpe bom eu vou prosseguir aqui o doutor Márcio Klein bom senhor presidente às nove e dez da noite vamos tentar votar é eu quero primeiro registrar aqui a minha meu inconformismo de marcar uma pauta dessa natureza com essa quantidade ainda tem um outro recurso depois desse pois é pois é pois é às nove e dez da noite eu não tenho mais vinte anos há muitos anos que eu não tenho vinte anos e mesmo quando eu tinha vinte anos eu não aguentava ficar tanto tempo aqui desde dez horas da manhã vai fazer doze horas a gente não aguenta bom enfim bom só um agradecimento que essa pauta foi marcada diante das circunstâncias são os relatores que estão se saindo aí passava lamenta informar eles se aposentaram mas aí os relatores apresentaram o voto eu não posso tudo bem eu sei tá cansativo pra todo mundo pois aí os esperniandes bom feito o uso esperniandes eu quero dizer o seguinte eu fui promotor de vara de registros públicos um bom tempo é aquela vara ela tem uma importância que abrange toda a extensão da antiga capital federal do antigo estado da Guanabara não é uma comarca do interior eu não entendo eu entendo a angústia da subprocuradoria eu também recebi os memoriais li os memoriais de ambos os lados eu entendo a preocupação de nós temos agora um caso de promotorias criminais que estão sem promotor e nós precisamos ter promotor e nós não podemos criar tudo isso eu entendo mas eu também entendo o seguinte há órgãos de execução em comarcas lá de Deus me livre de coisa nenhuma que morrem de tédio de não ter o que fazer e por que que essas comarcas que tem esses juízes únicos que tem dois processos por dia elas continuam e uma promotoria de várias registros públicos que tem toda a questão fundiária do Rio de Janeiro que tem as milícias que tem as fraudes por que que essa promotoria justamente vai ser extinta e a promotoria de bom Jesus de Deus me livre continua eu não consigo entender quem está falando bom o que eu quero dizer é o seguinte por que que Rio das Flores continua a ser uma comarca com um promotor lá por que que sei lá aquela outra Rio Claro Rio Claro quando eu estive lá eu morria de tédio não tinha o que fazer e eu acho que piorou não melhorou continua a ser entenda São Sebastião do Alto enfim comarcas criadas do antigo estado do Rio por questões puramente políticas era o vereador da região que criava aquela comarca porque ele era amiguinho do governador e o tribunal criava a comarca assim como essa deve ter umas 10 promotorias que não fazem nada absolutamente nada um júri por ano uma habilitação de casamento um processo assim um processo a sala enquanto isso uma vara de registros públicos que tem um peso como disse muito bem a doutora Luisa institucional se cogita em extinguir eu realmente na minha cabeça isso não entra bom também entendo a angústia da subprocuradoria de planejamento de resolver o problema de órgãos de execução que estão sem titulares no pior dos mundos que é o que me afigura aqui agora me parece a solução aviltrada pelo doutor Marcelo é de você distribuir entre 3 não entre 2 entre as 3 que não tem titular essa função me parece a menos pior eu concordo com o doutor por que não 2 por que não 3 por que não 3 alô é porque eu estou me baseando num estudo que eles fizeram no próximo processo não tem 3 mas o estudo fez em relação as duas primeiras por isso que eu não estou invadindo não estou tirando nada que não está no procedimento só para esclarecer são só 2 eu no caso no pior dos mundos eu distribuiria entre 3 agora o doutor Leone tem toda a razão porque isso vai causar um tumulto quando houver recurso porque você vai ter várias promotorias com posicionamentos e é o promotor natural ele tem que ser autonomia funcional blá 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 ele vai dizer sapato outro vai dizer laranja isso vai dar um angu de caroço vai dar estou dizendo isso escrevam que lá na frente vai acontecer isso aí o procurador de justiça vai ficar embananado que não sabe se vai seguir o que diz sapato ou o que diz laranja porque são várias cabeças várias sentenças então quando você tinha uma promotoria numa vara especializada era aquele promotor que iria recorrer agora você vai ter 3 ou vai ter 2 ou vai ter enfim vai criar problemas vai e outra coisa que eu acho muito perversa nessa solução justamente a vara que deveria ser extinta que a promotoria que deveria ser extinta que é a de registro civil que é uma sinecura e sempre foi ela vai continuar e a vara de registro que nunca foi sinecura vai deixar de existir olha que coisa perversa Freud chamaria isso de perverso não é que você vai manter uma coisa que é uma sinecura que se morre de tédio que tudo é repetido 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 e na vara de registros públicos onde você tem a necessidade de dúvida inversa dúvida propriamente dita retificação de registro coisas que envolvem registros de 400 anos documentos que são procurados no arquivo nacional eu trabalhei lá eu sei o que eu estou falando esquece o Zucapião a própria matéria os senhores feudais donos dos cartórios de registro de imóveis cometem as maiores atrocidades com o público e aquilo é levado para lá eles pedem o impossível eu estou cansado de ver isso e agora você vai ter isso pulverizado por pessoas que não tem a intimidade de uma vara porque precisa daquele cargo para botar num outro órgão eu entendo a necessidade eu não estou desfazendo aqui das necessidades desse UPPI mas eu estou aqui urrando de ver uma promotoria que não tem necessidade de continuar que é o registro civil que sempre foi uma sinicura tanto é que a nossa colega não se aposenta e não vai se aposentar nunca só quando ela chegar a idade de se aposentar e a vara de registros públicos que é uma coisa necessária vai ser extinta olha só que beleza isso eu vou aguardar porque os outros votam depois eu volto não vou falar não então o senhor está votando pela rejeição pela rejeição tá doutora Telecheia senhor presidente eu até já tinha antecipado meu voto eu quero parabenizar o doutor Sérgio eu acho que realmente ele expôs de uma forma bastante adequada não está aqui em discussão a competência do doutor Sérgio de forma nenhuma isso de jeito nenhum não é mas eu vou me pronunciar como me pronunciei anteriormente já faria uma modulação aceitando a proposta como uma modulação e agora vou aguardar a sugestão concreta do doutor Marcelo Dautro do doutor Jatair no sentido do aprimoramento disso mas infelizmente não é fácil redimensionar nós sempre teremos que mexer em algum órgão então eu em princípio em princípio não eu estou acolhendo a proposta de extinção da quinta promotoria de justiça estou acolhendo o movimento no sentido do redimensionamento nesse sentido agregando a atribuição de registro público às promotorias mas ou na linha da proposta subsidiária do próprio doutor Sérgio de que a dele por uma peculiaridade será a única ocupada por titular aguardasse a vacância ou então e aí eu vou me reservar senhor presidente para ouvir a proposta do doutor Marcelo se for o caso e se esse movimento já foi eu entendi que foi um estudo e não propriamente um movimento feito pela sub-PPI no sentido da viabilidade se atribuir essa matéria a duas promotorias é como voto excelência obrigado doutor Ricardo Martins boa noite a todos já estamos aí eu queria dizer uma coisa o Ministério Público administra carência como todo órgão público administra carência administrar carência é muito complicado sempre o ideal seria que nenhum órgão fosse extinto que os órgãos vamos duplicar esse órgão vamos triplicar aquele é claro que seria o ideal mas administrar carência é sempre muito complicado ainda mais quando ela passa pela extinção de um órgão nenhum órgão é fácil de ser extinto se ele existe é porque ele é útil se tem uma promotoria especializada numa matéria tal porque essa matéria é relevante ninguém está discutindo isso ninguém está desprezando o registro público ninguém está desprezando a uma vara empresarial a promotoria que atua em direito empresarial ninguém está desprezando não há promotorias mais importantes do que outras até porque todos são promotores recebem o mesmo salário e tem as mesmas obrigações claro que algumas aparecem mais do que outras uma promotoria de investigação uma promotoria de júri pode fazer a tutela coletiva elas aparecem mais mas todos os órgãos são importantes então extinguir um órgão é sempre muito complicado mas para isso existe hoje todo um trabalho a partir de dados estatísticos a partir de dados informatizados eu estou na corredoria eu aprendo todo dia a trabalhar com os vários portais que nós temos que a gente pode aferir estatísticas a órgãos que estão assoberbadíssimos é injusto que há órgãos que não tem trabalho não tem muito trabalho e tem órgãos assoberbadíssimos e gente vamos lá nós somos da casa todo mundo aqui com mais de 30 anos a gente sabe quando o órgão é bom ninguém se remove quando o órgão é bom é quando tem remoção a lista de remoção é 80 90 colegas quando o órgão tem muito trabalho né toda hora se remove todo mundo se remove toda hora ninguém para quando a gente vai ver lá no conselho quantas pessoas estão concorrendo para aquele órgão às vezes nem tem então a gente consegue saber sim qual é o órgão que está com mais tranquilidade para se trabalhar é só uma questão de realidade gente vamos botar isso no papel na nossa realidade a gente sabe disso eu sou eu atuto abrir o conselho superior tem órgão quando abre tem 150 concorrendo e tem aquele órgão que está sempre aberto para promoção está sempre aberto para promoção para ti ninguém vai quando vai é um entrou saiu entrou saiu promotoria justiça criminal de campos já sei até de cor só aqueles órgãos que entrou saiu entrou saiu então todo mundo sabe quais são os órgãos que são muito bons para se trabalhar e aí o critério muitas vezes é quantitativo é de localização é de conforto é isso e aquilo a gente sabe é só ver as reuniões do conselho e ver a lista são órgãos que nunca abrem quando abrem como dizia o meu amigo Zévelina Atala tem órgão que quando abre a remoção não é por merecimento não é por atividade é por duelo de tão disputado que são e as varas de registro se viram uma dessas o pessoal sempre dizia né Tomás aí hoje já foi né essas varas quando abrem a remoção é por duelo junta todo mundo que sobreviver leva de tão disputado que é então a gente sabe a administração hoje tem dados tem painéis modernos que permitem avaliar isso então eu louvando o trabalho da sub-PPI acho que realmente essa esse redimensionamento se mostra necessário e não há aqui nenhum desprezo pela atividade do registro civil do registro público nem do registro civil nem do registro público como eu disse não há órgão que seja mais importante do que o outro dentro da instituição se eles existem é porque eles são importantes ponto eu sou eu passei 36 anos na minha vida no crime e não ouso nunca dizer que a minha atividade é mais importante do que um promotor de vara civil de família ou qualquer outro do gênero né então é só pra gente entender que é todo um trabalho um critério técnico com transparência tanto que nós estamos aqui discutindo a partir de dados né e não de mera elucubração não de mera ouvir dizer que ali é tranquilo não né de dados e tudo mais então eu não vejo acho que a administração tem essa possibilidade sim a partir de um trabalho transparente que depois que vieram as subs de planejamento tá aí meu amigo já tá aí pra falar doutora Telecheia concordo que é uma das subs mais difíceis e olha que eu fui sub de atribuição originária numa época que o mundo tava pegando fogo né e ainda assim eu olhava pra sub PP e dizia aquela não não quero não não quero porque é um trabalho extremamente complexo então eu estou votando pela pela extinção acho que onde se fala redistribuição pra duas eu acho que fica até mais justo quando você fala em redistribuição só pra três né e aí quando eu falo que eu acho que ajusta a redistribuição pra três é porque eu concordo com o pleito do doutor Sérgio nessa hora em que ele diz que não é justo que ele venha a ser surpreendido embora claro aí meu meu guru do direito civil diga que a matéria é é correlata eu não me incomoda um pouco ver uma promotoria sendo nessa promotoria sendo colocada a posterior e eu sei que não há nenhuma ofensa e na movibilidade mas uma matéria estranha eu fico me imaginando na minha câmera eu estou lá quietinho intimidade total eu e Alexandre lá e aí vem pra nós a atribuição de tutela eu vou morrer lá do coração eu sei que eu fui radical no exemplo mas quando eu vejo um acréscimo de atribuição em que a matéria é diferente ainda mais quando três promotorias não estão ocupadas ou seja quem for pra lá e vocês vão ver que vai ter muita disputa eu assim que elas abrirem eu vou ver eu posso até mandar depois pra vocês a relação dos concorrentes mesmo a câmera com a atividade do registro vai ter muita gente concorrendo com certeza mas eu não acho justo que o doutor Sérgio agora venha a ser surpreendido só que eu acho que aí tem que fazer uma compensação na distribuição para que haja essa paridade entre as quatro promotorias cíveis então eu estou votando no mesmo sentido da minha decana olha como eu estou bem acompanhado só que colocando a questão da compensação então doutora Carla eu gostaria de fazer algumas ponderações pelo que já foi dito primeiro em relação a suspensão do prazo de vigência da resolução isso foi proposto pelo doutor paredes e a seguir reiterado por mais alguém eu acho que isso não vai resolver o problema vai postergar um problema que nos foi posto e a gente tem que decidir de alguma forma então de início já vou ir de encontro ao que foi colocado acredito que a grande maioria dos colegas estão sim sobrecarregados e a demanda de divisão de promotorias criação de promotorias é grande e a reengenharia difícil acho sim que tem uma ou outra com menor empenho necessidade menor empenho dos trabalhos mas eu acho que é realmente uma minoria e como bem disse o corregidor isso é notado pela quantidade de pessoas inscritas um outro ponto que eu acho que também merece a nossa reflexão que também foi dito e aqui eu estou usando discordar de vários membros do decanato em relação a ter quatro colegas ou três colegas ou dois colegas com a mesma atribuição no órgão o que ensejaria recursos diversos e manifestações diversas mas eu quero pontuar que essa é a realidade de muitos órgãos na nossa administração então a gente tem atribuição concorrente no júri em juizado de violência vou falar do crime júri em juizado de violência doméstica tem dois promotores e às vezes eles não tem de encontro na mesma manifestação execução eu esqueci de falar do exemplo não sei quantos promotores direcionando para o mesmo juiz e tanto é que nós temos aqui um encaminhamento dos anunciados da jornada da jornada institucional exatamente visando uma uniformidade mas ainda assim a gente tem independência então quatro três dois isso é uma realidade em diversos órgãos em diversas áreas de atuação ainda um ponto que eu acho que merece aqui a nossa reflexão é em relação a essa matéria diversa matéria correlata eu nunca atuei no registro público a minha área é criminal mas me parece que o registro público o registro civil família cível de uma forma geral são matérias coirmães nós não estamos falando aqui de sair de um crime e ir para uma tutela o que existe no interior mas a gente não está falando disso a gente está falando dentro do direito civil então embora o doutor Sérgio ele com muita atenção as ponderações dele tenha dito que poderia ser surpreendido tenho certeza que pela excelência e pela capacidade ele rapidamente dominaria o assunto mas agora entrando nos pedidos em relação ao pedido a importância aqui eu vou reiterar o que já foi dito pelo corredor é importante não estou tirando o mérito da importância do registro público mas nós não vamos deixar de atuar não vai o Ministério Público não vai deixar de exercer essa função essa fiscalização simplesmente vai ser dividida entre outros colegas então tem importância mas aqui acompanho a manifestação da sub-PPI pela extinção da VAR e agora o segundo pedido que eu quero subsidiar doutor Sérgio em relação a ele não concordar com essa atribuição esse é um pedido assim específico que me causa muita estranheza em relação a atribuição se tiver a publicação de uma lei nós vamos acrescer a nossa atribuição se tiver uma modificação na resolução do tribunal nós vamos acrescer ou não a nossa atribuição então eu não consigo nem identificar essa complexidade uma vez decidido pelo órgão ou por iniciativa do PGJ nós vamos ter em várias áreas esse acréscimo de atribuição então eu fico pensando se o colega chega e fala assim é minha nós vamos ter um exemplo disso na área criminal não vou aqui adiantar mas a gente vai ter já adiantando em relação ali a lei do juízo das garantias a revisão que era do artigo 28 na própria execução penal a gente vai ter uma acréscimo de atribuição então acho que o colega não pode dizer que não vai atuar porque ele está surpreendido com isso não está posto ele tem que atuar tem que fazer então com todas as devidas vênas ao doutor Sérgio e aqui falando que a gente eu acho que não pode desculpa por me estender a gente não pode criar um precedente do colega falar isso não era da minha atribuição então eu não vou atuar porque não era da minha atribuição não não era passou a ser por conta de uma modificação de uma extinção de uma promotoria por conta de uma lei por conta de uma reengenharia do tribunal acréscimo de atribuição ele é aceito diferente de subtrair a atribuição então assim eu encaminho meu voto pela enfim tanto pela reengenharia quanto pela ai conta o doutor Sérgio nos termos do acompanhou o relator doutor Márcio Nobre senhor presidente eu não posso deixar de fazer uma referência que eu tinha planejado já fazer porque quando eu li o processo e os pareceres mais do que os memoriais que foram encaminhados já agora recentemente eu encontrei uma referência num parecer lá da SUP-PPI elaborado por uma promotora de justiça que eu não conheço então eu sequer decorei o nome dela eu não quero fazer referência a ela mas eu encontrei um parecer que defendendo a posição que acabou sendo apresentada mas com uma frase que me incomodou muito e que eu acho que já foi espancada nesse julgamento inclusive até pela posição pela admissão de posições conciliadoras que a própria administração está admitindo eu encontrei lá uma frase dizendo assim o que o que as resistências a essa proposta ocorrem porque o doutor Sérgio não quer receber novas atribuições eu acho que ficou demonstrado que isso não existe há uma discussão sobre a conveniência e a pertinência desse recebimento já foram feitas as ponderações aqui inclusive sobre a conveniência ou não que a administração julgou existir de se extinguir uma única promotoria de um juízo que na comarca da capital é único de uma matéria específica o que isso representaria em termos de imagem do Ministério Público mas a imagem do Ministério Público na verdade se faz é pela atuação então assim nós temos atuação no registro civil e a imagem do Ministério Público que é o que é lá pela atuação que existe lá acho que estou me fazendo compreender e não sei por que também se seria pertinente que ao invés dessa atribuição ir para as promotorias cíveis não fosse para a promotoria de registro civil que disse que tem pouquíssimo trabalho não sei se seria pertinente não sei nem se eu estou falando uma grande bobagem de qualquer maneira para ser bem objetivo eu vou votar no mesmo sentido que o nosso corregedor com esse prazo a se aguardar para a implementação em relação à promotoria do Dr. Sérgio Márcio não, eu não votei nesse sentido não Márcio perdão quem votou nesse sentido foi o relator o Parede pelo prazo para a entrada em vigor da resolução não pelo prazo para a aplicação para a promotoria que está ocupada do Dr. Sérgio não sei se estou fazendo confusão de quem fez foi o voto do relator do relator não, desculpa do Parede do Dr. Parede não, acho que não acho que não não, não exatamente com o corrigidor disso ou seja a promotoria do Dr. Sérgio passa a ter essa atribuição depois que ele sair isso 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 tá, tá não, foi isso mesmo foi isso mesmo eu também já estou em estado de confusão não, não, agora entendi entendi, desculpa Márcio como vota o Dr. Márcio com o corrigidor com a aprovação mas com a ressalva postulada inclusive pelo Dr. Sérgio que em relação a promotoria dele se aplica apenas quando essa promotoria estiver falha é o mesmo voto meio da Dra. Telecheia tá é Dr. Sávio Presidente estamos fazendo esse voto 931 só pra ficar registrado em ar no meu aqui 33 até nisso tem controvérsia até nisso tem controvérsia se é pra polemizar vamos polemizar prog especial prog especial essa matéria é nova nós estamos conhecendo essa matéria uma semana né eu acho que tem que ficar registrado se que a administração e eu acho aqui que a gente não tem que referendar a queda de braço eu queria fazer algumas algumas observações muito pontuais alguns anos atrás a administração antiga anterior administração ela propôs que as procuradorias cíveis tivessem atribuição concorrente com a infância e juventude especializada pra fazer o seu sônico a relatoria coube a doutor marcio clangue que decidiu ouvir todos os procuradores cíveis que estavam sendo afetados com o seguinte acréscimo de atribuição representar o ministério público nas sessões onde houvesse processo da infância e juventude em concorrência com o procurador da infância o procurador da infância poderia sustentar ou não ir e aí o procurador cível ali estaria apresentando o ministério público por uma série de razões de atendimento das procuradorias de infância era necessária uma solução que até hoje não foi alcançada as procuradorias de infância continuam fazendo sessão em 28 câmaras pois bem esse processo foi retirado diante da resistência dos procuradores cíveis que argumentaram que havia uma grande complexidade nos processos de infância que já havia sido atribuição deles em que eles perderam com especialização então quer dizer a questão da complexidade e da diferença de atribuição é sim relevante foi relevante para esse órgão especial anteriormente eu queria deixar pontuado esse fato histórico na nossa ata presidente porque poder acrescer trabalho o procurador geral pode referendado pelo órgão especial e isso não está posto em causa se estivesse posto em causa eu discordaria então a questão aqui não é de legalidade estrita mas nós estamos discutindo uma solução que possa atender ao interesse da instituição devagar o órgão para ela poder fazer reengenharia e isso foi atendido e seria atendido se fosse acolhida alguma das propostas que o doutor Sérgio fez inclusive de receber outro tipo de matéria extra que ele não tem atribuição hoje mas que seria compatível com a atribuição que ele acha que tem seria compatível com a atribuição que ele tem hoje e se essa proposta se aceita viabilizaria a administração pública de pegar o órgão vago extingui-lo certo distribuindo o seu acervo pelas outras promotorias que são vagas e compensando o doutor Sérgio foi nesse sentido que votou lá o nosso corrigidor votou também o Márcio votou a doutora Telecheia e eu quero votar nesse sentido também dizendo o seguinte a doutora Carla citou aí no voto dela acréscimos que são dados ao membro do Ministério Público por decorrências de mudanças externas à instituição se uma lei muda e você passa a ter mais trabalho em função de algo que é típico seu você recebe isso porque a lei mudou se você recebe porque o Tribunal de Justiça mudou a configuração foi citado também pelo doutor Leone várias procuradorias receberam uma outra carga de trabalho que era parte do que eles já faziam mas eles ficaram com exclusividade naquela matéria em força de uma adequação nossa ao serviço da magistratura fluminense que também é um dos nossos papéis mas essas interferências são interferências externas nós tivemos que nos adaptar agora essa interferência doutor Sérgio nós estamos produzindo ora se a solução que ele é ouvido de respeito a uma certa a um certo coleguismo com um colega que é diligente com um colega que não não corre do trabalho com um colega que é referência no estado do Rio de Janeiro a gente pode alcançar o interesse da instituição que é ter a promotoria de registro público transformada para a carência para suprir a carência de outras áreas perfeito mas respeitar também em nome desse coleguismo o doutor navega saudoso defendia isso muito não é porque um colega está numa situação de tentar manter um determinado conforto intelectual na sua área que nós vamos simplesmente agora obrigar uma uniformidade porque todas as procuradorias cíveis tem que fazer registro público quando o cara é o único titular e a gente pode ter outra solução compensatória que o atenda então eu não entendo porque se chega a esse ponto de litígio e há um litígio aqui sim senhor quando uma solução intermediária atenderia ao colega e atenderia ao interesse da instituição e a uniformização viria com o tempo assim que o doutor Sérgio se remover se promover ou se aposentar então eu voto no mesmo sentido do nosso corredor pelas razões que expus doutora Márcia Tamburelli senhor presidente eu vou caminhar no mesmo sentido ou sentido semelhante ao do doutor Leone só começar aqui dizendo e deixando registrado que há sim na esfera administrativa pretensão resistida eu também escrevi sobre a 9784 embora muitos anos atrás aquilo merecia ser aprofundado eu não dei muita importância não tenho claro que a dimensão do doutor já está aí mas eu entendo um pouquinho de direito administrativo e a pretensão resistida é muito claro muito clara aqui não só pela referência que o doutor Leone fez as lições de Carnelute mas também pelas disposições da 9784 barra 99 e da própria constituição da república se a gente olhar para o artigo terceiro inciso 2 da lei 9784 barra 99 artigos 44 e 46 só para dar uma ligeira noção do que de todos os direitos que são assegurados ou administrado a gente nós temos que nos render a nos render a afirmação e a certeza de que há sim na esfera administrativa uma pretensão resistida e a meu entender o doutor Sérgio Sérgio Bumange não teve da administração o respeito que a 9784 assegura ele nem a 9784 nem mesmo a constituição da república porque suprimir a oportunidade de ter acesso ao conteúdo dos autos isso é de uma gravidade sem limite mas feita essa essa observação vamos ao restante é bom a afirmação de que quem trabalha no cível conhece registro público também oujo discordar excelência fui de fazenda pública durante 13 anos tendo feito os meus estudos de mestrado e doutorado com ênfase em direito público mais especificamente na área administrativa não conheço de registro público e duvido que 90% dos colegas conheçam de registro público por quem porque nos falta capacidade para isso de jeito nenhum nos falta tempo para nos dedicarmos ao estudo de uma matéria que é tão específica quanto registro público eu recebia em média 280 processos por semana processos físicos enquanto eu fui titular da sétima promotoria de justiça de fazenda pública e cada processinho pequenininho com 12 volumes 14 volumes trabalhava que nenhuma louca quer dizer se me fosse dada aquela oportunidade fosse dado o acréscimo qualitativo e não quantitativo que isso fique bem claro acréscimo quantitativo nenhum de nenhum de nós pode se opor mas os aspectos ou atribuições que sejam distanciadas das nossas atribuições originais essas tem que ser rejeitadas a uma porque quando se concorre a um determinado órgão de execução a administração oferece aquele órgão oferecendo aquele órgão o interessado vai se informar quais são as atribuições daquele órgão pelo princípio da vinculação não só o promotor de justiça se vincula aos termos do edital mas a administração também ora se ele soubesse o conteúdo daquele daquela a dimensão das atribuições a extensão daquelas atribuições com certeza ele não teria concorrido daquele órgão então esse acréscimo qualitativo ofende sim a uma ofensa direta as atribuições do promotor o princípio da inamovibilidade etc vou passar um tempão enorme aqui ocupando vossas excelências para explicar isso portanto erradamente erradamente se atribui a um promotor de justiça outras funções que não aquelas que foram previstas originalmente para o órgão de execução a que ele concorreu então então é como não ouvi a comentária lá teve desculpa então há sim uma 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 vinculação da administração e a administração não pode violar isso e muito me estarece que a instituição que é encarregada da defesa da ordem jurídica passar ao largo de princípios elementares do direito processual não digo só do direito administrativo não do direito processual também ofensivo ao princípio da não surpresa está lá no artigo 9º do código de processo civil e tem tantos outros aqui para serem mencionados que eu reconheço o trabalho da sub-PPI claro como de todos os outros órgãos da instituição todos são dignos de aplauso agora o que eu não posso permitir ainda que saia vencida pouco me importa se eu saio vencedora ou vencida o que me importa é brigar pelo que é justo e pelo que é correto perante a lei e a constituição da república e é absurdo que se faça uma reengenharia extinguindo um órgão de execução de tamanha relevância como o órgão de registro público nem mesmo como vossa excelência sugeriram aqui que as atribuições da promotoria de registro público sejam diluídas entre as outras promotorias cíveis nem isso vai satisfazer a sociedade que vai ficar mais uma vez a céfala e certamente essas atribuições serão ocupadas ou reivindicadas por outra instituição lembram do que nós estamos enfrentando pelo desconsórcio aquele desconsórcio que nós sabemos ativo etc etc essa é mais uma que vai acabar lá subtrair da sociedade o direito de ter um promotor de justiça atuando na fiscalização dos abusos dos registradores públicos e eles agem abusivamente eu mesma tenho não só exemplo de várias amigas que são substitutas de cartório de notas como eu mesma tenho situações minhas particulares que mostram o abuso do direito o abuso de poder os registradores com todas as vênias pela palavra rasgada de uso comum que eu vou usar aqui mas eles se lixam se lixam para o que está na lei eles se lixam para o raciocínio jurídico eles se lixam para uma coisa que seja razoabilidade eles se lixam para a constituição da república e sabe por que? é muito simples eles não se submetem a fiscalização do ministério público eles não tem fiscalização eles estão acima da lei acima de tudo se valendo é claro de uma outra coisa que tem e tem muito mais do que nós o poder econômico de todos eles não deixar a sociedade acéfala isto é um 10 serviço que nós do órgão especial estaremos prestando à sociedade é um 10 serviço e eu não compactuo com isso agora em relação ao acréscimo de atribuição ao doutor Sérgio também é outro absurdo quando ele concorreu para deixar bastante registrado isso quando ele concorreu àquele órgão de execução ele concorreu a uma promotoria civil ele não concorreu a uma promotoria de registro público é uma especificidade que tem que ser oferecida ou desempenhada por um promotor de justiça que esteja disposto a estudar aquele tema que eu me lembro e devo confessar a vossas excelências eu não fui indagada sobre esse tema quando fiz o meu concurso eu só sabia abrir a lei de registro público e ver ministério público ali eu sabia de cor não precisava usar código nenhum nem lei nenhuma um aspecto de uma matéria de tamanha relevância não é só pela questão da grilagem não é pelos absurdos que eles fazem seja em qualquer situação tenho inúmeros para dar infelizmente tenho sido vítima disso mas eu me coloco no papel daquela criatura com as bênçãos de Deus eu conheço um pouquinho de direito então eu mesma posso pedir que ele suscite dúvida e encaminhe isso para um juízo para o judiciário e aqueles que não tem esse conhecimento jurídico vão ser atendidos por quem? pela defensoria pública? eles não tem promotor eles não tem ministério público que os socorra eles não tem um órgão de execução que exerça fiscalização e que limite os abusos de um tabelhão registrador então como procuradora de justiça membro deste colegiado e sobretudo como cidadão eu peço a vossas excelências que tenham um pouco de empatia com o cidadão que não não tem quem o socorra um pouco de empatia com aqueles que não conhecem o direito e que caem nas garras de um oficial registrador não extingam um órgão de execução da relevância da promotoria de registro público o próprio nome já diz a que se destina registro é público e se é público ele tem importantíssimo interesse social tem uma relevância social indiscutível e aí você vai extinguir esse órgão e diluir aquelas atribuições entre inúmeros outros é isso mesmo será que eu entendi mesmo que a proposta é essa com todas as vênias a quem pensa diferente é assustador o que nós estamos vendo aqui é assustador sem demérito nenhum ao trabalho da sub-PPI mas pra mim é assustador que um um órgão dessa instituição tenha perdido dias meses estudando um determinado tema sob o prisma de uma estatística de dados numéricos quando a questão é muito maior do que um dado numérico a questão de fundo é de significativa importância pra sociedade e isso foi desconsiderado aliás o dado numérico também vou dizer aqui pra mim também me surpreendeu um bocadinho isso ai saiu daqui será eu não vi nenhum entre entre todas as estimativas eu não vi nenhuma salvo o melhor juízo feita pela sub-PPI que justificasse a extinção porque em 2023 as promotorias de registro civil e ai me parece que inclui de registro público deixa eu me certificar registro público 2018 21 08 não não peraí registro público promotoria de registro eu tenho aqui um dado que diz PJ de registro público e de direito civil 1519 1519 processos até agora não me parece insignificante e eu examino isso a luz do que eu recebo em tutela coletiva eu não estou comparando a complexidade da matéria de tutela com a complexidade do registro civil mas há uma especificidade que tem que ser levada em conta e que não está sendo levada em conta nesses dados que foram que nos foram fornecidos pela sub-PPI malgrado o trabalho e a dedicação da sub-PPI não posso anuir com essa proposta seja está sendo extinto um órgão de excepcional importância para a sociedade seja porque não se pode sequer aventar da possibilidade de incluir atribuição não prevista por ocasião do concurso de remoção do colega não se pode acréscimo quantitativo é uma coisa e acréscimo qualitativo de matéria é outra esse não pode ser feito quantitativo sim o doutor Sérgio Bumandes jamais se opôs ao aumento de processos que fossem endereçados à promotoria dele e quero também fazer meu registro acerca do doutor Sérgio embora não esteja em discussão doutor Sérgio dividiu comigo um gabinete quando eu era promotora criminal lá atrás ele era recém-concursado e depois nos encontramos novamente em fazenda pública eu titular da sétima e o doutor Sérgio me parece que estava na primeira e eu acompanhava o trabalho dele acompanhava porque eu sou muito chata eu sou muito rigorosa com redação então eu olho vírgula ponto ponto e vírgula eu sou chatíssima meus filhos que pagam esse preço eu vi poucas pessoas escreverem tão bem quanto o doutor Sérgio eu escrevo muito bem não tenho a menor modéstia em relação a isso mas reconheço nele uma pessoa que faz frente a minha redação escreve muitíssimo bem excelente para o doutor de justiça qualificadíssimo é uma pessoa que eu pego o telefone para tirar dúvidas há muito tempo que nós não temos tido oportunidade de fazer isso não é doutor Sérgio mas sempre eu estaria pedindo socorro quando tivesse alguma dúvida então doutor Leone acompanhando vossa excelência a quem também respeito muitíssimo deixo registrado aqui a registrada a importância de se manter esse órgão de execução então eu meu voto é no sentido da não extinção do órgão se de todo eu me sair vencida voto no sentido de que não seja crescida nem uma vírgula as atribuições da segunda promotoria é possível então que se aguarde a extinção ou a remoção do doutor Sérgio para fazer qualquer tipo de modificação naquela promotoria obrigada excelência como vó a doutora Ângela tá sem som desculpe mas diante eu adiantar da hora não há muito o que ser dito até que muita coisa foi dita por ter participado do conselho superior da magistratura sei da importância realmente dessa dessa vara que estão querendo a extinção eu opino pela manutenção também dessa vara e caso haja uma mudança que seja feita nos moldes do que o doutor Ricardo Martins colocou ok muito obrigado doutor doutor Marcelo Dauta senhor presidente ilustres pares eu vou ler meu voto que é mais objetivo eu agradeço a oportunidade de poder falar e inicialmente queria elogiar que a sub-PPI que a sub-PPI trabalha realmente com afim com dedicação com interesse na melhor estruturação do ministério público e considerando as dificuldades que a gente tem hoje em razão dos limites que a gente tem de criação de órgão também doutor Sérgio é digno de toda todo elogio um dos colegas mais qualificados que eu conheço e que tem uma inteligência refinadíssima e rara então feitas essas considerações iniciais eu destaco aqui o seguinte os procedimentos referidos cuidam da extinção da quinta promotoria de justiça civil da capital e da promotoria de justiça de registros públicos e registros civil da capital e redistribuição de suas atribuições entre as promotorias cíveis da capital e a promotoria de registros civil da capital quanto a extinção da promotoria cível da quinta cível não há discussão o que eu estou vendo aqui que é um consenso o cerne da discussão é a registro público e também não há nenhuma discussão quanto a redistribuição daquilo que era da promotoria de registro público na atribuição de registro civil para de registro civil que ficaria então com a totalidade das atribuições de registro civil na capital então esse é o quadro que nós temos hoje a proposta diminuta de resolução constante do índice 1637 864 dos autos sugere que as atribuições de registros públicos da promotoria de registros públicos e registro civil da capital sejam redistribuídos entre as quatro promotorias de justiça civil da capital enquanto as atribuições de registro civil sejam acrescidas à promotoria de justiça de registro civil da capital a extinção da promotoria de justiça de registro civil é medida que lamentavelmente se impõe pois os dados estatísticos constantes dos autos indicam que o órgão de execução tem número de processos que não justifica sua existência se comparado com outros órgãos com atribuição similar nada obstante a necessidade de extinção deste órgão de execução é certo que suas atribuições em registros públicos mereceriam ser concentradas em um único órgão dado que a matéria é especialíssima e demanda estudo qualificado para a compreensão das peculiaridades das atividades notariais e registrais eu lembro aqui que não basta apenas conhecer registro mas também tem que saber notas que não se limitam às leis então as atividades notariais e registrais não se limitam às leis isto é lei de registro público e lei dos notários e registradores mas são regulamentadas por atos do conselho nacional de justiça e da corrigidoria geral de justiça do estado do rio de janeiro o conjunto de normas legais e regulamentares é amplo e exige habitualidade no seu manuseio daí porque a especialização se faz importante sobretudo para que os enunciados e procedimentos sejam adotados de modo a afirmar o entendimento institucional para a matéria do município do rio de janeiro e daí eu respondo a perplexidade do doutor leone se você tem quatro órgãos tratando o mesmo tema que é especialíssimo a possibilidade de conflito é maior se você tem dois a possibilidade é menor e eu vou explicar aqui ao final porque eu estou propondo dois lamentavelmente os exames constantes dos autos fixaram para o órgão especial apenas duas possibilidades a saber a redistribuição das atribuições dos registros públicos para as quatro promotorias de justiça conforme proposto na minuta de resolução referida ou a redistribuição das atribuições para as terceira e quarta promotorias de justiça cívica da capital conforme documento índice 1999829 e eu aqui já de antemão digo o seguinte não me agrada muito a gente fazer uma exceção a nossa comum o que a gente vem decidindo aqui quanto a postergar determinada atribuição num determinado órgão porque a gente tem sempre decidido que nós podemos acrescer a atribuição aos órgãos então essa é a primeira questão mas também não ficaria vencido aqui nisso estou só propondo a minha ideia aqui pois bem conto aqui então de novo o ideal seria a concentração da matéria em um único órgão mas a míngua de estudos nesse sentido tem que a melhor solução é a redistribuição para apenas dois órgãos vale ressaltar que a redistribuição aventada no índice 1999829 isto é para as terceira e quarta promotorias cívicas da capital é admitido estatisticamente conforme despacho índice 2337855 e assim está dito no despacho de acordo com os dados consolidados nos anos 2021 e 2022 seguindo o pacote de atribuições cívico é possível perceber que a divisão de atribuições mais recentes entre parênteses identificada como nova simulação que a nova simulação é exatamente deixar as atribuições da 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 terça e da quarta e concentrar o cívico na primeira e na segunda ela então diz assim não diverge proporcionalmente dos estudos anteriores e praticamente mantém as colocações no ranking de pacotes de atribuição valendo ressaltar que no derradeiro ano de 2022 um pouco mais distante dos impactos da pandemia a nova nova divisão causa uma diferença em relação às promotorias de justiça que receberiam integralmente atribuição do registro público que eu destaco aqui essa diferença no ano de 2022 data venda não é extraordinária e compreende os 200 processos por ano em média portanto 16 processos ao ano para cada promotoria cível e lembrando que embora haja uma diferença de 16 os feitos de registro público tendem a ser mais complexos do que os feitos das promotorias cíveis então esse acréscimo de 16 processos mensais nas promotorias cíveis talvez não impactasse tanto as cíveis quanto a gente imagina porque os processos das tutelas que ficariam concentradas na terceira e na quarta são mais complexos e continuo logo tal diferença não é capaz de afastar a constatação de que a concentração das atribuições em duas promotorias de justiça cíveis tem igual impacto se redistribuídas para quatro promotorias de justiça cíveis havendo na primeira hipótese o benefício da especialização do tema em apenas dois órgãos de execução facilitando inclusive a formação de orientações institucionais sobre o tema nesta linha de conta voto pelo acolhimento da proposta de extinção da quinta promotoria de justiça cível da capital e da promotoria de justiça de registros públicos e registro civil da capital e redistribuição de suas atribuições entre as promotorias cíveis da capital e a promotoria de registro civil da capital com a redistribuição das atribuições conforme a proposta de resolução a seguir dita e eu estou adotando aqui o estudo que está lá nos autos eu não estou inventando tem dois estudos esse estudo o que não acabou sendo adotado pela PPI é o que eu estou adotando artigo 1º ficam extintas a quinta promotoria de justiça cível da capital e a promotoria de justiça de registro civil e de registro de registros públicos e de registro civil da capital parágrafo 1º em razão do disposto do caput ficam acrescidas as atribuições da 1ª promotoria de justiça cível da capital as de atuar perante as 3ª 5ª e 27ª varas cíveis 2ª promotoria de justiça da capital as de atuar perante as 12ª 19ª e 36ª varas cíveis da capital 3ª promotoria de justiça da capital as de atuar perante as 28ª varas cível e de forma concorrente com a 4ª promotoria de justiça cível da capital perante a vaga de registros públicos da comarca da capital quando se tratar de feito de atribuição de registros públicos 4ª da 4ª promotoria de justiça cível da capital as de atuar perante a 39ª cível da capital e de forma concorrente com a 3ª promotoria de justiça cível da capital perante a vaga de registro público da capital quando se tratar de atribuição de registros públicos. Cinco. Primeira, segunda, terceira e quarta promotoria e cíveis da capital, as de atuar de forma concorrente perante as 47ª e 52ª várias cíveis da capital. Caberá aos membros, e aí vou completando aqui mais ou menos o que já estava na resolução. Então, voto pela aprovação da proposta, distinção das duas promotorias, redistribuição das atribuições na forma desse voto, embora, já destaque aqui, que não me reserva o direito de reconsiderar meu voto, caso a maioria se incline para a proposta que deu início, que foi iniciada com a doutora Telecheia. Como voto, senhor presidente? Doutor Marcelo, só para me esclarecer, então a vantagem que o senhor vê de redistribuir para duas é a só especialização? Só a especialização. É... Pô, não. Pera só um minutinho, doutora Luísa. Doutor Marcelo votou, apresentou uma proposta, e já estávamos todos nos autos. Eu vou... Posso prosseguir, eu estava conversando com o doutor Edilebre, parece que é uma proposta que permite a extinção dos dois órgãos. Concentrando... Permite que a gente faça a reengenharia, diferentemente dessa ideia, com todas as velhas, doutor Leone, até da sua fala, de que a centralização é uma boa para a unidade, mas eu acho que isso pode acarretar um efeito inverso, de centralizar uma pessoa que pode ser uma boa atuação, pode ser uma atuação ruim, mas nessa proposta não estaria centralizada numa promotoria... Mas em duas. Duas. Essa questão até de ter vários de entendimento é a nossa luta, mas isso é uma característica da instituição, então, mas essa... Mantém a extinção das duas, mantém a especialização em duas promotorias, mas não prejudica o interesse do colega Sérgio e permitiria, então, que pudéssemos fazer a reengenharia. Isso, eu vou até passar para a doutora Edileia ali o meu voto, para ela olhar a minha proposta aqui, para ela dar uma olhada, mas... Se eu não... Não propriamente essa minuta, esse estudo. É, não tem minuta, exatamente. Não tem minuta, mas aí a proposta, ela faria uma resolução vigorosa. Excelência, então ficariam duas de registro público e não atentos? Não, não, duas, duas, não. A promotoria de registro público e registro civil, que é que está vaga, ela seria extinta. As atribuições de registro público, ao invés de serem redistribuídas para quatro, seriam para duas, duas seriam somente cíveis, com a compensação em relação à extinção da quinta promotoria cível. E aí, então, se manteria. Duas promotorias extinguiriam a quinta cível e distribuiriam as atribuições. E a registro civil, registro público também, registro civil para promotoria de registro civil, registro público entre duas dessas cíveis. É um estudo já existente nos autos. É, eu até... É mais lógico, né? Se quiser confirmar com a doutora, eu diria que tem esse estudo nos autos, tá? É, deve ter sido daquelas que a gente determinou, vários estudos, vários estudos. Eu quero dizer que eu estou aderindo à proposta do Marcelo, doutor Leone. Doutor Leone está pedindo a palavra, doutor Leone. Doutor Leone, por favor. Diante de tantos votos aqui, de tantas posições, pelas minhas anotações, eu gostaria de que a Conselência me confirmasse ou não, sete pessoas até agora votaram pela não extinção da vara de registro público. Eu, doutor Márcio Planck, doutora Tamburini, doutora Angela, doutor Augusto Dourado, doutor Zé Antônio, me parece que o senhor não tem certeza, e doutor Alcôfra Miguel. E votaram, mais ou menos, para ser duas ou três, doutor Márcio Nobre, doutor Corregedor, doutor Atelé Géi, doutor Paredes, e eu não sei quem mais, disse que eu queria que a Conselência me confirmasse as posições. E ainda tem uma terceira posição, que me parece, que é da procedência total da resolução, se não me engano, foi da secretária deste órgão especial. O senhor pode confirmar os votos, como é que foram, são isso mesmo? Então, mas está surgindo aqui uma proposta, doutor Leone. E só para dizer o seguinte, eu estava aguardando os votos todos. O doutor já está aí votando. É, faltou, doutor, já tem que estar me olhando aqui doido para votar. É, doutor Elizabeth Carneiro também, doutor. Doutor Elizabeth Carneiro também, é, e o meu voto também. Mas assim, é, é, então, a questão aqui é que há uma proposta, é, um conjunto de propostas, que foi apresentada pela administração. Não teria como a gente fazer aqui, aprovou a extinção da quinta, não aprovou, porque uma coisa está atrelada à outra. A consideração que eu estou fazendo aqui é, aprovação e rejeição da proposta. Está tudo anotado, mas eu ia fazer essa observação final, aguardando todo mundo externar os seus votos. Mas surgiu uma proposta, levantada pelo doutor Marcelo, que se houver um consenso, eu conversei rapidamente com a doutora Edilé, que é baseada num estudo existente nos autos. Eu encampo como uma proposta da administração e submeto à votação. Perfeito. Ok. Ok. Porque isso atenderia ao colega e aos interesses da administração e os interesses institucionais, já que com todas as sustentações em relação à necessidade de uma especialização do registro público, seria atendido e não com um colega só. E aí, por isso que me pareceu bem interessante, porque eu não gosto dessa centralização, aonde é possível. Então, são dois. Não ficaria na mão de um colega toda a atribuição do registro público, com os problemas positivos e negativos daí decorrentes. E poderíamos fazer reengenharia e poderíamos atender o interesse público, porque esse caso já se arrasta desde 2021. A gente poderia lotar, porque nós estamos falando aqui, doutor Sérgio, nós estamos falando dele, mas nós temos hoje, são cinco cíveis, uma de registro civil, registro público e a de registro civil. São sete órgãos envolvidos. A gente precisa fazer, abrir o edital de três, com uma extinção de uma cível, três cíveis e poderíamos abrir essa de cível de registro público, quer dizer, dois órgãos que a gente poderia trazer para a reengenharia e poderia abrir três para os colegas concorrerem para a remoção. Então, Edilé, eu acho que podemos caminhar, porque aí depois a gente só faz a resolução com os termos do que já tem aqui nos autos. Sr. Presidente, eu faço adesão a essa proposta, então. Eu também. O doutor Jatay que não votou e doutor Elizabeth. Eu também. Eu estou votando, como o Marcelo falou, e acolhendo a sua... E já estava nos autos essa... Foi uma dos modelos, com estudos estatísticos. Então, basicamente... É, é uma posição... O doutor Sérgio ficaria satisfeito também? Claro. Primeiro, eu quero agradecer as palavras elogiosas a mim. Isso significa muito, mais do que, independente do resultado final dessa sessão, desse julgamento, a minha dignidade profissional não podia ser posta em dúvida. Claro que não. Eu nunca fugi de trabalho, nunca me opus a um acréscimo quantitativo. Meu ponto é o acréscimo qualitativo, como a doutora Márcia Tamborini frisou. Fora disso, acréscimo quantitativo, sem problema algum. Eu fico satisfeito, sim, com essa proposta alternativa. Obrigado. E deixando a restaça, doutor Sérgio, que eu sou, pelas palavras de todos ditas aqui, eu sou um colega de reconhecida competência e respeitabilidade. Isso está fora de questão. Longe de polemizar, mas não houve palavras elegantes da SUB em relação a mim. Longe de polemizar. É, mas como todos disseram aqui, foram uma lide, acalorada, e nós vamos superar todas essas questões. Isso. E aqui, e aí, já como eu também falei do senhor, mas aí eu quero também registrar o trabalho. Não é fácil, doutora Telaixé registrou aqui. É difícil, porque a gente desagrada os colegas e pessoalmente o trabalho da SUB... Hoje é SUB-PPI, né? A SUB-Procuradoria de Planejamento e Políticas Institucionais. Eu sempre friso nisso, porque através dessa SUB, que é conduzida brilhantemente pela doutora Edileia, através da sua equipe de colegas extremamente competentes, está aqui a Luciana, o secretário-geral de Planejamento, todos que exercem um cargo com muita competência, mas não é fácil conciliar todos esses interesses. Esse tema, por que não adotada essa proposta? Isso é deliberado no âmbito da SUB-Procuradoria e entenderam que essa era a melhor proposta. Eu também encampei essa proposta, mas diante de todas as relevantes ponderações que foram feitas pelos integrantes desses colegiados, em razão da sustentação e tudo que já foi dito aqui, eu não quero me alongar mais. Não, mas nós aqui não votamos. Eu não votei. Mas vai votar diferente, doutora Elisabeth? Vai votar diferente do que, Sérgio? Eu só queria... Eu prometo que eu vou levar menos de cinco minutos. Primeiro, eu só trabalhei em registros públicos, em comarca, desuso único. Me apaixonei pela matéria, mas é uma matéria extremamente minuciosa. Eu não consigo imaginar extinguindo a vara de registros públicos. Segundo, trabalhei minha vida inteira no crime ou comarca de Jesus Único. Conheço aquelas que o doutor Marcio falou. Aquela que eu chegava na terça, ia para uma comarca, na quarta ia para outra, na quinta voltava para o Rio e fazia tudo. Quer dizer, só procurar no interior, que tem essas comarcas que quase não se trabalham. E, realmente, agora eu entendi a razão de duas ao invés de uma. Gostei muito dessa proposta. Vou concordar, vou votar pouco. Mas eu gostaria que... Não conhecia o postulante de hoje, mas a impressão que me dá é que ele é um verdadeiro promotor de justiça. E me diz o que eu conheço de promotoria. Eu prefiro que ele continue defendendo, realmente, plano de saúde, essas coisas. Porque quem tem a perseverança de brigar todos esses anos que ele está brigando, vai ter força para lutar pelas pessoas que precisam. Vamos deixar o registro público para alguém que goste disso, de se debruçar sobre papéis, se debruçar sobre cartórios. E, por favor, fiscalize cartórios, que eles estão muito, 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 muito abusivos. O meu voto, então, é pela proposta do doutor. Eu esqueci o voto de todo mundo já. Doutor Marcelo. Senhor presidente, eu gostaria, então... Quando eu dei a temporalidade, foi para tentar arrumar uma solução, mas o terceiro a votar. Doutor Mesquita, doutor Anelme, eu acolho, eu acho que o doutor Marcelo... Eu vou inverter. Captou bem a... Enfim, essa proposta ficou lá atrás, mas ele resgatou e conciliou com aquela preocupação do doutor Leone, que eu tenho também em alta conta, meu padrinho como procurador no Cível, e já tinha me revelado, me externado, no sábado, essa preocupação do Conselho da Maestratura, em sede recursal, ter essa diversidade de posicionamento. Então, ela se reduz com duas. É, é, é... Eu só, eu vou inverter, vou inverter. Alguém discorda dessa proposição? Excelência, só tem um detalhe. Houve uma época, inclusive, eu continuo respeitando, sempre tive essa preocupação, esse cuidado de respeitar o trabalho excelente da subprocuradoria de planejamento. Eu me associo a todos os elogios que foram feitos. O problema é o seguinte, pelo que me parece, a extensão do meu voto em relação a qualquer proposta, pode ser tanto pela rejeição ou pelo acolhimento da proposta. Eu não preciso votar exatamente dando uma alternativa. Eu tinha até sugerido anteriormente, até pelo adiantado da hora, que fosse retirada e depois apresentada uma nova proposta. Porque aí a gente saberia em detalhe como é que foi estudada e qual seria essa proposta. Eu, em princípio, eu estou contra a extinção da promotoria de registros públicos. Eu não sei se... Pelo que está sendo exposto agora, eu só estou ouvindo, pela primeira vez, o voto do doutor Marcelo. Eu até reservei a possibilidade de retornar e modificar meu voto. Mas eu não me sinto seguro, apenas pelos debates, no mesmo sentido. Então, eu vou pedir vênia para ficar somente pela rejeição da proposta. Está legal. Alguém mais discorda pela rejeição da proposta que agora é encampada pela administração? Eu só acho que não podia manter promotoria de justiça, hipoteticamente, terceira promotoria de justiça cível e registro público? Melhor excelência. Com a nomenclatura? É uma pena que esse nome vá para o brejo, porque realmente... Se vai ter atribuição, não é? Sim. Tudo bem? Eu nem entrei nessa questão, porque eu acho que, pessoalmente, acho que não é muito relevante. Mas, assim, não, mas se a administração achar importante... Porque aí nós não vamos... O problema é que aí nós não vamos ter primeira, segunda ou terceira. Nós vamos ter que ter, então... Primeira e segunda. É, exatamente, entendeu? Primeira e segunda, cível e registro civil. Primeira e segunda, cível e registro civil. Primeira e cível, segunda, cível. Então, eu acho que fica um pouco confuso, pessoalmente, eu acho que fica um pouco confuso. Posso... Fica como uma sugestão, ok? E a gente vai examinar lá se é possível fazer essa... Que me parece também interessante, mas tem que saber se isso vai acabar porque tem atribuição mista. Isso pode criar uma complicação. Isso é importante para o judiciário, excelência. Sim, para ficar registrado. Então, vamos só ver se é possível, senão... Podendo... A gente recebe como sugestão. Então, eu posso proclamar o resultado? Não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí, eu quero... Foi perguntado se todos concordavam, sim, eu concordo, mas eu queria fazer a ressalva, né, que eu já fiz diante dessa nova proposta, de que eu sou contra, não especificamente para esse processo, mas só para afirmar um posicionamento de que o colega não pode... Ai, desculpa, eu estou muito cansada, como todos, né? Que ele... Ai, me fugiu a palavra. Acredito. Recusar acréscimo de atribuição. Isso foi falado assim, a questão... Eu até também não quero mais polemizar. Eu acho que a responsabilidade do órgão especial é fundamental nessa administração superior do Ministério Público. É importante que todos tenham ciência que existe uma fila de pedidos extremamente relevantes de atribuição, de desmembramento de órgão e tal. E, assim, mas a rigor atende as duas que a gente queria e, em nome do consenso e buscando sempre a resolutividade, consensualidade, atender aos interesses da instituição, a gente vai fazer essa encampação e poder resolver isso, que isso já está causando um prejuízo em não só na extinção desses órgãos, como também de não poder abrir o edital para provimento desses respectivos órgãos de execução. Então, eu vou proclamar o resultado alcançado por maioria da aprovação da proposta encampada pela administração dos estudos mencionados no voto do doutor Marcelo D'Alto, vencido o doutor Dourado. Presidente, pela ordem, são dez e meia da noite, esse processo é um processo demorado, tem inscrição de sustentação oral, só o relatório é enorme, eu queria indagar de vossa excelência e dos meus pais se nós não poderíamos deixar para uma próxima sessão. Redistribui, porque a relatora não estaria no conselho, no órgão, mas redistribui, não tem problema. Eu teria uma proposta. Eu vou fazer o seguinte, quer dizer... Deixa para sexta-feira, doutor Luciano, antes da posse. Não, sexta eu não posso. Olha só, a doutora Nelma não vai continuar no colegiado, não é isso? Teria que entrar agora. Então, não haverá mais tempo hábil para a realização de uma nova sessão. Esse feito vai ser redistribuído, eu vou encerrar a sessão e peço desculpas aos interessados, ao advogado que ficaram... O suplente não pode continuar, não? Não, não, aí é outra... O feito vai à redistribuição e, em razão do adiantar da hora, peço desculpas à parte, aos seus advogados, mas, infelizmente, não temos condição de prosseguir após esse dia de trabalho. Então, agradecendo muitíssimo... Um instantinho, desculpa, desculpa, antes de encerrar, eu só preciso de 30 segundos. Eu acho que, em assuntos gerais, eu não posso deixar, depois desse dia todo de trabalho, último dia de sessão, de prestar as minhas homenagens, né? Eu acho que é de todos aqui, doutor Mesquita, que não voltará esse órgão, até por questões de aposentadoria. Doutora Elisabeth, também, eu acho que por questões de futura aposentadoria... Eu me associo também, doutora. Também não vai voltar esse órgão de... Essa composição que nós estamos. Doutor Jatay, doutor Márcio, doutora Nelma poderão voltar, mas eu só queria fazer esses registros. Senão, os que não voltarão, e agradecer aqui... Eu me associo, doutora Carla. Eu também me associo. Eu também me associo. Dócio as palavras de vossa excelência, até porque contribuíram em muito para o brilhantismo desse órgão. Eu também me associo. É, todos nós aí vamos fazer esse registro, mas hoje, e todos estamos cansados, mas tenho certeza que faremos o registro na posse, na transmissão, faremos com mais calma, com mais tranquilidade, e poderemos fazer os devidos registros. E eu quero fazer, por questão que consta a ata, que nós estamos no ar há mais de 12 horas. Isso aí. Trabalhando pelo Ministério Público. Parabéns a todos. É a posse, na sexta-feira. Tá, parabéns a todos. Obrigado. O Ministério Público agradece a participação de todos os integrantes do órgão especial. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.